Senhoras e senhores, boa tarde. E aí, pessoal, boa tarde, um bom sábado para todos. A Fê Maria. O povo tá afim mesmo, Thales? Como é que é? O povo tá afim mesmo, é? O povo tá bom, acho que tá afim, acho que tá afim. Tô acreditando. É isso aí. O pessoal já começa a dar oi já, agora o pessoal tá ouvindo nós mesmo. Tão ouvindo? É, olha aí, ó. Oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, senhor. A Fê Maria. Nossa. Tá louco, tá louco. Bom, daqui a pouco... Atrasou, fez cocô, o que que é isso? É uma classe, assim, é uma fineza dessa galera. Então, Moisés que vem aí, aguarde, velho. Moisés tem que ficar ligeiro. Moisés é jogo duro, viu? Pois é, pois é. Bom, mas o pessoal tá chegando, né? Tanto o aluno quanto os professores, né? Tem mais gente que vai chegar aí. É isso aí. Olha só. Olha isso, velho. Tem bilhetes exatos agora. Não tem só o bilhetinho humano. Você viu isso? Acabei de ver. Deus meu. O Júnior é um fanfarrão. Eu preciso chegar junto. Fala assim, ô Júnior. Qual é que é, velho? Mas senta aquele loirinho lá. Aquele branquelo loirinho, sem vergonha. É, os caras ficam falando de claperão. Olha, PVNRD. É. A gente pensando no meu nome aí. É uma mistura, né? Tá doido, viu? E, ó, Rob, você fez uma ameaça? Olha o Moisés aqui, ó. Eu falo, velho. Ninguém vale nada disso aqui, velho. Ninguém, 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 ninguém. Isso aí. Ai, ai. Bom, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. O resto da galera não conseguiu entrar ainda. Bilhetes exatos. Olha a Isabela. Não, bilhetes exatos. Esse aqui é o seu perfume, Thales. Isso aí, ó. Olha. O que que é o meu perfume? Não entendi. Vai, Suzana. Eu acho que é melhor, às vezes é melhor não entender, né? Ah, para com isso. Não, você tá bom. Bom, o Moisés só promete mostrar que é bom nada. Você tá vendo? O pessoal é louco pra ver foto você, como que é, sem camisa, é isso? Quando eu falo pra eles, vocês são bobos, meu. Eu tenho foto do Thales e Sunga, eles ficam tudo louquinhos, viu, Thales? Mas eu não mostro muito. Você é mentiroso pra gravar bem, Rob. Ah, Rob, você não vale nada. Porra. É bom saber, é bom saber. Moisés, faça isso, velho. Não faça isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas, bom, melhor... Vamos no conteúdo que é melhor, né, Rob? Vamos, vamos, vamos. Ó, mandei mensagem aqui, não sei o que o pessoal não me respondeu ainda, não sei se vai entrar ou não vai. Vamos ver. Então, o pessoal vai ter que ficar assistindo a live inteira pra ver os professores que vão chegar junto aí, daqui a pouco. É isso aí. Olha, eu tenho uma foto do Thales. Olha isso. Dançando na aula? Você dançou na aula de hoje? Não, não, não. Não dancei. É que, na verdade, essa galera aí é tudo da Zueira. E aí, o pessoal... Eu coloquei... Eu sempre coloco uma música pra começar a aula, né, professor? Aham. E aí, eu disse que teve uma forma que eu dei duas aulas hoje. E aí, uma delas, eu coloquei o Sucesso Ragatanga. Não sei se você conhece. Sim, lógico. Então, eu coloquei o Ragatanga. E, na outra, coloquei um sucesso que um aluno da Humanas me indicou na terça-feira. Chamado Beijo no Umbiguinho. Nossa, esse eu não conheço. É, eu também não conhecia, mas ele me agraciou com esse momento. E aí, bom, rolou lá e aí o pessoal fez uma montagem da minha pessoa. Eu vou, inclusive, te mostrar, professor. Olha o que o pessoal... E você tá lá. Eu tava explicando o conteúdo. Aí, alguém fala assim, professor. Olha o que eu recebi. Olha o que apareceu na minha tela. Nossa. Eu sou, então, agora, o verdadeiro rei da pisadinha. Olha isso. É o bullying dos alunos. Olha quem chegou aqui, ó. Olha ele, que tá lá na lasca. Chegou o ditador, ó. Tavam chamando consigo. Ô, louco, olha. O cara veio de mano mesmo. Olha só. Aqui, ó. Vem especialmente vestido aqui, caracterizado. O cara tem que dar aula online e vai viajar pra Suécia e dá aula de lá, velho. É, aí, ó. Tá até com a roupa de esqui, pelo visto, hein. Ele tá com a roupa de esquina. Uma caracterização, uma caracterização, assim, especial pra live de matemática. Olha só. Tá bom, então. Muito boa tarde, senhores. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza, Pompis? Tudo bem. Olha, você já tava lembrado aqui, o pessoal pedindo. Quero Pompeu. Ah, não. É que eu tô com frio, né, gente? O pessoal tá comentando aí da minha caracterização. Pô, eu sou suscetível ao frio. Tá mó frio aqui. Ô, ditador Pompeu, onde você tá? Eu tô em São Paulo mesmo, em casa, aqui, ó. O louco, eu tô de manga de camisa e bermuda. Não, mas, óbvio, você é imune à temperatura, eu não sei explicar isso. Mas, ó, eu queria deixar uma coisa clara. Eu deixei o controle hoje passar pro Pompeu e o Pompeu se recusou a ficar responsável pelo controle. Tá brincando. Eu não sei de nada, eu não sei de nada dessa história. Não sabe de nada. Eu tenho comprovações aqui, velho. Eu não sei de nada. Mas eu diria que hoje é um dia em que o Thales tá se sentindo um pouco menos ditatorial do que a média. Ah, é. É o seguinte. Acho que a gente pode ser a besteira fazer esses comentários. Você tá afim de começar a fazer a primeira questão, já que você chegou aí? Porque eu preciso ver o que... Agora, eu cheguei agora. Porque eu tenho um professor que não tá conseguindo entrar e eu preciso ver o que tá acontecendo. Vai lá, dá um help aí pra eles. Dá uma ajuda nele e deixa eu pegar as coisas aqui. Peraí. Olha, a tirada da Manu foi ótima. Olha o que a Manu escreveu. Peraí, cadê? Tá aí, ó. Maravilhosa. Eu adoro essas coisas inteligentes. Eu amo. É você que incentiva, amor. Você é o problema. Não, não, não. A Manuela foi brilhante. Foi brilhante. Ó, perguntei onde você vai ficar gravado, vai. Tá bom? O link da gravação é o mesmo da aula, tá? Então, pode ficar cegado. Porque a gente sabe que não tem... Às vezes tem que fazer outra coisa, aquela coisa... Mas tem que dar uma olhadinha. Tempo terá, tá bom? Tem que dar aquela saída básica. Faz um turno no Rio pra introduzir a live, Rob. Já pensou, Rob, começar a fazer a live no barco, velho? Para com isso, meu. Nossa, aí é outro nível. Nossa senhora, o cara tá chamando a galera. Tá chamando bilhetes exatas. Olha só isso. Meu Deus. Pô, Bompeu, a hora que você falar, você começa aí, meu. Peraí, já o negócio tá demorando pra abrir aqui. O computador é uma carroça, né, gente? Sabe como é que é. Ah, tem bilhetes exatos agora. Não tem só bilhete humano. Agora tem bilhetes exatos. Que isso. Pois é, pois é. Tem bilhetes exatas, humana, biomedicina. Falta o bilhete de medicinos agora. Falta o bilhete de medicinos. E, ó, o pessoal que tá aqui, ó. Olha, Rob, já tá ganhando a recomendação do tio. Tá vendo? Olha, ó. Mas em qual das casas? Vamos lá. Ah, vai se catar. Em qual dos latifúndios? Tá bom. Ó, cito a presença do Ponce na live. O Ponce deve estar tentando entrar, hein? É um deles, Thales? Não, né? O Ponce ainda não. Ó, minha tela tá aí, Thales. Aí. Assim que você deixar, a gente começa. Bora lá? Bora. Então, vamos lá. Um imposto é dito cumulativo se ele incide em duas ou mais etapas da circulação de mercadoria, sem que na etapa posterior possa ser abatido o montante pago na etapa anterior. Então, fica acumulando. PIS e COFIM são exemplos de impostos cumulativos e correspondem a um percentual total de 3,65%, que incide em cada etapa da comercialização de um produto. Considere um produto com preço inicial C. Suponha que ele é revendido para uma loja pelo preço inicial acrescido dos impostos descritos. Em seguida, o produto é revendido por essa loja ao consumidor pelo mesmo, pelo valor pago, perdão, acrescido novamente dos mesmos impostos. Qual é a expressão algébrica que corresponde ao valor pago em impostos pelo consumidor? Então, qual que é a situação que está falando? Importante esse detalhe final, né, Pompeu? O que ele quer é a expressão algébrica que corresponde ao valor pago em impostos, não é o valor pago pelo consumidor. Teve gente que errou exatamente isso, né? O cara calculou quanto que o cara estava pagando, que era muito fácil até de fazer, né? Era mais fácil, né? Desculpa trabalhar, mas a gente tem agora a presença de mais um colega. Aê! Bora! Bora! Bora, turma! Agora sim! Que isso! Bora sim! Olha, eu não sei a divisão de vocês como ficou, mas em cima está o pessoal sem barba, embaixo o pessoal com barba. É uma divisão aqui, hierarquia. Ó, meu, está frio aí, hein? Tá, eu estou sentindo frio. Eu não sei como é que vocês não estão sentindo frio, velho. Ô, Jonas, Jonas, sabe que a pergunta que eu mais ouvi essa semana, quando a gente falou da live, foi essa, né? Cadê o Neto? Ele vai fazer aparecer o especial hoje, Jorninhas? Ele deve aparecer. Hoje ele está em prova no colégio. Então ele está lá na prova. Sacanagem, quem é o sacana que marca uma prova no sábado, pô? Pelo amor de Deus, viu? A mãe dele. Ela é a orientadora pedagógica do Notre Dame, e ela que faz marcação de prova e tal, e hoje foi o dia. Eu já sabia quem culpar. Ó, a Giovana está falando ali no chat que o neto do Jonas está correspondendo a todo mundo que segue ele no Insta. É, verdade. Está aproveitando a fama, está aproveitando a fama. A fama. Mas desculpe, né? Vai lá, segue aí. Vamos lá. Então, Rob, a gente estava conversando aqui sobre essa situação, então o pobre consumidor vai ter esses impostos incidendo duas vezes na mercadoria? É o que é a nossa realidade. Nós temos várias situações. Aliás, como ele fala aí no próprio problema, né? Onde que ele fala ali que isso é uma situação comum em qual? Cumulativo. Ó, PIS e COFINS, tá? E nós temos, o Brasil é um dos países que tem mais sobretaxação, que é muito horrível isso. Existem vários projetos para tentar mudar. A cada passo de revenda, você precisa pagar todos os impostos de novo, né? Exatamente. Isso. Então, vamos lá. Qual que é o preço inicial desse negócio? É C? Ele fala que é C. Beleza. Então, o primeiro passo aí nessa conversa é quando a loja vai lá e compra para revender o produto. É isso mesmo? É isso aí. Vai ser revendido para a loja, da fábrica para a loja. A loja já não vai pagar o C, né? Quanto que a loja vai pagar? Vai pagar C mais... C mais... C vezes o imposto. C I. Vamos colocar C vezes I? Depois a gente substitui o valor do imposto. É mais fácil. Ele vai deixar para depois. Então, beleza. Então, C é o preço que ela pagou, né? E aí, vamos supor que tem um imposto, sei lá, de I por cento. Esse I vai incidir sobre o valor da mercadoria. Exatamente. Aí, beleza. Vai revender para o consumidor agora. O que o consumidor vai pagar? Vai pagar isso aí que a loja pagou. Ou seja, a loja revende pelo preço pago, ou seja, C mais C I, acrescido novamente dos mesmos impostos. Ou seja, C mais C I vezes I. Isso daqui é o que a loja pagou. E ela vai pegar, olha só, e ainda vai incidir o imposto sobre isso. Isso. Certo? Certo. Isso é a nova incidência de imposto. Isso. E esse primeiro pedaço aqui da expressão é o preço anterior. Isso mesmo. E já tinha o imposto ali. E já tinha o imposto ali, exatamente. Agora, dá para a gente dar uma melhorada nessa expressão, não dá? Opa. Então, C mais C I, se a gente fizer a distributiva ali na segunda, na parcela vermelha, né? Isso daqui vai ficar C I, de novo, mais C I quadrado. Mais C I quadrado. Então, isso é tudo, certo? O que o consumidor vai pagar. Mas, como a gente falou, vamos dar uma simplificada aqui, né? C I mais C I dá 2 C I. É 2 C I mais C I quadrado. Isso. O Rob me disse que tinha uma pegadinha nessa questão, certo? E qual era a... A pegadinha que muita gente esqueceu que o que ele queria era o preço... Desculpa. O valor pago em impostos. Isso que está aí é o que o consumidor pagou. É o preço que o consumidor está pagando. Desse preço que ele está pagando, quanto que é imposto em relação ao custo inicial do produto? Se o custo é C, C mais... Tudo isso que vem depois é o que ele está pagando a mais. Esse é o preço inicial, certo? Então, a parte dos impostos é o que vem depois. É tudo essa parte azul aqui. É isso? Exatamente. Então, em impostos, a gente vai ter 2 C I mais C vezes I ao quadrado. Agora é só substituir. Agora é só substituir. A taxa de imposto é 3,65%. E se a gente passar isso daí para decimal, vai ficar como? 0,0365. Divide por 100, não é? Sim. Isso. Mais C vezes esse negócio ao quadrado. Qual a alternativa que contém isso, Rob? A alternativa E, note que o examinador não fez conta nenhuma. Ele até podia ter feito 2 vezes 0, 3,65%. Nada, deixou exatamente assim. Ele deixou indicado. Eu só queria ver se você sabia muito a expressão mesmo. Uma coisa... O bolsinho aí, grande bolsinho. Olha quem apareceu. O que é isso? Isso é um dia especial demais, gente. É. Um detalhe importante nessa... Um detalhe importante nessa resolução é a seguinte. Na verdade, dois detalhes. Primeiro, ele não fez conta nenhuma. E segundo, ele não usou a taxa de juros a não ser no final. Ele trabalhou com a taxa I, que é o ideal. Que o candidato, o vestibulando, tem que perceber que muitas vezes, fazer conta é perda de tempo, é desperdício de tempo. E aí está um exemplo clássico disso. Então, Jonas, muita gente marcou a alternativa C, porque o que o cara fez foi aquilo ali. C, daí tem 1,035 que vai dar o preço que o lojista vai pagar, e depois multiplicou novamente por 1,0365. Então, ficou isso aí. Só que isso aí é o valor total que o consumidor está pagando, né? E não é essa a pergunta. Uma falha de leitura, né? É. Uma falha na leitura aí que eu acho extremamente importante. E aquela coisa, né? Isso é coisa de velho, viu? Isso é coisa de velho. O hobby serve, eu sirvo, o ponce não. Como assim o hobby serve? Você está louco? Quando a gente teve aula no cursinho, o Ildebrando, o velho Ildebrando, não sei nem se ele está vivo ainda. Opa, acho que não. É. Ele falava o seguinte... Ele ensinou análise sintática. Ele falava o seguinte, toda vez que você for ler um texto, sublinhe os elementos importantes, veja o que é pedido, né? Sublinhe de forma diferencial, para que você possa resolver o seu problema. Seja ele qual for. Ele falava sempre isso. Grande Ildebrando. Exatamente. E de novo, né? Se a pessoa não tivesse essa ideia de colocar o izinho na expressão para depois deixar para substituir, ela ia com certeza ficar tentada a fazer várias dessas multiplicações no meio do caminho. e aí, no final, ainda não conseguiria encontrar a alternativa correta. O pior de tudo, ela teria que voltar para trás no final para chegar na expressão que o examinador quer. Então, por isso que a gente sempre fala também que quando você vai resolver um exercício teste, você não pode deixar de ler as alternativas para você saber onde você precisa chegar. Aí, isso aí é importantíssimo. Saber que caminho pegar pelas alternativas, né? Você precisa sempre ter em vista qual é o objetivo final, de que jeito as alternativas estão representando as coisas. Você bate um olho ali, você fala, opa, ele não fez nenhuma conta. Está tudo indicado. Então, eu não vou ficar perdendo tempo fazendo multiplicação, pegar esse 0,0365 elevado ao quadrado. Não, na alternativa não está elevado, né? Então, só deixa indicado. Aí, você tem essas dicas a partir da observação das alternativas. Nunca perca de vista, né? Onde é que você precisa chegar. A alternativa é que vai te dizer qual é o objetivo final. Ô, Tales, você que está controlando a tela. Aí, isso. Ô, Robin, o que é aquele negócio na parede aí no fundo? Olha, tem um timão, tem um remo. Lá atrás tem uma âncora. Olha lá, é o remo. Aqui tem uns barquinhos, tem um rabo de baleia. Robin, deixa eu ver se eu entendi certo. Você está estrimando diretamente do seu barco, é isso? Não, estou na praia. Não estou no barco, nada. Que barco? Seu próprio navio, iate particular. Ah, vai tomar banho. E, Pompeu, você está no Polo Norte? Eu estou, eu estou. Estou diretamente aqui da Suécia, gente. Ô, Tales. Fala, bom senhor. Por que que a alternativa A podia ser eliminada? É uma boa pergunta, hein? A alternativa C, o João já falou que daria para ser eliminada automaticamente. A alternativa A, será que é só... A alternativa A é só a aplicação dos juros. O imposto que o lojista pagou. E a alternativa B... É o dobro, né? Mas a gente sabe que não cresce em linear, né? É. Alternativa B não inclui o... É, a alternativa B é o dobro do... É. Eu acho que a alternativa B, eu acho que é mais provável que o aluno chegasse nela, né? Se esquecer... Ele está pensando em juros, sim. O segundo imposto... Exatamente, está pensando em juros, sim. Incide sobre o total. Incide sobre o preço inicial. Aí, eu acho que é uma conclusão... Uma conclusão possível, eu acho. Eu acho que a alternativa B também alguns devem ter colocado. Marcariam, né? Marcariam. Mas acho que a... Se não me engano, a que teve a maior incidência depois da... Qual foi a AC, viu, Conce? É, a AC é o pessoal do cursinho, né? Que eles ficam bitolados sempre, não ficam? É, o cara vai direto no valor final, né, Conce? O cara rapidinho, peraí, fala... A cada passo que dá, multiplica por 1,0635... Teve um ou outro, duas vezes isso, que foi 1,0635 ao quadrado. O cara pensou direto no aumento sucessivo... Mas esqueceu que não está perguntando o preço que o consumidor pagou... E sim, quanto que ele pagou de imposto. O valor total pagou em imposto. Porque, vamos lembrar que a gente está falando de uma prova do Enem, né? São 45 mil que eu sou de matemática. É claro que chega um momento que o cansaço vai batendo... Ah, o cérebro já virou mingau. Como é que é? Desculpa? O cérebro já virou mingau, depois de um tempo? O cérebro virou mingau, justo. Cara, é impossível você ficar concentrado esse tempo todo numa prova de matemática. Eu falo, a prova do Enem para mim é desumana, ela é uma prova que te testa física, psicológica e emocionalmente. Tudo, sabe? É o seu conhecimento, é o seu preparo físico e o seu preparo emocional. Você manter o cérebro raciocinando bem durante duas horas e meia, três horas... É impossível, é impossível. Você vai ter uma senoide, cara. Eu falo sempre pra eles, olha, vai acontecer essa queda no meio do caminho, é normal, tá? Por isso, você tem que estar preparado psicologicamente pra isso. Uma hora que o seu cérebro vai começar a confundir. Para, respira fundo e fala, pera. E vai em frente. Você tem que estar psicologicamente sabendo que você vai enfrentar uma prova que pelo tempo e pela exigência de raciocínio, você vai ter momentos de queda. É saber trabalhar com isso. Porque quando você está sabendo que isso vai acontecer, é mais fácil você administrar. Aí você fala, pera, agora estou cansado. Estou começando a divagar um pouco. E põe o pé no chão de novo. Esses momentos, né? Aquele momento de você parar, beber uma água, comer alguma coisa. Não é tempo perdido isso daí. Nada, de jeito nenhum. É recarregar a bateria. Recarregar a bateria. E aí, só pra fechar então, que tem umas perguntas que surgiram aqui. Então, por exemplo. Suzana pergunta aqui. A C que é o preço final, né? A C seria o preço final. Exatamente. O valor que a pessoa pagaria no final da brincadeira toda. Com os impostos e com o valor original. E aí tem o pessoal aí agora que ficou revoltado com a fala do hobby em cima do Enem. É, já vi. Sempre alimentando ódio nos alunos. Quarenta questões de matemática é extrema sacanagem com o vestibulando. É verdade. Mas eu concordo. Eu acho uma prova desumana, honestamente. Mas, é o que eu falei. Você entra no jogo sabendo a regra. A opinião de um professor não reflete a opinião do grupo. Sempre vou deixar claro essas minhas minhas minhas. Com certeza. Isso é a minha opinião. Opa. Com certeza. Por favor. Bom, até hoje eu nunca encontrei um grande matemático, além da gente, pesquisador e matemático, que gosta da prova do Enem. Porque quando você faz essa prova, o teu desejo é querer acertar todas as questões. Isso é terrível para a gente. Porque depois da décima questão, eu não consigo ler mais. Eu acho que nenhum de nós. Eu até gostaria de saber. Quantas questões você faz no dia, hobby? Olha, Ponce, eu não vou dizer quando você faz. O que eu acho é o seguinte. Eu já tentei. Você participou de vários anos que você resolve comigo. Isso aí a gente já fez, inclusive, depois. Eu tentei depois fazer como aluno. Eu não estava escalado naquele dia. Eu sentei e falei, vou tentar fazer esta prova como aluno. Cara, eu não tenho o preparo dele. Eles fazem simulados. Chegou num ponto que eu estava assim, caraca, sabe? Eu estava cansado, estava esgotado. Eu fiz acho que 20 questões de matemática e eu estava querendo jogar fora a prova. E olha que tem a da outra área, né? De português também, não tem? Não, no mesmo dia tem física, química e biologia. Sabe o que me cansa nessa prova? É a repetição das questões. Para nós que gostamos de matemática, você olha novamente o mesmo texto. E isso vai desanimando, 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 que te leva a erro. Isso vai te levar a erro. Eu acho que, olha, nem cabe a gente ficar discutindo muito a prova nenhuma. Eu só acho que é exatamente essa a questão, Ponce. Dava para fazer uma prova que avaliasse tão bem quanto com menos questões, com menos desgaste físico. Mas, talvez eles estejam querendo avaliar até a capacidade. Uma das habilidades que eles estão querendo avaliar é essa. Isso que eu ia falar. Porque, no final das contas, a prova é feita para não dar tempo. Fato. É isso aí. Todo vestibular é feito para não dar tempo. É importante que o pessoal só sabe administrar o tempo. É pegar uma questão e pular mesmo, não ficar preso ali. Exato. Porque o mais fácil é inderente a todo mundo aqui. Foi o que o pessoal falou. Isso é a gente que trabalha com isso. Mas com isso há um tempinho já. Sofre desse jeito. Imagina para a molecada. A questão é mais sobre se era necessária. Não, vamos mudar as regras do futebol. Agora, uma partida de futebol vai passar a ter dois tempos de 180 minutos. Nossa, que legal. Vai ter mais jogo para assistir. Pô, mas chega agora que o jogador vai não estar aguentando ficar em campo. Vai querer não chutar a cara do outro. Sabe? Não precisa. 90 minutos está bom para um jogo? Está até demais. Tem jogo que a gente olha. Quando joga esse time vagabundo, que nem, sei lá, Corinthians, Palmeiras. Depois de 40 minutos, já está de saco chequinho que eu estou vendo essa porcaria. Só quando joga o Santos, né, Ponce? Quando joga o Ponce, o Santos é diferente. A gente aguentaria um tempão, né, Ponce? Mas vamos deixar quieto, Ponce. O Rob, o Rob, o Itales, o Pompeu, o Jonas, essa conversa nossa sobre o tipo de prova é importante para eles, para terem consciência. Desde já, tem que ter um treinamento especial. Isso que é importante. É um treinamento especial. Tem que levar a sério todas as provas. Quanto mais provas, a sério mesmo. Porque a tendência é você ir cada vez melhorando. É como se fosse nadador, né? Primeira vez eu consigo fazer em tanto tempo. A segunda já vem por um pouquinho. A terceira, por um mês, eu não tenho. Porque assim ainda, eles precisam disso. Nós não temos que fazer coisa. E não vai esquecer. O importante da conversa é treinem desde já. O Jonas já quer falar alguma coisa, né, Jonas? Não, e uma outra coisa. Para nós, tudo bem. Mas a insegurança que eles têm, que nem saiu aí anteontem, a prova do Enem não vai ser realizada mais esse ano. Só o ano que vem, em janeiro ou fevereiro. Já estão mudando. Já não é mais isso. Aproveita e testa o coração na pessoa também, né? Exatamente. Então, está assim. E a insegurança desses meninos aí? Para nós já é um problema. Você imagina para eles. Mas, enfim. É por isso que a galera tem que fazer tanto simulado, né? Para conseguir pegar esse risco. Isso é verdade. Vamos fazer uma cena da questão? Vamos? Vamos lá. Você faz aí, Bombeu, também, essa? Eu faço depois? Vamos lá, vamos lá. Aproveita que você tem uma embala aí. E aproveita que a segunda questão é de geometria e o Ponce está presente. Ah, o Ponce está presente. Acho que o Ponce vai me ajudar nessa questão, hein, Ponce. Eu não sei nem qual é. Eu estou tonto, gente. Você vai gostar. Aquela questão da fulvestre desse ano, do triângulo. Ah. Bonitinha, Ponce. Bonita, bonita. Vamos ver o que o Ponce vai fazer dessa vez. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ler esse enunciado. Na figura, os segmentos AC e DE são paralelos entre si e perpendiculares ao segmento CD. O ponto B pertence ao segmento AC e F é o ponto médio do segmento AB. Por fim, ABE é um triângulo equilátero. Além disso, BC mede 10 e o segmento AE mede 6. Ele pergunta para você qual é a medida do segmento DF. Bom, se você, como Deus da geometria que você é, como é que você começa esse exercício? Bom, a primeira coisa que eu observo nessa figura é que eu estou vendo um triângulo retângulo. E isso que ele está pedindo me parece que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. É o triângulo, deixa eu ver se eu lhe lembrar, DCF. Ele me falou que esse segmento CD era perpendicular a essa base, né? É isso aí. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, é isso? Opa! Exato. Vou até grifar aqui, ó. Agora, o interessante é que esse cateto menor, pelo desenho, né? Que é o DF, parece que é o mesmo que é congruente ao... Eu não estou enxergando nada aqui, mas eu acho que é congruente ao EF, é isso? A altura do triângulo equilátero? Sim. O DC é igual à altura do equilátero. Esse segmento... Não tem depois essa informação ainda, mas o triângulo ABC, o triângulo ABE é equilátero. Portanto... Vamos marcar tudo aqui, ó. ABE é equilátero. Ele falou que ali é ponto médio. Está de mesma cor. O lado do triângulo equilátero é 6. Então, esse cara é 3 e 3, porque F é ponto médio, certo? Isso. Então, a gente já sabe aqui, por exemplo, que o cateto CF desse triângulo retângulo que o Ponce mencionou... Pode correr. Esse é 13, né? 13. 13. E essa altura do triângulo retângulo CDF... Olha o nome do triângulo, velho. Acho que hoje o pessoal nem usa isso para fazer bullying com os colegas, né, velho? Mas na nossa época era a fonte primária de bullying da galera da escola. Bom, temos aqui a altura do triângulo equilátero, que tem o mesmo tamanho da altura do triângulo CDF. Agora dá uma paradinha só. Parei, parei. Você vê que essa questão procura ver se a pessoa sabe o teorema de Pitágoras. Além disso, coloca duas figuras importantes, que é o triângulo equilátero, e saber achar a altura do triângulo equilátero, e acoplada com uma figura que me parece o retângulo, porque agora que você acabou de fazer, fez um retângulo, né? Perfeito. Que virou a diagonal do retângulo, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, e a altura de um triângulo equilátero, que também é obtida utilizando-se de um triângulo retângulo. Ou, alguns falam direto, L raiz de 3 sobre 2, mas acho que o interessante é a gente enfatizar aí que os dois, os dois, o cateto mesmo depende só do teorema de Pitágoras, né? O outro fica automaticamente determinado, né? O CF que você falou aí embaixo está automaticamente determinado. Eu acho uma questão muito legal. Eu vou perguntar para o Rob uma coisa. Tem alguma prova da Fulvestre que não caiu o teorema de Pitágoras? Não. São aquelas coisas que caem sempre, desde 1977, primeiro ano de Fulvestre, e eles adoram. Quando você tem geometria especial... Oi? Quando você tem geometria especial... Você sabe que o Ponce falou uma coisa, eu adoro no triângulo equilátero, tudo bem, o Ponce falou, o L raiz de 3 sobre 2, que o pessoal já tem na cabeça, né? Eu, o triângulo equilátero, já penso direto na trigonometria, porque o ângulo é notável, olha, H sobre 6 é o seno de 60, ou H sobre 3 é tangente, sabe? Eu acho a trigonometria muito útil em ângulo notável, né? Para eu não precisar ficar dependendo de fórmula, mas é. O L raiz de 3 sobre 2, essa é manja décima, né, Ponce? Não, mas eu, Rob, vou te falar uma coisa. Eu falei assim, porque a maioria dos professores fazem, eu não faço. Eu comento, né, porque tem aluno que gosta. Sabe por que eu, pessoalmente, não sou muito fã? Na parte de aula, né, para nós é indiferente. Porque eu já peguei, não é um aluno, eu peguei muitos alunos, que me pegam um triângulo qualquer durante o ano, e me chamam... Agora, a trigonometria se encaixa bem, ela tem que ser usada, né? Ela fica perfeita aí. Eu sempre falo, quando o ângulo é notável, a trigonometria é a coisa mais rápida que tem. É. Tem um 30, um 45, um 60, pode parar, meu cérebro está pensando em trigonometria. E aí, se o aluno conhece o resultado, né, em rádio 352, tudo bem. Nós estamos falando de um modo bem abrangente. Mas, olha, é uma questão simples, né? Mas, bem abrangente, ela tinha muitos caminhos para alunos, que é legal. Eu não gosto de questão travada, questão que tem saída única. Essa questão, o aluno tem muitos caminhos para sair, que é legal. É, a geometria tem essas vantagens, né? E eu queria enfatizar aqui, os alunos olham para esse tipo de questão e falam assim, ah, mas FUVEST não cobraria uma coisa assim. Estamos deixando bem claro. Cobra, cobrou agora, inclusive. Inclusive, é a questão mais recente possível que a gente podia pegar. A gente já viu tantas assim na FUVEST, pelo amor de Deus. É, tem que vai... Parabenizar a FUVEST por uma prova dessa, né? Foi boa prova, boa prova. Bom, vamos terminar, então. Seno de 60 graus vai ser cateto oposto, certo? Que é o H. Sobre 6. Sobre 6, que é a hipotenusa. E qual que é o seno de 60, Thales? Thales, ouvi dizer que você canta musiquinha, é verdade? Ah, meu, vamos focar na aula. Vamos focar aqui na resolução, vamos? Musiquinha, meu Deus do céu. Coloca aí, raiz de 3 sobre 2, pelo amor de Deus. Raiz de 3 sobre 2? É, vamos ficar nisso, senhor. Então, dá para a gente dar uma simplificada aqui, né? Isso. E o H vai ser? 3 mais de 3. 3 mais de 3. Tem unidade? Não tem, né? Não. Deixa isso aí, então. Então, agora a gente vai olhar para qual triângulo. Para o triângulo que o Ponce enxergou lá no começo, né? O triângulo CDF. CDF. O Ponce tem uma visão que, de cara, já foi ali no que precisava. É impressionante. Mas, ó, Pompeu. Diga. Se não tem triângulo retângulo, eu faço aparecer. Tem que fazer aparecer, não é? E o Rob sabe como é que faz aparecer. Como é que faz aparecer? Não sei, não sei. É só traçar perpendicular, né? É só chegar lá e chan, vai. Chan. É assim, velho. Traçar perpendicular é a coisa mais legal que tem, meu. E paralela também, né, Rob? Paralela, perpendicular. Olha. Nessa tem paralela e perpendicular, né? É o famoso primeiro postulado, né? O traça que eu garanto. Quer traçar paralela, tem um ponto mais reto? Traça que eu garanto. Já dizia Euclides. Traça que eu garanto. Eu também não escreviu isso. Tá bom. Não escreviu isso. É o primeiro postulado de Euclides. É o traça que eu garanto. Pode traçar paralela à vontade, por onde você quiser que ele garante. Ela existe e é única. Certo, Ponce? Perfeito. A função da paralela é para você transportar o ângulo. Ficou ali um pouquinho fora de prumo. Espera aí. Deixa eu trazer para cá a frase do dia. Você sabe que eu falo isso nas primeiras aulas de geometria. Eu falo, olha, hoje nós vamos ver um postulado muito importante. Uma frase brilhante de Euclides. Traça que eu garanto. E daí eu conto o que era. E o pessoal não esquece mais. É, porque vai traçar o ano inteiro, né? Exatamente. Se você não traça o ano inteiro, você traça paralelo. Ou traça as duas. Você acha isso natural para todo mundo, Rob? Olha, Ponce, eu acho que, não sei se é natural, mas é algo que eu, pelo menos, quando hoje eu meter, eu vou batendo desde o início do ano, porque tem que ficar natural. Se o cara não estiver pensando sempre, quando está trabalhando quanto em traçar paralela ou perpendicular, ele vai pegar, vai ter muitos exercícios que ele vai acabar fazendo por um jeito mais complicado, né, Ponce? Quando o cara desenvolve essa, não vou dizer habilidade, mas quando ele cria esse hábito, fica mais natural isso, eu acho que ele começa a conseguir fazer a geometria abrir mais fácil para ele, sabe? Olhar para uma figura já pensando, vou traçar uma paralela por onde, ou vou traçar uma perpendicular por onde, é, puta, sabe? É um hábito que tem que ter, não adianta. É um objetivo, né? A paralela eu utilizo muito para transportar o ângulo de uma posição para a outra. E também eu utilizo muito a paralela para criar semelhança, porque ela mantém proporção. Exatamente. E o curso todo envolve isso, sabe? Quando você usa Pitágoras, Pitágoras é consequência de semelhança. Quando você usa trigonometria, é consequência de semelhança. A base toda está na semelhança, né? É. E tudo isso vem do Teorema de Thales, só queria deixar isso claro. O de Mileto, tá? O de Mileto, vamos deixar muito claro. Exatamente. E o orgulho, nós temos o representante aqui, né? Exatamente. Um descendente direto do de Mileto. Bom, vamos terminar o negócio? Vai lá, vamos lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Ó, 27 mais 169 é 196, é 196, como o Ponce muito sabiamente disse. Se DF é o quadrado é 196, DF é quanto? 14. 14. 14. 14. Isso pode, alternativa A, correta. Ô, Pompeu, um objetivo educacional é mencionar rapidamente, lá no cantinho esquerdo, na parte superior, que o H podia ser obtido pelo Pitágoras. Acho que vale a pena. Nosso objetivo é esse também, né? Mati, aqui já, Ponce, você acha? Não, foi a primeira coisa, Ponceão. Primeira coisa. É, eu quero ver ali 3, 6 e H, já, Pitágoras já vem na cabeça. Legal. Diz que tem dúvidas no chat, gente. Ah, vou fazer por Pitágoras também, pronto. Tá vendo o que eu acabei de falar? Eu já percebi isso. Aí. A voz do povo é a voz de Deus. Ó. Não, mas é interessante. A gente atentou por Pitágoras e chegou em 5. Como assim? Vamos ver, vamos ver. Então, o triângulo AF, hein? Triângulo AF. Quem é a hipotenusa aqui? 6, né? 6. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado? 4. 4. Perfeito. Então, H quadrado mais 9 é igual a 26. Ah, errou a subtração. Ele fez 36 menos 9, 25. Foi isso. Ah, isso aí, então. Já era, já era. 27, né? E aí, se você... 27 é 9 vezes 3, se eu não estou muito enganado. Isso aí. Raiz de 9 é 3. Raiz de 3... E aí, só um parênteses. Deixa a catinha. Só um parênteses, porque a gente faz isso aqui para mostrar que deu a mesma coisa, mas na hora da prova, o aluno nem precisava tirar a raiz, né? Porque ele vai levar o quadrado depois no outro Pitágoras. Então, se ele quiser deixar o quadrado igual a 27, isso já resolveria o problema também. Exato. E, ó, só uma coisa. Eu queria responder uma pergunta da Vivian lá atrás também, que ela perguntou se toda vez que eu traço uma reta, posso garantir que tem um ângulo de 90. Vivian, não é isso. Você traça uma reta perpendicular para criar um ângulo de 90, porque a reta pode ser com uma inclinação qualquer. Você pode traçar uma reta a 60 graus, a 45 graus. Então, por exemplo, quando você tem um ponto aqui, como o Rob está dizendo ali, tem um ponto G. Porque quando você resolve traçar uma reta pelo ponto G, você escolhe que reta você vai traçar. Você pode fazer uma reta perpendicular, que forma um ângulo de 60, de 40, de 20. Você escolhe. Agora, quando você quer fazer aparecer triângulo retângulo, porque a gente sabe que triângulo retângulo dá para fazer um monte de coisa com ele, certo? Aí, na hora de você pegar a tua reta e traçar, você marca um ângulo reto, porque aí você vai focar, dentre todas as retas que você podia desenhar ali, você vai desenhar a reta que forma um 90 graus. É isso aí? É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá no terceiro. Vamos no terceiro questão, então. A terceira questão, a gente vai agora para a parte mais algébrica do negócio. Vamos partilhar aqui, então. Questão número 3. Vocês estão aqui na prova da UFURGS. Eu chamo de UFURGS. UFURGS. Eu chamo de UFURGS. O gráfico de FX igual a X ao cubo está representado na imagem a seguir. Qual é o esboço do gráfico da gente X? Que é a questãozinha bonita, hein, Thales? Mais 3x mais 1. Eu acho essa questão, Rob, sensacional. Eu também acho. Eu gosto. Para mostrar para o aluno, para o candidato, que se ele não souber fatoração... Pois é, porque o pessoal... Essa questão... Essa questão... Dá para aumentar um pouquinho a tela para mim aqui ou esse é o máximo? Esse é o máximo. Agora eu enxergo. Olha, é da prova... Desculpe só, Jonas, depois você comenta sobre a fatoração. Essa questão é da Federal do Rio Grande do Sul. Todo ano aparece esse tipo de questão na Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm uma cara para esse tipo. É. Eu recebo todas as provas do Rob, que agradeço bastante, viu, Rob? Não esquecer de mim. E... Estão maravilhosas. Tem sempre dois pontos de vista, viu, Jonas? Um você vai comentar. Mas o outro é observar direitinho o que está acontecendo, porque não precisa fazer conta nenhuma. Essa questão, ela tem dois objetivos. Atenge os dois, sabe? Sim. Então, a gente... Ele está pedindo para ver qual é o gráfico, né? A gente pode chutar um valor por X. Quem gosta muito disso é o Rosso, né? E ver o que acontece. Por exemplo... Vamos chutar X igual a zero. Vê quanto que dá G de zero. Aí o Jonas, por favor, dá uma olhadinha, Jonas. Quanto que dá G de zero? Dá um. Olha as quatro alternativas. Qual delas dá um? Perfeito. Bem observado. É só a D. Só a D. É. Só a D. Eu não enxergo direito, gente. Sabe? É isso mesmo. Mas é o jeito que eu comento. Falo, olha... É só observar o que acontece ali. É a substituição mais simples que você podia fazer, né? É verdade. A mais óbvia, inclusive, né? E se tiver empate, tiver duas ou três... Mais um segundo ponto. É. Até observa os gráficos inicialmente para perceber se tem alguma coisa que diferencia um do outro, sabe? Você já pode pegar esse ponto que está diferenciando. Exato. E aí, então, vou lá. Agora, tem um outro modo de fazer, que eu acho que é um pouquinho mais sofisticado, e o especialista no assunto me parece que é o hobby. Com respeito a todos. Porque ele me enviou um material tão maravilhoso para ensinar a transformação, que é difícil. Falta amadurecimento para os alunos, viu? Pelo menos eu acho no começo do curso. Mas você pode... É, com certeza. E o Jonas também. Agora, Jonas, comenta a fatoração, que seria outro modo. Talvez eles não gostem, mas é enriquecedor. Vale a pena, né? É, eu acho que as duas coisas são legais, as duas análises. Eu sempre falo o seguinte, esse... Quando eles me dão uma função e pedem um gráfico, eu sempre tento, em primeiro lugar, ver essa coisa de... Será que tem pontos que decidem? Eu pego um ponto que eu vi que é notável ali do... Eu chamo de notável aquele ponto que pode fazer a diferença, que está diferente de um para o outro. Pô, se eu tenho o valor numérico dele, muitas vezes eu elimino três alternativas. Eu tenho 50% de chance de acertar. No caso desse, eu eliminava quatro. Sabe? Ou seja, é a certeza do... Então, é uma coisa que eu faço sempre. Agora, eu mostro o seguinte. Bom, e se não fosse... Se eu tivesse que esboçar esse gráfico, não fosse uma prova teste? Aí, é legal pensar também na fatoração, né? Ali, pô, enxergar. O que você ia falar da fatoração? Fala para eles o que dá isso aí com você, ô, João Boniança. É o cubo de uma soma. Exatamente. Aquilo ali, a g de x, na realidade, é igual a quem? Ou seja, se a f de x é x ao cubo e a g de x é x mais 1 ao cubo, eu posso falar que a g de x é a f de x mais 1. São expressões muito parecidas de uma para a outra, né? Exato. É a f de x mais 1. Ou seja, ele pegou aquilo que eu brinco na aula de anotação f de x, que eu falo que é uma brincadeira de substituir o cara certo no lugar certo, ele substituiu x por x mais 1. Pronto, essa é a g de x. E aí vem a transformação gráfica. Você tem o gráfico da f de x? Poxa, se eu quero o gráfico de f de x mais 1, o que está acontecendo com esse gráfico? Como eu estou mexendo com x, vai ser uma, e eu estou somando, é uma translação horizontal, que é onde o pessoal, eu sempre falo, é o traiçoeiro, cuidado, o cara acha que se é x mais 1, vai andar 1 para frente. É só lembrar, o outro era igual a 0 para o f de 0. Esse aqui vai ter que ser igual a 0 quando? Quando o x mais 1 for 0, ou seja, o x for 6 menos 1. Então, é realmente uma translação horizontal, mas ele anda uma unidade para a esquerda. É, o meu neto estava fazendo essa questão comigo, e ele falou, pô, avô, isso aí é muito complicado. Eu falei, peraí, pega a função f de x igual a x. Como é que é? O gráfico é isso. Falei, e se for x menos 1? Ah, ele vai deslocar 1 para a direita. E se for x mais 1? Vai deslocar 1 para a esquerda. Aí eu fui comentando com ele. Aí ele olhou no gráfico, agora ficou fácil, né, vô? Agora ficou fácil. É isso aí. Mas é ver o que o Rob falou, é exatamente a arma que o cara tem na hora. Deixa eu falar uma coisa. Escreva aí, Pompeu. Primeiro, eu acho que é difícil para o aluno perceber que é x mais 1 ao cubo. Sim. Talvez no passado, a gente era treinado a saber isso, e a gente falava cubo do primeiro, três vezes, mas a gente... A gente decorreva muita fórmula, né, Ponce? Era outra época, né? Concordo. Então, realmente, eu acho um pouco difícil para os alunos. Agora, eu queria que só uma observação, para eles perceberem, ficar mais nítido ainda, quem não teve as aulas, que o gráfico do g, onde você estava mesmo, o gráfico do g, ele é o gráfico do f deslocado para a esquerda de uma unidade. Olha por quê. O g de zero... Traça uma vertical e põe do lado. G de zero é igual a quem? 1. O g de zero é o f de 1. O g de 1 é quem? É o f de zero. É o f de 2. Então, todos vocês, até pode colocar um pouco mais de exemplo, mas todos vocês conseguem perceber que o g, ó, o gráfico do g vai coincidir com o gráfico do f. O g é igual ao gráfico do f. Só tem uma diferença. Na vincissa... É uma unidade a menos. É uma unidade a menos, ó. O g fica igual ao f quando for g de zero e o outro for f de 1. Ou seja, uma unidade a menos. O g de 1 coincide com o f de 2, quer dizer, uma unidade a menos. Então, acho que o aluno pode perceber colocando só valores. E o gráfico do g vai coincidir se ele começar a pegar valores a menos. Sempre uma unidade a menos. O g de 3 vai ser o f de quem? De 4. De 4. Então, sempre uma unidade a menos. Mas eu acho que se eles for falar no chat, eles vão falar sim que eles preferem sempre colocar e sentir. É a frase que eu uso em sala de aula, viu, Rob? É um jeito meio pornográfico, mas quando eu vejo o gráfico, eu sou tarado por colocar e sentir. Eu atribuo um valor para o X e vejo o resultado. É isso aí. Maravilha. Uma coisa que eu acho importante nesse papo que nós estamos tendo, no primeiro e agora, é o seguinte. Em sala de aula, a gente faz. Aqui a gente discute todas as possibilidades, ver dificuldades. Isso aí é enriquecedor. Enriquecedor para o aluno. Porque ele começa a ver coisas. e pergunta no chat. Então, isso fica muito mais fácil dele tirar certas dúvidas e aprender coisas diferentes. E é superimportante. Então, Jonas, se ele tirar proveito de uma questão, já valeu a pena. Duas questões, melhor ainda. Eu penso sempre assim. É, mas é isso mesmo. Se ele não faz nada, ele não aprende nada. Eu até iria um pouquinho mais longe. Se fosse F de X mais 2, só para ficar claro, se fosse F de X mais 2, estaria deslutando boas unidades para a esquerda. F de X mais 3, duas unidades para a esquerda. Para aquele aluno que nunca viu, sabe? Pergunta para eles, ou otários, pergunta se eles têm dificuldades sobre a translação. Bom, se eles já ouviram a sua pergunta, mas eu pergunto. Rapaziada aí, eles ouviram o mestre. Como é que é essa parte de translação? É de boa? Vamos ver aqui. Se os meus alunos falarem que não souber, eu vou brigar com eles. É, fala assim, o Rob não explicou isso. Vamos fazer aqui. Contar, enchi tanto o saco deles com a aula de transformação gráfica. Aliás, vou contar uma história enquanto o pessoal vai respondendo. Sabe que teve um dia que ficamos no telefone, eu, professor Rob e professor Trindade, discutindo sobre como explicar essas coisas para os alunos? Aquela questão desgracenta, lembra? Lembro. Rapaz, vou juntar isso aí com vocês. No ano retrasado, em 2019, eu tive que dar essa aula. E eu preparei a aula, eu preparei a aula, eu preparei a aula e não estava satisfeito. Aí o Trindade, o Trindade é sensacional. Ele falou, ó, vem cá, vou te mandar umas fotos de como eu fiz essa aula. Tá? Putz, foi um show a aula. Um show. Sabe? ele fez o passo a passo com gráficos conhecidos, né? Porque na hora a gente está pensando numa coisa e às vezes tem uma coisa mais simples para se falar. E aí, eu fiquei com aquela ideia, fui, fiz o que ele falou, ele falou, meu, sensacional. Dei aula lá na turma de exatos, os caras olharam e falaram, pô, mas é só isso? Falei, é só isso. Aí você tem que fazer as composições. e uma aula que o Rob deu também, você fez aquela questão que era um exercício de aula, mas que tinha caído, não sei se foi na FUVEST ou em algum outro lugar, que tinha que fazer uma transação, enfim, e que você também fez três, quatro slides, foi, puxou, subiu, desceu, quer dizer, a explicação ficou perfeita, entendeu? Essa daí, eu acho que quem fez mesmo a primeira vez foi o Tales. o Tales. É? A da GV? É, a da GV, Tales, que você fez uma apresentaçãozinha e eu usei depois o GeoGebra. É, como que a gente troca informação um com o outro, né, olha só que barato. É, isso é legal pra caramba. E aí, Pôncio, respondendo aqui, respondendo aqui, Pôncio, para ti, o pessoal falou que, olha, translação, acho que vai agora, o pessoal, acho que foi mais sentido, mas que a dilatação é o de o bicho pega. E o Rob está rindo aí porque ele recebeu um comentário aqui, então você releva. Olha o que o Rob recebeu. Tem que colocar, tem que colocar os bilhetinhos aí, né, nessas trocas de questão ao momento do bilhetinho e colocar. Vamos fazer mais uma questão? Vamos, senhores? Pode ser? Vamos não gostar, foi o Tales que fez propaganda do Chocolatado quando é pequeno, eu gosto sempre de você. Sim, sim, não tem nada a ver com isso aí não, velho. Vamos em frente. Eu recebi um Chocolatado americano que é fantástico, deixa a gente mais forte, mais bonito. eu quero saber se é gostoso, se é o mais forte, o mais bonito, eu não estou preocupado, eu gosto de Chocolat. não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, eu vou enviar para vocês, é maravilhoso. você sabe algo da outra, não fica se pegando naquela que você não tem, porque os caras querem trabalhar com a que não tem, trabalha com o que tem, meu. Eu falo, se F de A é igual a B, F é menos um de B é igual a A. Lembra? Se você tem de um, você tem do outro. E é isso aí, essa questão é linda por causa disso, meu. Mata rapidinho. Então, já que você que deu aula disso aí esse ano, Rob, como é que você explicaria isso? Nossa, olha, primeiro, você sabe que eu fui ver se no original essa alternativa A estava correta, mesmo se estava faltando um valor numérico ali na G a menos um? Eu falei, será que o Thales errou? Depois eu vi que você tinha, eu sabia que você não tinha errado, né, Thales? Mas, poxa, mas sabe. Podia ter errado, mas nesse caso não. É, exatamente. Olha, eu ia ver exatamente com isso daqui, eu ia pegar valor, poxa, quando ele fala, vamos pegar uma por exemplo, a B, F a menos um de um é igual a G a menos um de um. Eu pensaria, F a menos um de um é igual a quanto? Eu ia chamar o problema de A. Se F a menos um de um é igual a A, isso quer dizer que F de A é um. E, portanto, G de A também tem que ser igual a um, porque eles estão falando que são iguais. Eu acharia o A, Jair. Exatamente. F de A é igual a um, já iguala lá, pega F de X ao quadrado igual a um, vai dar. A ao quadrado igual a um. A ao quadrado igual a um, vai dar que o A é um, porque ele dá o domínio ali maior do que zero, dá A igual a um. A imagem, a imagem, a imagem que é positiva, Roberto. Opa, a imagem, perfeito. A imagem é positiva. Você está com a razão. E o domínio é positivo também. Então, o A é um. Mas é bom falar para eles, né? O A não pode ser menos um por causa do domínio. Você estava com a razão. Eu troquei as bolas. Não, sem problema. Isso aí já matou o exercício, né? Oi? Nesse momento a gente duvida do enunciado. O Pôncio está falando. Exatamente. Eu até fui olhar e falei, não, o Pôncio falou, eu falei, me enganei. Eu tinha certeza que eu tinha me enganado. Não, não. Agora, por sorte, peguei essa daí que é a certa. Podia pegar a C também. F a menos um de quatro igual a G a menos um de quatro. Calma aí, calma aí, Vamos terminar aqui, então eu só vou mostrar. Mas aí já acabou, tá? Eu faço por vez. Eu faço por vez. Não, Robert, vê quanto que a G, G menos um de um. Isso aí. Segundo o Rob, G de B é igual a um. Sabe como é que eu gosto, Rob? Eu gosto de fazer o diagrama, sabe? Diagraminha de flecha, opa. Parece que o diagrama chama mais atenção. Eu não sei. Pra quem está começando, sabe? Depois quem faz, tá acostumado, o cara faz de cabeça. O problema é com isso, né? Quer fazer uma bola, então, aqui? É isso? Pra resolver o exercício? Termina só ele assim, depois você faz a bolinha. É, G de B é igual a um. Então é dois elevado a B é igual a um. E aí o B é igual a zero, né? E aí ficamos chocados, né? Porque o que o Rob suspeitava que era igual não é verdade, né, Rob? A gente se encolga rápido, né? Isso aí. Não, eu ia conferir depois o G de A se era igual a um. Eu ia pegar. Quando cheguei em A igual a um, eu ia ver. Na G de X, quanto que é G de um? Dois. Portanto, não é. Já ia passar pra outra. Aí, Pompeu, como o A é diferente de B, o F menos um de um é diferente do G menos um de um, né? Então essa é falsa. Isso aí não deu certo. A gente pode analisar a outra agora. Mas é legal isso pro aluno sentir que a gente na hora também olha uma coisa, acha que é, troca. É de um em um. Mas, Pompeu, você sabe que aqui eu não faço essa parte daqui do G menos um de um. Quando eu chego que o A é igual a um, eu já vou direto testar se o G de um quanto que é. Porque ele tá dizendo que tinha que ser igual. Sim, sim, sim. Bem atento. Perfeito. Concordo, concordo, João. É bom. Então, indo pra alternativa C, então, seguindo essa lógica de raciocínio, o F é menos um de quatro. Se eu já armar isso aqui de A, aliás, vamos usar um A, vamos botar a letra. Mas aqui de C, quer dizer que o F de C é igual a quatro. Isso. Então, se o quadrado é quatro, se o quadrado é igual a quatro, C é igual a dois. Agora, joga na G. Já quer jogar direto assim? Isso, G de dois, quanto que dá? Vai dar dois ao quadrado, também conhecido como quatro. Já era, é igual. Pois é. Então, a alternativa correta... G de dois é igual a quatro, G a menos um de quatro é igual a dois. Não precisa, mas nem só estou completando, só pra mostrar... Não, mas é bom falar, é bom falar pra quem está vendo pela primeira vez, Rob, mesmo que tenha dúvida, né? É que a... A gente não conhece quem está do outro lado, deve estar um com muita habilidade, outro mais ou menos, né? Então, tem que ser útil, pelo menos ele ter uma ideia. Eu ainda posso seguir. Legal, ó. Isso aí, a Júlia e também o Felipe. O Felipe estava usando o log, ou seja, o Felipe foi atrás da função inversa, a Júlia também usando a função inversa. Inversa. Vamos lembrar, gente, sempre que você conhece algo de uma das duas, ou da F ou da F a menos um, você conhece da outra. Se eu falo que F a menos um de cinco é sete, você na mesma hora pode falar F de sete é igual a cinco, que é o que o Conce estava sugerindo, que fica muito claro a função inversa. Faz as bolinhas que vai ficar bem claro, fazer o diagrama de vento. Eu, na verdade, peguei uma aula sua, viu, Rob? Não é... Eu peguei o teu estilo, porque eu sou fã dos exercícios. Isso aí é porque eu fiz tudo na bolinha, né, Fonse? A Isabela... E você repete, vai construindo. Isabela perguntando qual é essa propriedade. É a definição de função inversa, Isabela. Faz o diagrama, o Pompeu. Põe duas bolinhas. É o Thales, é o Thales que está desenhando esse ponto. Ah, então deixa para o especialista aí, né, meu? Eu vou demorar dez horas para pôr isso na tela. Mas, Rob, a sua disposição no material está fantástica, viu? A escolha do teu Zé está fantástica, amigão. Obrigado. É especialista, né, Fonse? O cara é especialista. É, mas no material do ângulo não está assim, não, meu. É um sofrimento. Fonse, Fonse. O primeiro de função é função composta. Eu nem dei função composta, porque o cara saiba tudo. Para nós é óbvio, né? Gostei bem, viu? Fui um sucesso. Outros que você colocou na aula foi um sucesso para mim, Rob. Valeu. Bem escolhido. Essa semana eu vou te mandar o de inequação produto e quociente e da função do segundo grão e você vai gostar. Ah, não. Eu já fechei os olhos. Acho que a gente trabalha parecido em geometria, mas eu não sabia que a gente trabalha parecido com álgebra também. Bom, está aqui. Vamos fazer, então, pelos diagramas? Vamos. A função f de x pega o x e leva no quadrado dele, né? É. Então, se eu tiver um valor aqui, a função f leva os valores de a em b. Aí chama a atenção que o a só tem positivo. Chama lá na atenção que vai do zero até mais infinito. bem na definição. Não, só para lembrar, só tem positivo. X maior do que zero. Aliás, uma coisa que a gente não falou aqui, mas acho que vale a pena sempre, é que essa anotação aqui significa, tem um pessoal que às vezes olha para isso e acha estranho porque está acostumado a pensar mesmo como... Mas cuidado, isso aqui é o coxete aberto. Isso aí. Só para deixar isso aqui explícito. E aí o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, o número zero, mas ela não pode, né? Então eu vou pegar o número um. Se eu pegar o número um, a função f, levo um no um, levo dois no quatro, levo três no nove, levo quatro no dezesseis. e a inversa faz o contrário. A inversa faz o contrário. Pega o dezesseis, e traz no quatro, pego nove, levo no três, pego quatro. Exatamente inverter o sentido da flecha, né? E exatamente a segunda flecha que você fez está associada com a resposta do problema. É, exatamente. Então, é esse caminho aqui que está gerando frente a resposta. O dois leva no quatro, a F leva o dois no quatro, a F menos um, leva o quatro no dois. Que depois que treinar bastante, é igual o que o Romulo faz. Isabela, aí você perguntou qual era essa propriedade, está exatamente aqui. Eu falei exatamente aquilo. Olha, se F de A é B, F a menos um de B é A. É isso que está escrito aqui, se F de dois é quatro, F a menos um de quatro é dois. Se F de três é nove, F a menos um de nove é três. A F, uma função leva, a inversa traz de volta de B para A. Troca quem é o X e quem quer o Y da função. Exatamente. Tem que tomar aquele cuidado para ver se a função permite que exista a inversa, porque a gente sabe que nem sempre a volta vai ser uma função, mas, por exemplo, então a função G, que é dois elevado a X. Na função G, a função G, então pega daqui e traz para cá. Então, se eu trocar o X igual a dois, isso aqui vai dar quatro. E a inversa, de novo, faz o contrário. Pega o quatro e traz para cá. E aí, olha que legal, se o cara tivesse feito só os diagraminhas e pego os números mais básicos, no segundo número que ele pegasse, ele ia acertar. Faz a diagraminha com um, dois, três. Eu acho que não é nem pegar o número mais básico, porque nas alternativas tem três valores numéricos. É isso, quatro, oito, um e dois. Esse oito já ia descartar, eu ia pegar um, dois e quatro. Só um dois e quatro e já acabou. Isso aí. A Isabela está dizendo que agora está perfeito. Legal, Isabela. E a Giovana diz que o hobby é rico em extras e é rico na vida. Olha, tá aí, onde ele é mais rico? Esse é uma boa pergunta. De amigos. O cara conseguiu virar a situação para uma situação fofa, velho. Olha isso. Não tem como. Olha o bilhetinho para o Tales, eu não sou um amigo. Tem um cara que se privou rapidamente. Perdi a respiração, perdi a respiração, Tales. É, mas olha, esse aqui está bem melhor do que os que a gente já viu aqui, né? É, os vídeos exatos estão muito mais mundanos, vamos dizer assim, muito mais apresentáveis do que ele. É. O homem está pedindo para o hobby pagar a faculdade dela. Aham. Bom, última questão, cinco, rapaziada. Vamos lá? Quatro. Não, a quatro já foi, né? A quatro a gente já acabou de fazer. Opa, não foi essa agora, não foi? É. Foi isso. Agora é a cinco e agora eu deixo com o Pompeu. Vamos lá, vamos voltar para cá, então. O que é esse exercício? Cinco da Unesp desse ano também, só exercício saindo do forno, é isso? É isso aí. Pois é. Exercício absolutamente recente aqui. Olha só, esse casaco é do tricolor, mas é claro, gente, mas olha isso aqui, eu estou de manto sagrado aqui apresentando. Eu vim caracterizado especialmente para essa live. Pessoal falando do Santos, o Mara Santos, velho. Aqui é um torcedor de verdade. Você sabe que aqui tem o pessoal, a maior parte do pessoal aqui acho que é santista, né? Os professores. Porque o homem é de lá, o Ponce é de lá. Ela já jogou bola, inclusive, com a rapaziada. E você vindo com essa, com essa camiseta, com essa jaqueta, não dá, não. Acho a mais. Agora, depois você pergunta para os seus colegas aí com quem eles já jogaram bola, você vai ficar meio abismado. Ah, é? Com quem eles já jogaram bola? Conta para mim essa história, velho. Precisamos ouvir isso. Vou deixar você primeiro resolver essa questão. Ah, vou ter que resolver na ansiedade aqui de saber essa verdade? É, a gente faz isso para prender os alunos na live, na verdade. É só por isso. Nem tem história nenhuma, é só para prender todo mundo. É uma jogada de marketing, isso, Thales? Estratégia, gente. Viu, Pompeu? Ele jogou para uma pessoa que o primeiro nome começa com P. Pompeu. Eu acho que não era nem nascido, coitado. Eu era atleta, vocês não sabiam. Vamos lá. Durante o surto de Covid-19, diversas reportagens procuraram explicar o ritmo de infecções causadas pelo corona nos estados brasileiros. Uma delas mostrou que nos primeiros 30 dias da pandemia, nos estados que apresentaram maior rapidez de contaminação, o contágio ficou caracterizado por duplicar o número de infectados em um período de tempo, variando de 3 a 5 dias. A partir dessa informação, o ilustrador de um jornal sugeriu o esquema seguinte para mostrar a diferença entre os ritmos de contágio. Aí ele fala para a gente, dado que a área dos círculos representa o número de infectados e que o círculo inicial possui raio unitário, quais devem ser os valores de R e Rão para que a imagem represente corretamente o crescimento indicado nas setas. Mano, então, vamos conversar aqui, né? Quais informações são mais importantes daqui? Jolinhas, fala para mim, qual que é a primeira coisa que você acha que é importante marcar no enunciado? Bom... Vamos grifar aqui, estou pronto para grifar para você. Tá. Como o raio unitário é 1, a primeira área... A informação é boa, né? É. Primeiro a gente grifa isso. Então, a área inicial da primeira bolinha... A área do círculo, como é que é mesmo? PR quadrado. Não é 2 PR quadrado? Não, que isso, pelo amor de Deus. Não é nem o comprimento, nem a área. O ponto fez assim, ele vai tomar. Beleza. Então, pi não tem unidade de medida, né? A área inicial vai ser pi. Legal. Agora, vamos olhar para a bola grande primeiro, né? Para a bola grande primeiro. Ele falou que duplica o tamanho a cada 30 dias, a cada 3 dias. 3 dias. 3 dias, perdão. Em 30 dias, duplica quantas vezes? São 10 períodos de 3 dias. Isso. Entendi. Então, vamos lá. Duplicando a cada 3 dias. Bom, o mês tem 30 dias, né? Dá para a gente separar 10 grupinhos de 3 dias, né? Isso. De maneira que essa área vai dobrar 10 vezes. Então, vai pegar essa área pi e ela vai dobrar 10 vezes, é isso? Assim que escreve? Isso. Vou multiplicar por 2 10 vezes, ficou 2 à décima, né? 2 à décima é 1024. Então, a área dessa coisa aqui é 1024 pi. Ah, legal. Interessante. Já dá para calcular o raio da segunda. Exatamente. Então, esse 1024 pi tem que ser pi vezes o raiozão ao quadrado, certo? Isso. Então, vamos lá. Pi vezes esse r ao quadrado tem que ser 1024 pi. Vou colocar até uma setinha aqui para dizer que a gente está falando de outra coisa, né? Bolinha, vai. Não gostei da minha representação, espera aí. Então, pronto. Muito bom, muito bom. Corta esses pis de um lado com o do outro, r ao quadrado da 1024, quanto que é o r, pessoal? 32. Isso é 1024 é 2 à décima, 2 à quinta. 2 à quinta. 2 à quinta, que é 32, né? Acabou? Já acabou. Acho que é bom a gente lembrar disso, né? Quando você está trabalhando com potência, tirar a raiz é dividir o expoente por 2, né? Exato. Então, esse 2 à décima vai virar 2 à quinta. Bacana. Já acabou? Só tem uma alternativa? Acabou. Só tem uma alternativa com isso. Inclusive, eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente discutir o quanto é importante você começar olhando as alternativas. Porque, lembra quando o Rob estava dando aquela aula magistral sobre função e ele falou, ah, ponto notável, aquele ponto do gráfico da função, que você consegue perceber que vai ser uma diferenciação entre as alternativas? Quando você olha para essa questão, você percebe que o Rzinho tem um monte de valor repetido. Então, se você começar calculando o Rzinho, o que vai acontecer? Muito provavelmente, você não vai conseguir determinar a resposta só a partir desse valor. Mas, se você olha para as alternativas, você olha, olha, todos os valores de Rão são diferentes. Então, só calculando o Rão você já mata a questão. E olha, já tem um monte de dúvida interessante sobre essa questão. se você começar pelo Rão porque pelo Rinho. O quem perguntou se sempre há algo unitário equivale a 1. Unitário, de 1. Área unitária, comprimento unitário, peso unitário. É 1. Unitário significa 1, perfeito. Uma unidade que fie, tá bom? Então, pode continuar 1 sempre. Aí tem um negócio para o Jonas aqui. Tá bom, Jonas. Não sei se você viu. Eu vi. Ah, então tá bom. Só para saber se você viu mesmo. Eu vi. Agora, pergunta da Júlia. Júlia, importante, Júlia. A área duplica. Então, de 3 em 3 dias, ela dobra. É 2, 4, faz o Pompeu C que está comandando aí. Vamos lá, vamos lá. Faz aí, área 1, área inicial, vai área 0. 2, 2, 2, aí depois de 3 dias, o que aconteceu? Isso. Ah, bom, depois de... 2 pi. 6 dias. 3 dias. Aí dobra, né? 2 pi. 4 pi. Em vez de por dia, que tal por primeira duplicação, segunda duplicação? Pode ser. Eu já acho legal escrever... Eu já... Ô, Rob. Ah? Eu já acho legal escrever 0, 3, porque sai direto, cara. Tá. Dia 3. Colocou dos dois jeitos ali, está tudo certo. É isso aí. Não, é que fica chamando a atenção. Você coloca 1, 2, a gente sabe que é, mas o cara pode estar esquecendo. Sim. Agora sim. Agora matou a pau. Agora foi o que eu ia falar. Tanto é que a Júlia já falou que entendeu. A Júlia já matou, tá vendo? Acabou. Não termina aí, mas já ficou mais claro. 2 quadrado pi era o que tinha no dia 6, aí duplicou, né? 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao cubo pi. 2 ao cubo pi. 3 ao cubo. Enésima duplicação. E a gente... Deixa eu separar aqui pra gente... Olha só, pompeu. Olha só um adicional. É só um adicional. Dia 6. Dia 6. É 3 vezes 2, não é? Dia 6 é 3 vezes 2. O expoente é 2. Dia 9 é 3 vezes 3. O expoente do 2 é 3. Dia 3N, exatamente. Dia 3N, é isso. Muito bom. Dá licença, gente. É isso, é isso. Giovana Serqueira, se ele tiver mais de um R, podia fazer por PA? Não é PA. Não é PA. Se ele tivesse mais de um R igual a 32, o que você precisaria fazer é olhar pra outra bola, né? Isso. Calcular o Rzinho. Aí você teria que fazer o cálculo agora do Rzinho. Isso é um cálculo muito parecido com esse. Só que aí você ia considerar que a duplicação acontece a cada 5 dias, né? Então, nesse período de um mês, que são 30 dias, daria tempo de você duplicar 6 vezes. Isso. E a partir daí você conseguiria calcular qual que é o valor do Rzinho. É isso aí, Marcela. Matou legal. Isso aí. Matou a pau. Olha, olha a dúvida da Suzana. Suzana, cuidado. Ele não tá falando que o raio é coisa... O número de pessoas é a área. É representado pela área, não pelo raio. Ele quer... Ele tá perguntando qual é o raio? Mas a informação que você tem aqui é que a área... Cadê? Volta lá. Aí mesmo, aí mesmo. A área dos círculos representa o número de infectados. É isso mesmo. É a área dos círculos e não o raio. Quando você fala que a quantidade de pessoas infectadas duplica a cada dia, quem representa essa quantidade é a área. Então, por isso que a gente precisa pensar pela área nesse exercício. E aí o Jonas vai falar novamente do Hidalgo Brando, né Jonas? É. Exatamente. Você sabe que eu vacilo várias vezes isso? Não sei se é a idade minha, mas eu vacilo. Leio uma coisa, penso outra. Tanto que ultimamente eu tenho até conversado com o Rob. Rob, dá uma olhadinha aí se não pensei errado, meu. A cada 10. Taís. É importante, tá vendo? Taís está perguntando por que igualou a pi r quadrado, que é a área do círculo, Taís. A gente pensou, Taís, na verdade de dois jeitos. Uma informação que a gente tinha, a gente sabe, ó, se você pensar que isso daqui é uma bola, né? Você sabe que se essa bola tem raio igual a rão, a área dessa bola tem que ser pi rão ao quadrado, concorda? Mas o lance é eu começar a pensar por aí não vai me levar muito longe, porque eu não tenho nem a medida do raio e nem a medida da área. Então eu preciso de um desses valores para eu descobrir qual é o outro, né? Para eu conseguir fazer a relação. Como que a gente começou? A gente sabe qual que é a área da bola inicial. Essa é uma informação que a gente tem. A gente sabe que essa área duplica a cada três dias. Então dá para você descobrir a área com que isso vai ficar, depois de trinta dias. E foi esse o caminho que a gente seguiu. Então por meio dessa informação de que duplica a cada três dias, a gente descobriu qual a área que isso tem que ter. E aí, bom, se a área é pi rão ao quadrado, dessa expressão, eu já descobri quem que é a área, né? Aí achamos o raio. Aí eu substituí aí para descobrir quem era o raio. Ver se faz sentido isso daí. E se quisesse, poderiam ter feito a mesma coisa para a outra, só que duplica a cada cinco dias. Então, ao invés de dar dois a décima, tá? Ali, ó, e se duplica, trinta dias de recurso, vão dar seis duplicações. Seriam dois a sexta. E chegaria no resto. Na mesma coisa. Chegaria no raio da pequena... porque, enfim, é bom que a gente consiga mencionar isso daí também, né? Então, para o caso que duplica a cada cinco dias... O Robin, esse tipo de questão está caindo com frequência muito grande. Sim. É bom que eles treinem isso, né? Com certeza. É que eu acho que para chegar em exponencial, Ponce, vai ficar... Porque agora eu poderia usar a PG, mas eu gosto de mostrar para eles o quanto o PG tem a ver com exponencial, essa relação que tem. Outro dia eu falei da reta com a PA e com juros simples. PG com exponencial, com juros compostos. Eu falo, vocês têm que começar a conseguir juntar essas coisas. Mas não agora, até o final do ano. Eu quero que vocês estejam assim no final do ano. Bom, duas coisas então para responder aqui para o pessoal. Se ele não tivesse dado o raio inicial, a gente não teria como fazer? Eu teria relação entre o raio inicial e o final só. Achar o valor exato não tem como, só uma razão. E aí o Ken, levanta isso aqui que foi, inclusive, respaldado. Como proceder quando não conseguir resolver ou empacar em uma questão? Às vezes eu faço, não consigo e fico meio desanimado nos estudos. Eu costumo comentar, posso tomar a frente a essa resposta, pessoal? Eu costumo comentar sempre para os alunos, no começo do ano o pessoal tem muito desespero em relação a isso, né? Às vezes encontra uma questão difícil, desanima. mas eu falo sempre que aprender matemática é você tentar escalar, sei lá, subir uma escada e entender graus nessa jornada. Você não vai dar um pulo desde o começo de um andar até o outro, direto. Não funciona desse jeito. Então, você precisa de exercícios que estimulem o seu conhecimento e que assentem o que você vai aprender. A matemática, na verdade, é uma caixinha de ferramentas. Cada vez que você aprende uma propriedade nova, um teorema novo, você adiciona uma ferramenta nessa caixinha, né? Claro que você, não adianta ter uma... Você, uma pessoa que não manja de marcenaria, sei lá, de nada. Você pega uma caixinha de ferramentas profissional, você não vai conseguir fazer nada com aquilo. Então, não basta você ter a ferramenta, você precisa saber usar. Então, as aulas, elas vão montando, te ajudando a montar a sua caixinha de ferramentas, né? E à medida em que a gente resolve os exercícios com vocês, vocês vão aprendendo maneiras de usar aquelas ferramentas. Nunca isso é uma coisa que termina. Porque, olha que maluca, você sempre consegue pegar e, sei lá, faltou martelo, vou usar aqui, vou bater com a chave de feina, entendeu? Você consegue usar essas ferramentas de uma maneira criativa para chegar em soluções, daquelas soluções que são fora da caixinha, que são muito legais. É fenomenal quando a aula bola uma resolução que usa os propriedades que usa os termos de uma maneira inesperada, vamos dizer assim. Mas, você precisa sempre ficar nesse exercício de você sempre expandir o limite de como você sabe usar as suas ferramentas. Não é uma coisa automática. É uma coisa que você está desenvolvendo durante o ano. Se você olhar hoje, o seu nível como aluno hoje, comparar com quando você começou o curso alguns meses atrás, você com certeza vai ver uma diferença gigante no tipo de exercício que você consegue fazer. Isso vai sempre aumentando. Você sabe que eu costumo fazer uma outra analogia com o Peu. Eu faço analogia com pirâmide invertida. Eu falo que é matemática e aí você começa a pôr uma pedrinha, depois duas em cima e vai. Às vezes a gente dá uma aula que ela fala mas isso aqui é tão básico. Eu falo, então não despreza essa aula básica que eu não estou preocupado com essa básica que é que te ensina o trinômio do quadrado perfeito. Eu estou pensando lá na frente, porque a hora que eu estiver em log, a hora que eu estiver em polinômio, eu vou estar usando o trinômio. Isso que eu estou falando para vocês de identificar um padrão na expressão, eu vou estar usando no final do ano. Ou seja, é isso. Isso que a gente brinca no começo do traça que eu garanto, sabe? Você vai usar a geometria toda, sabe? Então, aprender a serramenta, aprender a usar a chave de fenda e o parafuso para depois você poder usar uma, sei lá, uma... Tornigate, sei lá. É, uma coisa mais... Parafusadeira digital. Mas eu acho que, só para finalizar aquela nossa analogia, eu acho que, para que você consiga desenvolver esse seu negócio, você precisa ser muito, muito cuidado na seleção dos exercícios que você vai tentar fazer. Não adianta você perder tempo com exercício que é muito fácil para o seu nível, que ele não vai agregar nada no que você está aprendendo. Se você olha para o exercício e você já sabe resolver de cara, você já enxerga a resolução do enunciado, esse exercício não está te desafiando. Você não está, de fato, treinando as ferramentas como você deveria estar treinando. Então, sempre você precisa pegar exercícios que sejam desafiadores do que você está fazendo. E não adianta você exagerar também. Você vai passar 30 minutos olhando para o exercício e não consegue resolver? Então, essa é outra coisa que o Ken falou que eu queria tocar. Você fica desesperado porque apanhou o exercício ou você tropeça a volta e meia no exercício? Qualquer um de nós, né, meu? Quem é que já não pegou um exercício e ficou olhando? Você apanhou para a chuchu e depois vai olhar assim do lado, o colega fez de um jeito tão... Outro dia eu fiz o exercício, daí o Tales falou é, mas faz assim. Eu falei, caraca. Mas, é... Mas, ó, precisa ter uma noção em Donês. Eu lembro de um professor que falou o Glenn, falou que conhece o Glenn, gostíssimo o Glenn. Ele sempre falou assim, olha, é que nem jogar xadrez, entendeu? Você vai aprender como é que o peão anda, depois vai aprender como é que o cavalo se mexe. E, velho, e no começo você aprende as regras, mas você ainda vai sofrer para conseguir ganhar alguma partida. Entendeu? Agora, o que acontece é, a gente não pode desencarnar no caminho, né? Eu acho que, no final das contas, isso que a Manuela colocou aqui é importante. Porque, olha... Perfeito. Eu queria se precisar de ajuda só essa semana. Era difícil, mas eu não vou falar. É isso, velho. De verdade. E esse ponto que o Robert estava falando de resolver um exercício, a nossa próxima questão aconteceu isso. A gente teve uma discussão, eu, o Ponce e o Pompeu, sobre essa questão uma vez. Cada um de nós fez de um jeito. O Pompeu fez de um jeito, eu fiz de outro, e o Ponce resolveu de verdade. E aí é outro nível. Eu acho que a gente podia mostrar, inclusive, essa questão aqui agora. Essas questões... Só um detalhe. Essas questões que o pessoal está falando exigem treino. Sem treino, você não faz nada. Eu comecei no ângulo em 72. Ah? É. 50 anos. 50 anos. 72, Jonas? É. Ele era o Barba. Eu lembro bem do Barba, do teatro. E eu trabalhava no departamento de alunos e tudo mais. E lá tinha um cara que trabalhava comigo, que é engenheiro da Poli, o Márcio. Ele era de Araraquara. O Márcio, ele desafiava quem quisesse lá, dos alunos, para jogar xadrez com ele. Só que ele não jogava um xadrez convencional. Ele virava de costas para o tabuleiro e ele jogava de costas. se você fizesse um lance errado, ele falava, você está me sacaneando. Mas ele tinha uma perícia, um treinamento tão árduo, ele falou, meu, eu treino todo dia de uma a duas horas por dia porque eu jogo no time de xadrez da Poli. Então, isso é treino. Então, se você se habituar a treinar, é muito importante. É isso que leva você à frente. Vai levando um passo a cada dia e vai melhorando. Nossa, a Mariana falou de um filme maravilhoso, o Gambito da Rainha. Série, lindo, maravilhoso. Já vi, é uma série, né? Fantástico. Eu tenho um depoimento. É uma série, já vi. Viu, Jonas? Eu tenho um depoimento da minha vida. Eu estava no cursinho, tinha um problema no livro do Sid Guelho de Trigonometria, livro mais famoso da nossa época, década de 60. E era logo no começo do livro, capítulo 1, que ficava no finalzinho. E o meu professor se chamava de Vincenzo, nessa época, que o Rob conhece bem. Nossa. E ele falou, esse problema ninguém conseguiu resolver até hoje. E você sabe que eu que estava tentando, contando, tentando, tentando. Eu gostaria até de compartilhar depois com todos os meus colegas e os alunos curiosos. Tentando, tentando, tentando. Fiquei o ano todo tentando, não consegui. Isso é verdade, gente. O ano inteiro, não consegui. Entrei na Lúdico, mas fiquei com aquilo na cabeça, porque o professor Vincenzo tinha oferecido um sorvete que bom. Eu queria resolver a porcaria por causa do que bom. Verdade, viu? Mas fiquei com aquilo na cabeça. Eu acho que todos nós que gostamos de matemática sempre fica com alguma coisa na cabeça, algum dia a gente quer resolver. Mas o engraçado é que eu passei na USP sem saber resolver aquele e outros, hein? Eu tinha uma infinidade que eu não sabia fazer. E olha, hoje eu resolvo ele brincando. O que foi que aconteceu, Pompeu? Eu amadureci? Melhorou a minha visão? Eu estudei mais matemática para resolver o problema? Não. O problema era ridículo mesmo. Era ridículo. É que eu não tinha visão necessária. Eu precisava de amadurecimento. Isso acontece com todo mundo. Não pode é desanimado. Tem que valorizar, como o Rob falou, os conceitos básicos. Isso tem que valorizar. Tudo que é conceito é muito importante porque depois, com persistência, você vai fazendo um, dois, de dez acerta dois, depois de vinte acerta três, quatro, e vai indo. Olha, acredito. Usar esses passos para se motivar. Eu vou me ausentar por uns minutinhos só. Já volto. É, todos nós professores apanhamos muito nos problemas. Não pense que todos nós matamos. Se os alunos pudessem olhar a gente resolvendo o ângulo resolve de dois mil e dezoito, segunda fase, foi uma tristeza. O pessoal pediu para fechar a sala. Fecha a sala porque a gente olhava o problema e não sabia nem por onde começar. E depois que a gente descobriu o truque, para escrever, tudo aquilo era terrível. Sabe? Então, a dificuldade existe para todo mundo. Então, vai indo. Bola para frente. Vai estudando, valorizando os conceitos básicos. Pompeu, o Rob mencionou como é importante saber o produto notável. É um dos conceitos. Ele deu como exemplo um dos conceitos. Escreve na tela X quadrado. É só para dar uma ilustrada. X quadrado deixa eu fazer de preto. Espera aí. X quadrado mais 6X igual dá um espacinho maior, dá um espaço maior do igual é igual a 7. Só para dar uma ilustrada. Igual a 7. E vamos supor que a gente deseja encontrar o valor do X real. Vamos trabalhar com os reais. O que você acha, Tales, que os alunos estão pensando? O que eles estão pensando, olha, vai depender muito do aluno, mas acho que a maior parte deles pensaria em pegar o 7 e jogar para o lado da esquerda e tentar resolver alguns métodos que aprendeu. é legal. E vai pensar em usar aquela fórmula, não é? É, exatamente. Eu não queria usar essa palavra porque eu sei que não é do seu agrado, Ponce. Exato. Uma palavra herética, né? O pessoal fala básica, mas na verdade toda a história dos matemáticos diz que não tem nada a ver com básica, mas já virou tradição. Depois que o aluno entra no ângulo ou com outro curso também, isso não importa, ele começa a amadurecer e consegue, além de usar essa fórmula, ele também percebe outros detalhes. Quais são os detalhes que ele percebe? Ah, x quadrado me lembra de quadrado de alguma coisa, não é? Perfeito. Talvez a gente não consiga enxergar esse lado esquerdo da equação como quadrado de alguém. Exato. Você já foi mais além, é onde eu quero chegar. A gente não combinou nada, viu? Tudo automático. E Jonas... Cinergia, sinergia. E Jonas, eles também são contra aprender mais uma coisinha que envolve soma e produto, não é isso? Isso. Isso. Você acha importante soma e produto? Com certeza. É muito importante. Tales, nos últimos anos, tem caído na prova da Unicamp e da Fulvestre soma e produto? Só que ele não vai lá e pergunta, o cara tem que ter noção disso. Isso. Com certeza. cai muito, cai muito. Mais do que o pessoal imagina, inclusive. É. E os alunos têm uma recusa enorme. Alguns não, vão crescendo, é algo a mais, né? Então, ele já sabe aquela formulinha, depois ele aprende se um produto gosta, então ele consegue fazer algumas questões, aquelas que ele não consegue, ele volta, usa a formulinha. mas o interessante é que ele podia resolver todas só com aquela sugestão do Pompeu. Mostra pra eles essa sugestão. Vamos lá. Que é um agregado, o agregado que é legal, sempre com algo a mais, não é pra mudar a estratégia. Se você vai adicionando, a sua cabeça vai mudando com o transcorrer do tempo. No final do ano, você vira uma pessoa diferente. E a gente usa muito isso. Vamos só lembrar, né? Quando você eleva uma soma ao quadrado, como é que fica a expressão mesmo, Jorninhas? Quadrado do primeiro. Então, quadrado do primeiro. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Ah, bacana, bacana, bacana. Então, acho que o nosso objetivo aqui é tentar enxergar esse x quadrado mais 6x como sendo o quadrado de alguém, né? Exato. E veja, como aqui já tem x ao quadrado, vai ser o quadrado de x mais alguma coisa, né? Isso. Mas, bom, se a gente fosse abrir esse parêntese usando aquele lembrete, ia ficar quadrado do primeiro. Tá aqui o quadrado do primeiro, não tá? Isso. E aí, esse 6x, ele deveria ser duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mas quem tem que ser o segundo pra que duas vezes x vezes esse negócio seja 6x? 3. 3, né? Isso. Deveria ser 3. Ah, bacana. Então, x ao quadrado tá aqui. Duas vezes o primeiro vezes o segundo tá aqui, mas falta alguém, não falta? Falta o quadrado do segundo lá. O quadrado do segundo. Mas posso botar 9 aqui? Pura e simplesmente? Mudar a equação assim? Não, só não. Coloca do outro lado também. Ah, a equação é tua. Você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Desde que você faça os dois lados. Aí fica bonito, não fica? Porque o lado esquerdo você descobriu que é x mais 3 ao quadrado. E o lado direito ficou quanto? Dá 16. Ah, olha que delícia resolver essa equação desse jeito. É. x mais 3 ao quadrado dá 16. x mais 3, quem que é? Ou é quase ou menos 4. Ou x mais 3 é 4. Ou x mais 3 é? Menos 4. Menos 4. Aí daqui você tira, né? Que o x é 1. E daqui você tira que o x é? Menos 7. Menos 7. Pronto. Bonito, né? Bonito. Tali, você usa isso em geometria? Uso. A gente consegue usar isso em vários momentos, né? Na geometria. Sempre que acaba tendo um produto entre duas grandezas assim, a gente acaba brincando com isso. E aliás, é muito comum também aquelas questões de geometria que falam assim, olha, qual é a condição para que ela seja máxima? E aí cai numa equação, numa função quadrática. Isso é legal também para achar o verso das raízes da parábola. E a geometria analítica, você usa também? Não, na analítica então, tem conversa. Na analítica então... Isabela, não é não pensaria nisso, é que você não treinou. A hora que você treinar, não tem problema, tá? Suzana, não poderia colocar o x em evidência. Não, do lado esquerdo teria. Desculpa. Eu acho que o que ela quis dizer era lá no comecinho. O problema é o sexo. Colocar em evidência você pode, só que você não pode usar aquela propriedade que é o que eu acho que ela está pensando, né? Então, você pode colocar em evidência, só que você não pode estar fazendo nada além disso. Então, eu não posso fazer nada. O que ela quis dizer era, tipo, colocar o x em evidência e fazer meio que somar o produto aqui, entendeu? Não, eu acho que na verdade ela está pensando em fazer, sei lá, ou o primeiro é 7 ou o segundo é 7. Isso dá errado. Ah, não, isso daí é errado. Mas se você pensar qual o número que vezes ele mais 6 dá 7, dependendo do caso você consegue descobrir. Até aí você pode fazer. Qualquer coisa a partir daí tem que tomar muito cuidado, tá bom? É, aí tem que tomar muito cuidado. Isso não é uma equação produto, hein? Pelo amor de Deus. Agora, se o x for inteiro, o caminho é esse dela. É. Se o x for inteiro, aí quem que falou isso? Foi a Isabela? Foi a... Não, foi a Suzana. É, Suzana, se o x for inteiro, aí o produto desses números tem que dar 7. O único jeito desse produto dar 7... 1 e 7. É por seu inteiro. E o Otávio fala, qual é o único jeito de dar 7? Tem quase a possibilidade. Já que 7 é primo, ou o primeiro é 1 e o segundo é 7, ou o contrário, ou os opostos, né? Menos 1 e menos 7. Isso. E se a gente trabalha pouco, né, no curso, não sei, quando é real, quando é inteiro, né? Chama atenção, a gente trabalha separado, né? Não ao mesmo tempo. E a aluna aqui falou que nunca ia pensar em somar alguém de um lado, somar do outro e montar um produto notável, mostra como o nosso ensino é uma merda, viu? Sinceramente. Porque a gente aprende o produto notável e não usa. A gente aprende o produto notável para ficar cantando música. Quadrado primeiro, duas vezes, quadrado segundo, não usa. Ela não tem culpa disso. Porque se ela vê uma vez, ela leva um choque. Na segunda, ela já se importa. Na terceira, ela ultrapassa a gente. Eu acho que é sempre isso. É ter visto várias vezes para você ganhar o repertório, né? Porque no final das contas, é claro que a primeira vez que você vê isso, você fica em choque. Você fala assim, nossa, mas calma aí. Eu nunca vi uma coisa... Eu lembro da primeira aula que eu vi com o mestre Ponce. Nunca esqueça desse momento até hoje. Ele faz um negócio assim, mas meu Deus do céu, quando é que eu ia pensar uma coisa dessas? E hoje em dia, não que eu cheguei nesse nível, né? Porque a gente sabe que é um tanto quanto trabalhoso, mas essas coisas começam a fazer parte do nosso repertório. Começa a vir mais facilmente, né? Só para expandir um pouquinho do que o Ponce falou, acho que é muito legal você pensar desse jeito. É que só funciona para quando o x é inteiro, né? Mas dá para você pensar o seguinte. Aqui, usando a ideia ali que a Suzana sugeriu de colocar o x em evidência do lado esquerdo dessa equação, não dá para incluir o 7 nessa fatoração, né? Eu passei de x² mais 6x para x vezes x mais 6. Ou seja, eu tenho x que multiplicando x mais 6 é igual a 7. Mas só tem duas maneiras aqui de a gente conseguir desenvolver isso, né? Eu posso ter... Na verdade, tem os negativos também, mas enfim. Se você pensar nos casos positivos, você pode ter 1 vezes 7 igual a 7, certo? Você pode ter 7 vezes 1 igual a 7, são os jeitos de você multiplicar números naturais para chegar no 7. E, claro, depois você precisa considerar que você podia ter menos 1 vezes menos 7 ou menos 7 vezes menos 1. Então, você pode explorar essas possibilidades, né? Você tem esses dois caras sendo multiplicados e tem que dar 7. O primeiro jeito é se um deles for 1 e o outro for 7. Abra o sistema a partir disso e vê se você consegue desenvolver. Se bate essa resposta, né? Se dá para esse cara ser 1 e esse cara ser 7, ao mesmo tempo em que você chega nessa multiplicação. E aí você pode explorar essas possibilidades também. Quando o seu produto é igual ao número primo, isso tem poucos jeitos de fazer, né? É bem razoável você desenvolver. Se não for um número primo, aí vai abrir um número de possibilidades maiores. Vai fazer com 360. Agora, se em vez de 7 fosse 0, aí tanto faz, né? Aí não tem problema. Porque aí fica um produto igual a 0, um dos fatores necessariamente é do Luna. Tem que ser 0. Vamos lá, seu Tales. Problema 6. Vamos lá, vamos lá. Desculpa que eu me distraio aqui com o comentário. Vamos lá. Deixa eu abrir só um parênteses. Antes, eu esqueci de responder. A Giovana tinha falado lá em cima, que falou que a nossa conversa ali sobre a jornada matemática deu uma motivação para ela também. Apesar de não ter sido perguntada para ela. Eu acho que, na verdade, quando todo mundo aqui, todos os alunos começam a relatar a mesma coisa, né? Porque, às vezes, gera aquele sentimento de que, ah, mas só eu que não estou conseguindo. Todo mundo está entendendo tudo. Está fazendo todas as tarefas. Está super em dia no material. E eu estou atrasado desde a pulsa 2. Entendeu? Então, é bom o pessoal, como Marcelo, perceber que é um sentimento coletivo, né? E aí, a gente vai tentando se ajudar do jeito que dá. Porque, quando a gente estava, pelo menos, no presencial, você ainda consegue olhar para o lado e ver como é que está o pessoal, né? Mas, no online, a gente perde muito essa dimensão. E dessa impressão de que está todo mundo na crista da onda e você que está se afogando. Mas, enfim, vamos fazer a questão 6, então. Aqui, Juninhas, ó. A figura, o quadrilátero ABCD é circunscritível e o lado AB é um diâmetro da circunferência. O BD mede 7 e o CD e o CA medem 3. Quanto vale o diâmetro AB? Aproveitar aqui, resolver essa questão. Aproveitar que o nosso colega conseguiu voltar. Está aí o Robin. Eu já ia falar, ô, deixa eu entrar, meu. Estou aqui já há um tempão e você não deixa? É, sim, vão lá, tudo bem. Ô, Ponce, você quer fazer isso aqui, Ponce? Não, 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 não. Não, deixa eu. Oi? Vai lá, faz essa aí, Robin. Não, você acaba chegando. Ah, eu gosto dessa questão. Essa tem a sua cara. Tem vários jeitos para fazer essa questão. Essa questão a gente escolheu porque está no caderno de estudos. e daquelas questões que gravam para todo mundo. De novo, tem vários jeitos de resolver, né? A gente pode falar essa coisa tranquilamente porque cada um de nós resolveu de um jeito. Alês, sugiro antes de começar qualquer que seja a estratégia para ser usada que dê-me a lembrar as coisas mais importantes que tem no triângulo retângulo. Aí o Rob fala, o Popeu fala, o Jonas fala. Vamos falar tudo o que a gente sabe sobre o triângulo retângulo. Chamar a Doral, então. Vai lá. Ô, Ponce, vamos só falar uma coisinha. Você já tocou no assunto o triângulo retângulo por causa de uma outra coisa que a gente costuma falar sempre. Acho que você fala que nem eu, né? Eu não posso ver uma semicircunferência, Ponce. Eu também não. Sou tarado por isso. Olha a frase mesmo. Todo triângulo retângulo é inscritível numa semicircunferência. Essa frase eu acho que eu tenho ela na minha cabeça desde que eu me lembro de estudante de geometria com o professor Geraldo lá em Santos, o Ponce. Lembra do bom e velho Geraldo? Geraldo de Araújo Lima. Geraldo de Araújo Lima. É isso aí. Nossa. Um dos que participou da construção do Concorde. Exatamente. Falo que Santos era um berço de pessoas brilhantes. Depois já eram os caras ruins que nem eu e o Ponce. Mas olha... Né? Santos é que é do Ita, né? É um dos caras mais fodidos do Ita. Pô, mas então, já que vocês entraram... Pode falar, Ponce. Não, não. Eu também gosto de falar que a hipotenusa do triângulo retângulo vai ficar bem claro, né? Tudo que você já falou está claro. Mas a hipotenusa, além de hipotenusa, é diâmetro, né? É sempre diâmetro da circunferência. Então, se você faz um triângulo retângulo, qual é a primeira coisa que passa pela cabeça? Teorema de Pitágoras. Se você não matar o problema do Teorema de Pitágoras, por acaso tem algum ângulo... Como hoje apareceu no Triângulo Equilato, lá que o Robert lembrou, né? Se tem um ângulo conhecido, 30, 60, 45... Você já pode usar seno, cosseno, tangente. Eu gostaria até de lembrar um pouquinho que não precisa decorar a tabela, que dá para fazer as coisas bem fácil. Pega um triângulo retângulo, Thales, que tem um ângulo agudo de 45. Você está fazendo um problema. Não marco ângulo, só disse que os catetos têm medidas iguais. Eu olho para cá, a primeira coisa que eu penso, se tiver alguns dados, é o Teorema de Pitágoras. Outra coisa que eu penso... Puxa, tem dois catetos de medidas iguais. Nos ângulos agudos, tem medidas iguais. Cada um vai valer... 45. 45. Aí o Jonas ajudando. Eu não preciso de tabela. Eu olho e já mato de cabeça. Então, se um cateto medir A, com o P, o outro mede quanto? A Z também, né? Deixamos o mais difícil para o Rob, é importante usar o Rob. Famoso A raiz de 2. Agora, vamos supor que eu tenha usado o Teorema de Pitágoras, tenha usado, brincado com esses ângulos. Se eu quiser fazer seno, por exemplo, o que é seno de 45? Sem olhar a tabela. É o A. É o A. Que é o cateto oposto. Sobre a hipotenusa. O Tales também odeia decorar aquela musiquinha 1, 2, 3. Que é legal, é legal. Mas você ter a noção, na geometria, se olha o problema, já sabe a resposta. Que dá 1 sobre raiz de 2, de se racionalizar. O Tales não quer racionalizar. Para ficar bem famoso. 1 sobre raiz de 2. Não quero, não quero. Porque a galera racionaliza com uma necessidade, assim, mas tá bom. Foi lá. Vou te falar uma coisa, é mais prático do primeiro jeito, 1 sobre raiz de 2. Com certeza. Eu também acho. Eu sou pessoalmente contra a racionalização indiscriminada. O pessoal tem toque, o pessoal vê uma raiz embaixo e já sai racionalizando. Nossa, fica num desespero para tirar a raiz do denominador. Eu falo assim, parece que viveram no século passado, onde isso era necessário, por causa de precisão. Hoje, não tem a menor necessidade. O que é da racionalização, Fonse? Agora, vamos supor que ainda não tenha matado o problema. Não importa, eu tô pensando no problema hipotético. Eu não matei o problema. Eu falo isso para os alunos. Pense em Pitágoras, se tiver ângulo, pense em seno e cosseno, tangente, senão o quê. Lógico que se for triângulo isóscito, vai matar de cabeça. Mas se você ainda não matou o problema, sabe o que eu faço, Rob? Eu coloco a bola aí. Eu construo a circunferência. Ou eu traço uma perpendicular, altura, alguma coisa assim. Mas eu construo a circunferência. Os alunos não têm esse hábito. Por isso que é bom, quem tá assistindo, que o que eu mais uso em problemas difíceis de matemática é construir uma circunferência. Ô, Thales. Fala, bom senso. Para todo triângulo, admite uma circunferência. Existe sempre uma circunferência sempre uma circunferência. É bem facinho de justificar. É bom que eles têm essa noção. Eles podem colocar. Qual é a grande vantagem quando a gente coloca a circunferência? Se houver necessidade. A gente não matou o problema. É que eu sei, já que eu sei que a hipotenusa é o diâmetro, se eu marcar o ponto médio da hipotenusa, eu sei que ele equidista dos vértices, né? e aí eu consigo já... Vai lá, Márcio. Vai lá, Márcio. Marca o ponto médio para a gente falar em mediana. Só dá uma lembradinha, né? Peguei o ponto médio aqui, Ponsinho. Agora, se isso aqui é o centro da circunferência, eu sei que daqui para esse vértice, daqui para lá é tudo raio, e para cá também, né? Justifica mais uma vez para eles, por que que é o diâmetro? Marca com três traços, o Thales, para não confundir mais. É, não tinha percebido. Bem percebido. Volta um traço ainda mais. Ah, tá bom, tá bom. Boa. Justifica por que que realmente é o diâmetro, a hipotenusa. É, porque a gente sabe, e isso a gente aprendeu lá atrás, um dos jeitos, né, de a gente comprovar isso, é lembrar que, se eu pegar um ângulo inscrito, o arco que ele enxerga vai valer dois alfa, né? Vai valer o dobro do ângulo inscrito. Então, se eu sei que aqui é 90 graus, eu sei que esse trecho inteiro tem que ser o dobro, ou seja, 180. Significa isso que esse arco tem 180 pedaços iguais dentre os 360 que a bola foi dividida, não é isso? Precisamente. E quer ver outra coisa interessante? Se você, por exemplo, prolongar alguém, prolonga aí qualquer um desses aí, eu crio um novo ângulo. Novo ângulo inscrito. Tá bom, prolonguei aqui, ó. E liga num dos versos do triângulo agora. E fala pros alunos que quase todas as questões do simulado que ninguém consegue fazer, foi você que fez. E todas elas... Tá explorando, Thales, velho. Tá explorando. Aquelas questões de geometria chatas, né, meu? Quem é que põe no simulado, pô? Eu põe as legais, o Thales põe uma sem-vergonha lá, tá doido. Robê, eu gosto de falar também, eu tô igual aos alunos, cada ano eu fico mudando um pouco o estilo, vou me adaptando. Eu gosto de falar que a bola é um grande recurso pra criar novos ângulos, ou transportar também ângulo. Você consegue transportar o ângulo? Esse ângulo que você criou aí, vale quanto, Thales? Você já vai perguntando desse daqui? É isso aí, você quer saber? Pode ser os dois, pode ser os dois. Ensina a todos. Fala pra isso. Se for isso, ele sabe que é 90 graus, porque ele tá enxergando o diâmetro. Ou um arco de 50. Exatamente. E o outro? 45. E você começa a... É isso que eu uso pra matar os grandes problemas, né? Que aí o aluno olha, alguém vai olhar e falar, mas eu nunca ia construir uma circunferência. Isso eu sei. Porque eu também, quando era estudante, nem imaginava. Quando eu vi alguém colocar uma circunferência, eu falei, que diabo é esse? Não tem circunferência. Eu fiquei chocado. De onde sai isso? A partir dessa época, meu, eu fiquei tarado por colocar a bola. Quando ninguém matava, eu vou pôr uma bola prolonga aqui, prolonga ali, crio novos ângulos, e aí eu matava as questões. Aí o cara, pô, você é gênio. Eu falei, de jeito nenhum, meu. É que é sempre a mesma coisa. É questão de costume, é treino, é treino. É sempre o algo a mais, né? É um algo a mais. E vou te falar outra coisa. desenha para eles um retângulo agora. Em cima, sem apagar isso. Um retângulo. Sem apagar isso, pô. Só põe a tela um pouco para cima. Rob, eu quero propor uma outra maneira de mostrar que a hipotenusa é o diâmetro. Vê se você sabe. Eu acho que essa também é muito legal. imagina que é um retângulo. Imagina que é um retângulo. Deixa bem claro para todos. Quero mostrar para vocês que a hipotenusa é o diâmetro da circunferência circunscrita que circunda, na linguagem popular, os vértices do triângulo. Se você não tiver noção da circunferência, como a gente fez lá em cima, que o ângulo escrito é a metade da medida do arco que ele está enxergando, uma maneira de você fazer isso é através das diagonais do retângulo. Eu uso a lousa. Traça as diagonais. Vocês já enxergaram o que eu quero falar, não é? Eu uso muitos recursos quando eu consigo porque a pessoa não tem domínio dos ângulos. Viu, Rob? As diagonais se encontram onde? Ponto médio. Ponto médio. Ponto médio. É bem fácil de perceber que é ponto médio. E é ponto médio tanto para uma quanto para a outra. Aí o Pompeu olha e fala vamos chamar cada segmentinho que sai do centro até o vértice de R. Pode ser, né, Pompeu? Pode, claro. Vamos se quiser. Olha que legal. Quando você percebe que o aluno não tem domínio, né? Do outro recurso. E agora é só perguntar se você pode construir uma circunferência que passe pelos quatro vértices. Já que você tem um ponto que está equidistando de todos eles existe uma circunferência com centro ali e abertura R que passa, né? E aí você pode destaca para ele a mediana também para treinar. É, desenha a circunferência. Quanto mais a gente fizer melhor, né? É, só que desenha a circunferência E aí falta a coordenação motora. Olha, Thales... Está ótimo. Eu não faria... É uma circunferência. É um artista. Eu não faria nem um milionésimo disso, Thales. A gente sabe que faria, Thales, mas eu agradeço. Destaque agora, olha quantos triângulos retângulos nós temos aí, hein? Faz essa pergunta para os colegas. Quantos triângulos retângulos estão vendo? Aí o pessoal vai sofrer demais, Ponce. Aí, aí... Ah, não acredito, não. Pode questionar eles. São bons. Caros alunos, quantos triângulos tem aí, vai? Valendo... É o quê? Uma caixa de que bom? Como é que é? Uma caixa... Um sorvete que bom. Picolé que bom. Vamos ver se o pessoal responde. Quantos triângulos retângulos tem aí? Dois. Quem dá mais, quem dá menos? Quatro. O maior valor que eu estou chegando é quatro, Ponce, mas o pessoal ainda está pensando pelo jeito. Quatro está ganhando, hein? É, o pessoal está entre quatro e dois, mas o quatro está ganhando. É isso aí. Bom, quem viu quatro está vendo dois a mais que quem viu dois, né? Eu gostei dessa matemática dois a mais do que quem viu dois. Brilhante. Já chegaram dez, hein, Ponce? O que você aprendeu com o Ponce hoje? Que dois mais dois... Quem vê quatro vê dois a mais do que quem vê dois. É brincadeira. O Ponce me faz uma revisão dessa e fazia, gente, agora, olha só, matemática avançada. E isso tem um fundamento lógico danado. A gente está brincando, mas tem um fundamento, né? Porque se eu tenho... Quem tem dez bonecas tem duas bonecas. E o Rob gosta desse tipo de coisa. Opa! E eu achava estranho o pessoal falar isso. Pô, mas eu tenho dez. Mas se você tem dez, você tem duas. Se você tem dez, tem três. Tem quatro. Nessa live tem um professor de matemática, né? Tem. Tem um professor de matemática. Tem alguém ali que falou que viu 1024 trilhinhos, hein? Já estão traçando umas perpendiculares aí que não tem na figura. Legal. Dá um giz da mão nessa pessoa e manda desenhar os 1024 aí no desenho. Mas eu entendi o que eles pensaram, hein, Rob? Vocês podem realmente construir. De cada um, vocês podem construir dois, três, quatro. Vai dobrando mesmo. Traça ali umas perpendiculares para o centro. É. Mas sem construir nada. Só do jeito que está. É. Ó, as respostas estão variando entre dois, quatro, dez. São os que mais apareceram. Dá a resposta, então. Tá, Luiz. Vamos contar todos agora com os alunos, né? Sério? É. Bom. Ao vivo, ao vivo. É. Então vamos aqui, ó. Esse daqui, acho que todo mundo contou. E aí tem o oposto, né? Já são dois. Então, olha só. Essa diagonal determinou dois. Perfeito. E a outra vai determinar... mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Quatro. Do jeito que está aí, só tem quatro. É, é que o pessoal, a gente estava respondendo os outros triângulos, né? Porque tem outros triângulos além desses, né? Mas retângulo mesmo vai ficar com esses daqui. Mas eles estão certos. Pergunta quantos triângulos tem é interessante. Agora, pega um vértice, o Robert, o Thales. Pega um ponto na circunferência e liga o ponto na circunferência. Distinto dos vértices. E liga aonde? Ah, liga aos extremos. A extremidade diagonal. Exato. Você sabe que essa brincadeira, a gente fica familiarizados a partir da aula de hoje a ter o hábito de construir uma circunferência quando houver necessidade. Todas as questões que você colocou difíceis no simulado do ano passado que quase ninguém fez nada, vai indo nisso. Ah, nossa. Acho que o povo está jogando Thalias na fogueira, hein, velho? Deixa eu voltar a aula presencial. Eu quero ver o Thalias entrar no ângulo. Ele rampa abaixo. O pessoal é lá que você está jogando a fogueira aqui nesse chance, pô. O Thalias vai no ângulo hoje. Vai ter lá uma passeata esperando ele de porrete na mão. Não, mas é o contrário, Robert. O Thalias quer que a pessoa chegue até aquele ponto mesmo. Por isso que essa lá está legal, né? Se eles vão começar a ver isso, a partir de hoje, quando eles veem algum problema que o Thalias colocou, o Thalias falou, ô, Thalias, você é muito sapeco, hein, meu? Eu vou construir a circunferência. Liga lá, Thalias. Bom, vamos lá. Já esqueci, mas quero ligar o que é na onde mesmo? Eu já esqueci, já. Vou. Tem extremidade de diagonal. Tá bom. Olha que bonito. Isso aí, os alunos perceberam isso, né? Talvez vários que estão aí, por isso que eles falaram mais, mas aí dá para criar bastante. Pergunta que triângulo é esse. Gente, que triângulo é esse? Acho que a galera agora está... Robin, nós estamos brincando. Imagina se tem uma questão que começa na Floresta esse ano, hein? Para nós é óbvio, mas para quem está começando, não é tão óbvio. Bom, é isso aí. Eu quero vir matar agora aquele exercício de várias maneiras. Não, de várias não. Pelo amor de Deus. Tá bom, duas. Aqui, ó. Bom. O Ponce, quer reembar mais alguma coisa, Ponce? Já que você relembrou toda a geometria dessas três apostilas. Quer lembrar mais alguma coisa? É isso aí. É só o pessoal perguntando o que é esse triângulo. É retângulo mesmo. É retângulo. Retângulo. E mostra porque é retângulo. Mostra para eles. Todo triângulo apoiado num diâmetro é retângulo. Você já sabe que isso aqui é 2R, né? Que é, de fato, o diâmetro disso tudo. A gente sabe que isso daqui vai ser o 180, que aqui é 90, que isso daqui é o diâmetro que mede 2R da bola. Ou, de novo, se quiser sempre pegar, enfiar e abrir, né? Como já diria o digníssimo Ponce. É, eu tenho visto muitas questões desse tipo, viu, Rob? E... Eu fecho assim, poxa, eu quando era estudante não tinha nem noção disso. É que demora para a gente ter essa coisa do hábito de pôr na circunferência, de olhar a diâmetro. Isso aí não é uma coisa imediata. Eu sempre brinco porque a geometria é a plana, não é a geometria, mas de maneira geral toda matemática, mas na geometria o aluno às vezes fica chateado porque ele fala, pô, mas eu nunca ia pensar isso. A gente vai falando coisas para aquilo ali ficar batendo na cabeça e ao longo do curso, sabe, depois que chegar lá o cara já está pensando nisso, ou seja, esses truques que a gente usa acabam ficando uma coisa mais frequente. na primeira vez que a gente faz ele fala, eu nunca ia pensar nisso. Na segunda vez ele vai falar, porra, sempre ganha repertório. Na terceira o cara fala, olha de novo isso, por que eu não pensava? Na quarta ele pensa antes, é isso que acontece. A ideia é essa. Eu acho que em nossas aulas teria que ter espaço para isso, sinceramente. A gente, muitas vezes, não tem esse espaço. Às vezes os alunos veem a gente resolver de um jeito novo, de um jeito diferente, e falam, nossa, mas eu nunca pensaria nisso. Mas agora você vai pensar. agora você ganhou a ideia, né? E você pode reaproveitar da próxima vez que você encontrar uma situação dessas. Eu falei em várias salas já, eu falei em várias salas já, porque a galera sempre fala isso, né? Poxa, mas eu não ia pensar nisso. Bom, tudo que você aprendeu no começo você teve o mesmo estrelamento. Quando o pessoal aprendeu a resolver o equação do segundo grau, falaram que delta é B quadrada menos 4C, você fala que X é menos B, mais ou menos. Não teve nenhum que olhou para aquilo e falou assim, trivial. Normal, né? É intuitivo, intuitivo. É, entendeu? Agora, você faz tantas vezes, você faz assim, você nem quer achorar mais isso, você só aplica e já era. Isso aí. É, consulta eles se eles querem uma live só a gente explicando todos os problemas de geometria feito com bola. Tudo feito com bola. Não dá para fazer numa live só, Ponce. Todos os problemas de geometria feitos com bola vão ficar um ano. é chegar a prova e não acabamos ainda as questões. E eu quero ver aquele ali. Bom, eu estou tentando, estou tentando. Vamos. Vamos resolver isso aqui, vai. Pode ser? Paulo Ponce, a resposta do pessoal aí está para ti, tá bom? Queremos, queremos uma live com o gabarito do Enem, inclusive, o pessoal já quer com o gabarito, para facilitar a vida. Então, vamos criar essa. Vamos pegar todas as relações métricas, jogar no lixo de triângulo retângulo. Vamos mostrar que tudo é bola. Vamos pegar potência de ponto, jogar no lixo, mostrar que tudo é... Porque, na verdade, tudo é semelhança. Vamos pegar o teorema dos cossenos e transformar também em bola. Vamos pegar o teorema dos cenos, que o pessoal dá nome e transformar em quem? Bola. Que é de onde que nasceu. Vai enviar a visão. A relação do teorema dos cenos com a bola é ainda mais clara do que das outras partes, né? Com certeza. Com certeza. Aí eles vão superar a gente. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, já lê uma questão aqui, a gente tem que descobrir, então, o quanto vale o diâmetro. E aí, dada essa discussão toda, a gente espera que... Bom, já que isso aqui é o diâmetro, se eu ligar... Deixa eles falarem. Não posso. Aqui tem um delay. O falar vai ser complicado. Não, vamos lá, porque... Bom, vamos ver se o pessoal vai se manifestar agora. Depois que o Paulo se chama, o pessoal costuma responder mais. Bom, se motivam os alunos a participarem. É uma coisa fenomenal. É, eu dou aula, eu pergunto, ninguém responde nada. Entendeu? Eu posso fazer uma pergunta aqui, tem torrenciais respostas aqui. Bom, vê se vocês conseguem construir triângulo retângulo nessa figura. Observem que o AB é diâmetro. E se é diâmetro, é hipotenusa. Só que tem que construir o triângulo retângulo. O Tales gosta de fazer isso aí. Olha o pessoal aí falando. Tales, você magoa as pessoas, tá bom? Eles respondem para você sim. Você nunca vai ficar falando sozinho. Vá. É bom. Pode ser mandou ver lá. Liga C. Ou D. Liga C dentro ou D e A. A com D, né? D e A. Vamos ligar, então. Se você ligasse o D com A, tem aqui esse triângulo. Ótimo. Ah, por uma reta, né, Tales? Desculpa. Nada, eu quis sacanear. Eu falei uma reta entre D e A, né? Rob, por que você não escreve, velho? Fica aí no BD. O cara fica aí causando, mano. O cara fica aí causando. A pessoa que tá aqui só pra tumultuar, velho. Pode ir nascar, Rob. Bora aí. Não, é porque eu fiquei pensando que é um outro arco que vai fazer outra circunferência. O Pão se não falou, né, Rob, que tem bola em tudo. Bola em tudo. Eu já fiquei achando que ele ia fazer uma outra bola. Tá bom. Deixa você ligar alguma coisa depois do Jean-Geor. Eu quero ver. Tales, cadê aquela animação? Vamos trocar uma ideia. Tales, marca o 90 no D. Foi aluno que sugeriu isso, não foi? Foi. Olha, eu tenho que parabenizar esse aluno. Ele abriu uma solução bonita. Talvez não saia tão rápido quanto aquela que você tá programando. Por que bonita? Rob, olha a sacada. Ele poderia ter obtido o triângulo retângulo com C. O ACB também é reto em C. Mas essa do ADB... Essa do ADB... Acabou dando origem a um outro triângulo em os ossos. É que é legal, né? O ACB em os ossos, não é? Isso pode dar ideias. Um triângulo em os ossos, você consegue também traçar perpendicular, né? Traçar altura e criar triângulos retângulos. Sem se preocupar se isso vai levar a alguma coisa. Mas é boa, né? Criou um triângulo retângulo. Criou um triângulo isósceno. Traçar altura e cria triângulo retângulo. E isso é uma curiosidade do meu amigo Alisson. Se a gente prolongar esse C, essa altura relativa ao C, será que vai dar no vértice B? Deixa essa resposta acutada. Ô, Robin. Ô, Jonas, hein? O Jonas tem que participar aí. O Jônia tá tímido. O Jônia tá tímido. Vai dar no vértice B? Não, mas... Não, mas vai dar num lugar legal, hein? Vai dar num lugar muito legal. Olha, tem uma pergunta aqui que eu já queria responder. A Jônia perguntou se ligar C no centro e D no centro vão dar dois triângulos isóscenes. Perfeito, Jônia. A Jônia com outras ideias. Na verdade, três, né? Porque vai ter o A centro C, o C centro D e o D centro B. Então vai ter direto três triângulos isóscenes. É, esses caminhos ajudam bastante. Fala o que você pensou, Robin. Não se ligar ao C com... Se prolongar essa perpendicular A e C, ela é uma mediatriz desse segmento, não é isso? Sim. E o que a gente sabe de a mediatriz de um segmento numa reta, numa circunferência? A mediatriz da corda passa no centro. Vai passar no centro. E, aliás, o circuncentro é o ponto de encontro delas, né, Erson? Ou seja, a distância do centro até D é igual ao do centro até A. Por isso que é tão... Pede para eles não ficarem anotando, nós só estamos brincando para a gente comentar. Lógico. E aí apareceu uma coisa que eles viram nas últimas aulas. Acho que é a aula 14. Pega o ponto... Pega o... A projeção... O ponto médio do lado AD... Ponto médio do lado AD... E o ponto médio do AB, que é o centro. Já viu, né? Qual é o nome desse... Base? Deixa eu ver se eles lembram, né? Não aguento. Você vê quanta coisa legal vai aparecendo, né? Porque só resolver o problema... O cara olha assim também, né? Pelo menos aprende muita coisa. Base média, Cacau. Isso aí. Marca ali os dois tracinhos ali no raio... Ou no diâmetro, Otález. Otález, você não sabe... Antes de você surgir... Você ainda era bebê? O Robin me trazia uma infinidade de problemas. Uma bonita com a outra. E tudo caía aí... Mediana relativa hipotenusa. Né? Olha, em ponto médio... Muitos problemas bacanas. E a gente tem dificuldade. Não pensa assim... Muita gente não enxerga. A gente sabe o resultado, mas a gente não enxerga. Olha, se um desses negócios que nós estamos comentando... Brincando... Aparecer na prova... Ele vai falar... Puta, eu vi... Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Mas se não aparece... Se não for na Unicamp, vai ser na Unifest. Se não for na Unifest, vai ser no Enem. Vai cair. Mas continua ali porque estava bonito demais, Ponce. Ponto médio, ponto médio. Já falaram lá. A Cacau falou. Base média. E... Que mais? É, falta de falar a mediana aí também como treino, né? Mas a hora que a Cacau falou base média... Olha como exercício... Já era o exercício. Todo mundo ficou mudo? O que foi? Fica aí, ó... A Cacau falou. A base média vale 3,5 ou 7,5. Perfeito. E ali é um ângulo reto, hein, gente? Não vamos esquecer que a gente estava traçando a perpen... Nossa! Perfeito, Cacau. Você vê quanta coisa vai criando? Um cateto 3, outro cateto 3,5 e a hipotenusa quem é? Como é que é? Desculpa. Não, não. Cuidado. Não, porque o 3... Ah, não. Desculpa. O 3 é lá. O 3 é lá. Para. É que a figura está pequenininha. Perdão. Bom... Eu acho que já valeu, né? Ô, Robert, ô, Jonas, ô, Thales... Agora sim, valeu. Vamos agora apresentar a solução, Thales? Opa! Vamos lá. É que agora... Isso que eles falaram vai levando, sabe? Eles foram calculando aqui, calculando ali. Sabe que valeria a pena também chamar a atenção para eles? Da bissetriz que tem aí. Se você ligar do C até o B, que é a bissetriz, já pode ir fazendo essa figura maior. Você quer ligar o quê, Ponce? Desculpa, cortou para mim. C com B. Outro caminho, outro caminho. De C até B. C com B? Tá bom. É. Quer que eu usei? Régua, Rob? Tá bom assim? Não, não. Tá bom assim, Thales. Marca 90 aí. Perfeito. Já é outro caminho para eles. Precisamente. É nesse a gente... Qualquer um deles sai, sabe? Um dá um pouquinho mais de trabalho, outro dá menos trabalho. Mas é bom argumentar tudo isso. Eu cresço bastante. Eu acho que todos vocês, né? Quando a gente fica comentando, discutindo, entre nós, né? Mas marca aí, acho que para o aluno entender legal, Ponce, está faltando marcar que ali é um alfa, vai? Que é bissetriz do ângulo ABD. Alfa e alfa, né? E fazer eles conhecerem isso, viu? E o outro triângulo lá era dois alfa lá, né? Se a gente voltar no outro triângulo, no triângulo retângulo. Perfeito, perfeito. Mas ilustra para eles, explica para eles por que é bissetriz, Thales. Para você é mais fácil. É óbvio para nós? Eu não sei se é óbvio para quem está vendo, né? Então. Não tem visagem. Mas para quem está vendo, é... Eu acho que é legal, então, voltar ali na base média e mostrar que ali é dois alfa também, que é paralelo. Perfeito. Era isso que você estava querendo falar, né? Aham. Não cabe mais naquele desenho, gente. Tem que fazer outro mesmo. Nossa, aquele desenho estava pequenininho. Para mim, estava mortal. Eu estava enxergando ali a mediana e 3 e 3. Agora já está pronto o pessoal mais velho aí, Rob. Mais acessível. Obrigado, hein? Explica por que é alfa e alfa. Olha, a gente pode enxergar. Para eles usarem toda vez que tiver duas cordas em medidas iguais. É, então, já que esse pedaço, essa corda, e essa corda tem o mesmo tamanho, os ângulos que enxergam são os mesmos. É, porque a gente sabe que os arcos são incongruentes, né? Os arcos são incongruentes. Isso. E se esses arcos são incongruentes, os inscritos também são, né? Certo. Então, se aqui é alfa, aqui é dois alfa. Só que se aqui é dois alfa, aqui é dois alfa. Mas se aqui é dois alfa, aqui vale alfa. E também podia ser pelo caminho que a Júlia... Não. Quem é que falou dos triângulos isósceles? Se unisse o centro ali, dava os triângulos isósceles também. Eu não lembro quem foi que falou. Porque esse triângulo aqui... Foi a Júlia. Esse triângulo, esses triângulos são congruentes, né? Esse triângulo, esses triângulos são congruentes pelo caso lá, do lado, do lado. Perfeito. É raio, raio, três. Raio, raio, três. Os triângulos são congruentes. Já que são congruentes, este ângulo é igualzinho a este ângulo. E aí o arco, aí o arco que enxerga... O arco é igual. Essa é a justificativa, assim, legal. Detalhe por detalhe. Atematicamente mais precisa. É porque detalha mais, eu acho, né? Sai mais do zero, né? A outra é quando a gente já conhece. Mas agora, se o aluno souber que as cordas iguais geram marcos iguais, na hora de vamos ver, ele não vai ficar justificando muito, é só usar o recurso. Vale a pena saber isso também. Sim. Isso é importante para eles, porque daqui a pouco nós vamos colocar aí na tela um trapézio. Eu quero saber quando que o trapézio pode ser inscrito numa circunferência. Você está ligado com isso. Estou certo, Rob? Perfeito. E é uma questão da FUVEST, que com dois itens, e o primeiro item era para provar que o quadril, esse trapézio tinha alguma circunferência. Inescritível. É. Não quero falar isso, mas... Bom, vamos lá. Agora, olha a surpresa. O Otávio, prolonga o acerto. Prolonga o acerto. Prolongando. Prolonga o acerto. Prolonga. Geometria é muito legal também, muitas vezes, prolongar. Prolonguei, Bonsinho. Agora, prolonga o BD. Prolonga o BD. A prolongada. Vamos chamar isso aqui de ponto pons. No vértice C, por favor, se de um lado tem 90 graus, do outro lado também tem... 90, 90 graus. Pede para eles falarem alguma coisa desses dois triângulos que nós construímos. Gente, fala alguma coisa dos triângulos que construímos. Eu adoro essa terceirização das perguntas. O Pô, você vai me perguntar. Eu já falei, o Pô, o pessoal está te ouvindo. Pompeu, ali o P está no prolongamento do BD, né? É isso mesmo? Isso. Ah, tá. É que eu pensei que estava meio torto. É a intersecção dos prolongamentos, Rob. Prolongamento do arco, BD, né, Rob? O Tales dificulta na figura. Ele faz o aluno não enxergar direito porque ele não faz a reta. Você é uma mala sem alça. O desgraça. Nossa, que inferno. Agora, assim, olha, gente. O Tales tem essa régua. Ele é incrível. Eu queria ter uma régua assim para usar na tela do meu computador. Só o Tales tem. Ele tem um programa. Eu já tentei. Vocês viram que eu dou aula com aquele tablet que eu comprei. Eu falo sempre para vocês, né? Que eu tenho um tablet... Não, que é mesa digitalizadora. Rob, é isso? O Tales mandou eu comprar. Só que a minha não veio com essa régua. Rob, Rob, você tem barco. Rob, não me vem com essa. O que é fazer você comprar uma mesa? A minha não veio com régua. A do Tales tem régua. Olha que linda. É chique, Rob. A dele é muito chique. As coisas que ele faz, Ponce, é brincadeira. Ele faz tudo retinho. Primeiro que os gramados já tem uma letra bonita e a minha é horrível. Aí ele tem régua e eu não tenho. A minha sai tudo torto. Letra feia, tudo torto. Aí hoje ele estava fazendo tudo torto só para eu não me sentir tão mal. E quem precisa falar, olha, o Tales também faz torto que nem o Rob. Eu quis mostrar que não é verdade. Mas o Rob e o meu nem saem. Nem sai torto. Nem sai. Mas o... Agora dá para responder a pergunta, que ficou bonito, hein? Agora matou o problema de um jeito artístico, né? É. Então vamos lá, então. Sobre os triângulos ABC e BCP, é isso que vocês querem? BCP. É. É, deixa eles falarem. O coração dele... O coração dele já entreguei. Ô Jonas, enquanto isso, o pessoal está perguntando, está tudo certo? Não, tudo certíssimo. É que eu estava com o microfone desligado aqui. O que eu estava falando, agora há pouco eu percebi, aí eu liguei. O Jonas está falando há uma hora. A hora que ele está falando ali um monte de coisa, a gente não ouve, pô. Ele é assim. Nossa, o pessoal ainda responde. Só tem gente mal educada, né? Agora que eu percebi, eu liguei o microfone deles. Faz uns minutinhos. Muito bem, Zé. Isso aí, Jonas. Descobroentes. Então, beleza. Então, todo mundo aqui entendeu que esse triânglinho aqui de cima e esse daqui são idênticos. O Ponce mandaria dobrar, né, Ponce? Exato. É que eu não posso usar o linguajar, porque os alunos não me conhecem, né? Eu já mando enfiar, abrir, dobrar, sexo aqui, sexo lá e acabou. Ô louco! É, fica legal, meu. Eu faria o que a minha colega falou aí, de ligar os raios. É uma das primeiras coisas que eu faço. E quando você cria dois raios, você cria um triângulo isósceles. Quando você traça altura, você cria triângulo retângulo. Já é meio caminho, né? Ter triângulo retângulo ajuda muito, né? Lógico que pode pintar outras ideias. Bom, mas aí, já que o pessoal já percebeu que os triângulos são congruentes, então a gente sabe que vai... Se aqui é alfa, aqui é alfa. Beleza. O BC é igual para os dois. 90, 90. Ótimo. Mas então eu sei também que esse trechinho aqui é igualzinho a esse, né? Puxa vida! Na verdade, o triângulo maior é isósceles, não é? E o grandão, eu sei que esse trecho aqui tem que ser igual a esse daqui. Puxa, sempre caem triângulos isósceles nesses problemas de matemática. Que incrível! Triângulo isósceles é chato, né? A gente mexe um pouquinho e ele aparece. E você sabe que quando não aparece, também faço aparecer, porque eu adoro fazer aparecer ele. Exatamente. Esse aí mesmo você fez aparecer. É, eu fiz aparecer. Mas eu não sei se foi influência de ter visto também soluções de outros lugares. Muitas vezes é influência de colegas, né? É isso que eles têm que perceber. Pra pensar que nasce da noite pro dia, que não é isso. Já devo ter visto várias vezes, prolonga, dá errado, prolonga, outro dá certo. Bom, então a gente tem vários triângulos aqui isósceles, né? O grandão é isósceles. Esse pequenininho, o PCD, também é isósceles. Chama de beta os dois ângulos agudos desse? Chama de beta. Chama de beta. Esse aqui, então, é beta? Esse também é beta. Chama o lado PD de X, só pra brincar. PD de X? Tá bom. Opa, imagina, a gente chama de X. Ou 2R menos 7, acho que você tá pensando em escrever isso. 2R menos 7, pode deixar. É, eu tava, mas tudo bem. Isso daqui, então, vai ser 2R, que é o todo menos 7, que é o de baixo. E o outro ângulo do pequenininho vai valer quanto? Beta, beta, quanto vai valer o outro? Deixa eles descobrirem. Deixa eu descobrir. Ah, quanto que vale o ângulo BAC? Aí sim, agora eu gostei desse ângulo. É, eu ia chegar nisso. Eu tô tempos aqui me segurando pra não falar dele, pô. Deixa eles pensarem, Rob, a regra é essa aqui. Podemos dar as respostas. Vamos ver se o pessoal mata isso aqui. Olha, o pessoal já enxergou uma coisa. O pessoal já enxergou que aqui é 90 menos alfa. O que é verdade. Sim. Porque se aqui é 90, alfa com quem? É, então tem que ser o complementar. 90 menos alfa. E o beta é o quê? Pergunta pra eles o que é o beta lá em cima. Ah, já responderam, Pão, se é o beta é a mesma coisa. É o beta, é isso aí. O ângulo... O ângulo... O ângulo... O ângulo... O ângulo nos alfa, escreve beta, fica mais simples. Bom. No final das contas, já que os dois... A gente já viu que o trângulo de cima é igualzinho ao de baixo, este ângulo aqui, quando eu dobrar a figura, vai encaixar perfeitamente aqui, né? Perfeito. Manda eles olhando para o triângulo PCD e o ABD, ABP. ABP. O que eles têm de em comum? E aí descobre o outro ângulo, só por curiosidade. Como passa rápido o tempo, né? A gente vai brincando, conversando. É, a gente está nessa questão aqui há um tempinho já. É, bastante tempinho. É, mas eu acho que já... Uma live baseada nessa questão. Não, mas a gente lembrou da logimetria aqui, brincando, brincando. Opa! E olha que solução linda que vai aparecer agora, hein? O que esses triângulos são, hein, gente? É, o pessoal está olhando para os triângulos, assimilando. E aí, rapaziada? Olha os ângulos, olha os ângulos. Isósceles com ângulos da base beta e beta. Ângulo do beta? Ó, o C. Ele colocou 2A. Aqui, ó. O Jonathan. É isso aí, C igual a 2A. Ah, é isso aí, é 2A mesmo, perfeito. Os ângulos da base são iguais, os ângulos do beta tem que ser também, né? São semelhantes, Jonathan, perfeito. Se aqui é beta, aqui é beta. E a gente sabe que isso tudo aqui era 2A. Isso é o triângulo grandão. Naquele menorzinho, a gente tem beta e beta. O último tem que ser 2A, né? É, ficava mais bonitinho em verde, mas tudo bem. Não, Deus, eu tô apagando, Rob. O que é isso? Isso aqui é o nosso cúlio. Pelo amor de Deus, professor. O cara fez da mesma coisa. Isso é muito antididático, né, Rob? E aí, esqueceu da régua. Esqueceu da régua. Não, mas o verdinho ali, né? Eu não servo uma bota nenhuma, tá bom? Não quero saber. Pessoal, não fica magoado, Thales. Eu te amo. Bom, mas e aí, vai. Eles são semelhantes. Então, podemos finalizar, né? Tá, boa. Essa solução é linda. Por semelhança, vai. Então, vai. Já que o triângulo... Vamos escrever isso aqui. Arrastar pra cá isso aqui, porque senão já viu. Boa. A gente sabe que o triângulo C, P, D, ele é semelhante ao triângulo B, A, P. E aí, por semelhança, a gente pode garantir o quê? Vai. Vai. Começa pelo 2R menos 7. 2R menos 7 é o lado oposto ao 2α. É no triângulo. Isso tá parado. Grande. Isso vale 6, né? E aí, no triângulo pequeno, o lado que é incomum, que é igual para os dois lados aqui, O lado isósceles, mede 3. 3. E no outro vale 2R. E agora... Thales, não faz a conta, deixa indicado. Porque aí, 70 mil para eles, potência de ponto. Só para ilustrar, depois termina. Você quer que eu faça por potência de ponto já, Ponce? Não, não, não. Ele quer que escreva só 2R vezes 2R menos 7. Não sei. O que você acha, Rob? É só para lembrar, né? Lógico. Não custa nada. Tá escrito. E agora lembra para eles o que é isso. Vamos lembrar que o ponto Ponce aqui, o ponto ponciano, está aqui fora da figura. E quando eu traço de P até A, corta no C. E quando eu traço P, B, corta no D. E a potência de ponto, quando o ponto está lá fora, me diz que de P até C, que é 3, vezes de P até A, que é 6, é a mesma coisa que de P até D. Sempre saindo do ponto. Sempre saindo do ponto até cortar a bola. Isso. Então, é do ponto à circunferência e a volta. Do ponto à circunferência. Diz que é a potência do ponto, né, meu? É. Exatamente. Então, se eu não quisesse fazer por semelhança, daria para brincar também com a potência de ponto, que no final das contas é a semelhança, né? É a consequência de semelhança, né? Desce a semelhança aí, inclusive. Exatamente. No fundo, é tudo igual, né? Tudo a mesma coisa. É ter cada vez mais jeito para resolver. Isso aí. Vai, simplifica o 2 ali com o 6. Ele pediu o diâmetro mesmo, o Douglas? Pediu o diâmetro. Então, pode chamar o 2R de X? Chama o 2R de X. É o diâmetro. Chama o 2R de X, porque a D já tem. O nome é X. X vezes X menos 7 é igual a 18. E agora é fazer a conta. Ali é a equaçãozinha, que a gente falou que sempre aparece. É. Então, cada um vai resolver de um jeito diferente. Gente, vocês têm vários aí também. Lembrando que até é uma questão de você estar de múltiplo escolha, né? Ou seja, se o aluno tivesse que pegar as alternativas. Fazer alternativas e ver qual vai ser. Perfeito, Thales. Essa questão caiu numa Olimpíada mexicana. Caiu no Instituto Militar de Engenharia. Inclusive, quando caiu no Instituto Militar de Engenharia, se alguém tiver interesse, só por curiosidade, para estender o conhecimento, se não me engano, foi ano de 2001, 2002. Que os Thales pode localizar? E caiu com dois itens. Um item que era para copular o cumprimento e outro item envolvendo números inteiros. Era um problema de números inteiros. Então, se alguém tiver curiosidade, Instituto Militar de Engenharia conversa com o Thales, que ele localiza, estende os conhecimentos. Estende. Bom, já é, então? Eu acho que vai dar... Vai dar... Nove vezes dois, né? Você usou a resposta, né, malandro? Ah, pô, isso aqui é a matemática das ruas. Pô, produto 18, a gente tenta ou 1 e 18, ou 2 e 9, ou 3 e 6. Se for natural, a gente tenta, né? Vamos tentar. Se não, desce. A gente faz conta. E essa daí era teste? Essa não era teste? Era. Então, eu acho que muitas vezes, se não quiser, ou fazer por soma e produto, ou qualquer outro método, você podia pegar as alternativas e substituir mesmo, né? É isso aí. Que é igual a questão de gráfico, né? Igual a questão de gráfico. Isso aí. Exatamente. Muitas vezes é mais rápido. A gente acabou fazendo pela solução mais mágica, né? Tinha outra solução. Esse exercício é muito bonito pelo número de possibilidades que tem, né, Conce? É verdade. Eu gosto muito de fechar o triângulo ali, o A com D, usar o cosseno ali do ângulo 2α, depois aplicar no outro triângulozinho lá em cima. Eu acho que a gente queria dar uma live, como utilizar trigonometria para resolver problemas também. É. Vamos de bola, vamos de trigonometria. É legal, a gente fica interligando o assunto. Porque eu também gosto. E muitas vezes fica mais fácil também, né, Rob? Aham. É, olha, eu acho que é importante, Conce, em termos de treino, quanto mais você treina isso daí, você vai adquirindo bagagem. Porque, assim, ah, mas esse caminho é mais complicado. Eu não estou preocupado em ser mais complicado ou mais curto. Eu estou preocupado, assim, em conseguir ver que eu tenho conhecimentos, não é conhecimento, para chegar na resposta por mais do que um caminho. Se é mais complicado, outra história, eu falo brincadeira, eu falo assim, a matemática é tão bonita, que ela tem diversos caminhos para se chegar no mesmo resultado. Ou seja, não importa, sabe, na hora da prova, não fica preocupado, será que esse é o melhor caminho? Se enxergou um, vai nele, vai fundo. A gente pode apresentar também, futuramente, passou pela minha cabeça agora, uma solução por área para esse problema. Mas é para outra aula. É, já falamos muito dele, acho que enxamos muito o povo com ele. Mas tem muito, esse problema é legal, porque dá para fazer um monte de coisa com ele. resumidamente, tá, Triângulo Roto em dois minutos. o que luz é o diâmetro, hein? Vai lá, Juninhas. Bom, acho que esse foi então, né? Foi. Bonitinho. Mas dava para falar muito mais, mas outra hora. É, vamos então, dar sequência na brincadeira. O Pompeu, você está com a questão de atleta aí ou não? Não, mas posso pegar, pô. O que é no gatilho? É, a próxima questão é do Einstein. Olha, e, Ponce, só para deixar claro, o pessoal está realmente pedindo, hein, ó. Marcar uma live separada para falar disso aí. O Brasil pede essa live de trigo. O Brasil, hein? O Brasil está pedindo, Ponce. É, hoje eu posso impressioná-los. Se terminar aí, a gente faz um problema que tem uma aparência complexa e sai em dois segundos por trigonometria. Ué, então vamos deixar essa para o final, assim, de novo, tem que fazer as coisas para prender os alunos. É, cansa, cansa muito, não, a gente está cansado. Eu não sei como, eu não consigo imaginar eu, Rob, passar sábado à tarde fazendo isso. quem diria. você, nós já passamos uma noite resolvendo, nós saímos do ângulo resolve, saímos do ângulo resolve, onze e meia da noite, fomos para a sua casa em Itaici, chegamos lá quase uma da manhã e ficamos até seis da manhã discutindo a prova, achamos três furos numa prova da Vunesp, você lembra disso? Lembro, lembro. E outra coisa que eu me lembro é que o meu filho não esquece de você até hoje, os teus truques tecnológicos. O Rob é cheio de truques tecnológicos. O Rob é mesmo. O que tem mil anos na frente da gente, viu? Com certeza absoluta disso. Absoluta. Até hoje, o Rob, até hoje. Ele é um garotão muito legal. Bom, já montou, então vai lá, vamos ver o... Vamos lá, exercício do Einstein, isso? É isto. É uma questão legal porque aquelas questões que tem um texto comum para duas questões, Então a gente faz duas na cada só. Então vamos lá, enunciadão. As regras de Clark e Anderson são muito utilizadas para estabelecer a dosagem pediátrica de uma medicação a partir da dosagem padrão do adulto. Por exemplo, para a dosagem padrão do adulto de um grama de certa medicação, a dosagem pediátrica correspondente será dada de acordo com a seguinte tabela. Então ele fala o seguinte, se o peso... Essa regra vale para peso menor do que 30 quilos, certo? E a dosagem pediátrica vai ser peso sobre 70 quilos. Aí você tem a outra regra que diz que vale para quando a criança tem de 1 a 12 anos de idade e nesse caso a dosagem pediátrica vai ser idade sobre idade mais 12. Bom, para exemplo da tabela, o gráfico que indica valores iguais da dosagem pediátrica nas duas fórmulas está representado pela linha vermelha a seguir, sendo P e I respectivamente o peso e a idade da criança. Aí ele perguntou qual é a fórmula da função descrita no gráfico. Bom, bonita a questão, né? Bonita a questão. Mas vamos lá começar. Eu acho que esse é um exercício que ele tem até uma carinha de exercício do Enem, não é, Thales? Ele tem um enunciado carregado, cheio de informação, você precisa conseguir destrinchar o que ele está falando, focar nas partes que são importantes para depois você conseguir responder a questão. O primeiro passo é entender. Provavelmente essa parte de modelagem, né? E tem a cara da prova da Vunesp atual, gente. É perfeitamente a cara da Vunesp atual. Pode ver que a maior parte das questões, a última prova que nós fizemos aí, no domingo passado, sábado passado, você pode ver, era sempre um texto com duas perguntas, um texto com duas perguntas. E é só, a maior parte das perguntas é tudo interpretação do enunciado, ou interpretação do gráfico. É, tem pouca conta para fazer mesmo, né? Muitas vezes é mais difícil para o aluno, porque ele não está acostumado com isso, né? Pois é. Bom, vamos lá. Então, só para a gente, vou até fazer uma cópia um pouquinho maior desse gráfico, espera aí, para a gente conseguir enxergar ele de maneira enfiada. Pompeu? Oi? Acho que a figura, o enunciado está bem pequenininho, aí melhorou. Melhorou. A figura, você está falando, o enunciado, tudo tranquilo? A figura está boa, o enunciado que está pequeno. Tá, peraí, deixa eu tentar aumentar, porque senão não vai sobrar espaço para desenhar. Não, tudo bem. Assim, acho que dá, né? Dá, tá bom, tá bom. Dá, dá, dá. Deixa eu pegar a pergunta aqui do lado, porque eu acabei apagando. A gente vem ainda menor que eles, eles estão vendo um pouco maior que nós. Então, qual que é o lance? Ele me disse aqui, pessoal, que o domínio de validade dessa regra é para peso menor do que 30, né? Quando eu olho para esse gráfico, o peso, ele está sendo representado no eixo Y, certo? Isso. Então, se o domínio de validade dessa regra é para peso menor do que 30, aqui está o peso igual a 30, né? É só dessa linha para baixo que vale a regra que ele descreveu aí. Certo. Aí ele tem a regra de Yann, que é de 1 a 12 anos de idade. E veja, a idade da criança está sendo representada no eixo X, na abscissa dos pontos. Isso. Se só vale para de 1 a 12, ó, ó, é só entre essas duas linhas verdes que vale essa regrinha. Certo? Certo. Ou seja, a parte aí do gráfico que vale para a gente é essa linha vermelha, a parte que não está tracejada da linha vermelha. Beleza? O que o exercício pediu no final das contas, né? O que ele quer que a gente encontra? Ele pediu para a gente a relação algébrica dessas grandezas. Desculpa? Ele quer a relação algébrica dessas grandezas, né? Isso. Ele quer a relação algébrica que relaciona o peso da criança com a idade, mas ele falou uma coisa importante, né? Ele quer saber quando os valores dados pelas duas fórmulas são iguais. São iguais. Isso mesmo. Então, na primeira fórmula, então, em Clark, ele me disse que essa dose pediátrica é peso sobre 70. Na segunda regra, ele me disse que a dose pediátrica é idade sobre idade mais 12. Isso. Então, quando essas duas coisas forem iguais, quer dizer o quê? Que peso sobre 70 vai ser igual à idade sobre idade mais 12. Idade mais 12. Então, como é que a gente monta essa expressão? E daí o peso? O idade, ele me deu minúsculo, né? Idade, aqui está escrito que é izinho minúsculo. Perdão. Então, o que que falta para a gente usar o pé nessa expressão, pessoal? Multiplicar para o 70 e acabou. Faço 70 multiplicando, né? Então, o que é isso? é isso aqui? Isso, perfeito. Alternativa C de casa. Só isso? Só isso. Só isso. Não tem mais nada para fazer? Nada. No item A, não. Na primeira parte, não. Mas é uma questão enganadora, porque um texto grande, até uma descrição complicada, ele só queria que você igualasse as formas. mas é mais um motivo para parecer com a questão do Enem, né? Porque é muito comum isso. Exato. O pessoal fica desconfiando, mas não é possível que seja só isso, deve ter alguma ideia. Não é só isso mesmo. Mas ele falou que... A gente só usou isso. É. Gráfico que indica valores iguais. Então, está bem jogado aí a palavra iguais, né? Para o cara igualar essas duas relações. Perfeito. agora, isso é uma das duas questões que envolvia esse texto, né? É, a 8 é mais... É interessante a 8. 8. Qual é o domínio da função representada nesse gráfico? Espera aí que eu vou copiar o gráfico de novo para a gente rabiscar. Espera aí, espera aí, espera aí. Não, não sei o tempo, relaxa, está tranquilo. Está bom assim? Ótimo. Dá para jogar? É. O Joninha, 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 se o Joninha já aprovado, está aprovado. Não, tudo bem, está tudo certo. Aí ele pediu para a gente qual é o domínio da função representada no gráfico. O que é domínio mesmo, Rob? Conjunto dos valores que o X deve e pode assumir. Ah, legal. Conjunto dos valores X para o qual a função está definida e, no caso, o nosso X é o I, ou seja, eu estou querendo saber para que idades que essa função está definida. Eu achei legal que o enunciado não foi muito sacana com você, porque ele podia ter botado de 1 até 12. Não, o contrário. Ele podia ter botado uma alternativa de 1 até 12 e a galera ia marcar assim de olho fechado. Mas por que não é 1 até 12? Rob, fala para mim. Porque tem outras limitações, né? Você tem a limitação do peso também. Então, o lance é, essa regra sozinha vale para quando a criança tem de 1 a 12 anos de idade. Essa regra sozinha vale para quando a criança tem até 30 quilos. Mas quando você bota as duas juntas, Eu estou igualando as duas, né? Tem uma interseção dessas restrições, não é? Tem uma interseção das restrições. Portanto, a gente vai diminuir a idade para a qual as duas regras podem ser utilizadas ao mesmo tempo. Certo? Como a gente tem acesso aqui ao gráfico, dá para a gente perceber que vai ser antes dos 12 anos, né? Essa linha aqui é dos 12, mas a linha vermelha não tracejada, ela para antes do 12, ela para aqui, ó. Então, quem é que vai determinar qual vai ser a minha função final, vai ser os 30 quilos, né? É legal. Pega a função lá de novo, a função que a gente chegou a chegar. Vamos voltar para a nossa expressão. P igual a 70i sobre i mais 12. Vou copiar aqui. nota que o i já é maior igual a 1 já pelo próprio gráfico, né? E não é pelo próprio gráfico só posso ser maior do que 1. Mas deixa eu colocar aqui. O gráfico já deu o limite inferior. Eu quero, olha só, esse é o fim do meu domínio, né? Que é quando eu bato os 30 quilos. Então, como é que eu faço para descobrir que ponto é esse, que idade é? Se eu substituo o p por? 30. Por 30. eu estou vendo ali no gráfico que o meu domínio, que a minha linha vermelha cheia termina aqui no 30, né? Olha como a leitura de gráfico é importante aí nesse tipo de questão. Bom, dá para cortar zero aqui, não dá? Aí eu vou passar o i mais 12 multiplicando, 3 vezes i mais 12 é 3, i mais 36. Isso é igual a 7i. 36 é 4i. E o i é? 9. 9, eu. E valeu. Já era. Matamos, né? Alternativa, alternativa? Alternativa A. Lembrando que começa num ano, mas aí não tem nenhum problema, né? Porque não tem nenhuma alternativa que tenta te enganar com o início de todo esse negócio. legal. Eu não sei porque a gente está falando de uma questão bonita, que fala de criança, né? E curar enfermidades infantis e a galera está falando de catarro no almoço, velho. É. Esse chat é uma balbúdia, né, gente? É uma balbúdia. Por lembrar de uma brincadeira do Nelson, olha só. Agora, você imagina, a pessoa não consegue almoçar sem lembrar disso, velho. Eu almocei ouvindo vocês. Aquela hora que eu dei uma pausa eu fui para almoçar porque eu estava morrendo de fome. Almoçar e tomar vinho, né? É, o Rob está tomando vinho durante aqui, ele não está nem aí. Deixa eu olhar só. Olha o aqui, ó. Não, olha, eu estava tomando um vinhozinho, nem a deixar, poxa. Eu almocei correndo, almocei e assim, nunca comi tão rápido. Faz mal comer rápido, mas eu queria, eu estava com tanta vontade de participar da live, vocês discutindo aquela questão e eu comendo, correndo e ouvindo, né? Porque eu tirei o meu... Você vê que eu não saía, eu só almocei, né? Eu almoçando e ouvindo, vocês tinham uma vontade de falar alguma coisa e quietinho. Tanto é que eu voltei correndo. Bom, a abstinência da live, né, gente? O negócio é sério. Poder ir para a próxima, então? O que vocês querem falar? Alguma coisa? Vamos lá. A próxima questão é uma daquelas que o pessoal agora acha que é um assunto, mas você vai ver e a gente pode tomar um certo cuidado aqui para alocar direito em que parte da matemática que está envolvido. FGV, vamos lá. O retângulo é o primeiro polígono de uma sequência. A partir desse termo, cada novo termo da sequência é formado pela adição de um retângulo semelhante ao retângulo adicionado no termo anterior. com lados indicando o dobro do tamanho conforme a figura. O número de lados do polígono formado pelo centésimo termo dessa sequência. E aí, rapaziada? O que vocês acham dessa questão? Eu acho ela bonitinha, viu? Criatividade dos examinadores. Eu fico besta com a criatividade de alguns examinadores. Como consegue disfarçar o foco inicial, né? A pessoa olha, nossa, geometria, nada. Você começa assim, vou ter que calcular a área, mas o que está acontecendo e não sei o quê. E a pergunta é, o número de lados do polígono? E tem um detalhe, os alunos vão pensar em progressões e não tem nada a ver bem com isso. Ele pode descobrir... Tem, pode. Também dá, é por progressão também. Depende da progressão e o que está fazendo. Não há necessidade. Não. Porque a gente sabe que o primeiro polígono... deixa eles reconhecer o padrão. Qual é a diferença do primeiro para o segundo em termos de número de lados? Você está fazendo igual ao problema do coronavírus, não está? Está igual. O problema do coronavírus? É o do circo. Ah, sim. É, porque no final das contas, é isso, né? A gente tem que ver que são as mesmas estratégias dos problemas variados. É reconhecimento do padrão. Ô, Ponce, você viu qual era a minha primeira aula? Como que eu começo o ano falando de produtos notáveis de faturação? Vejo. Você lembra que eu falei como era importante identificar padrões na matemática? Perfeito. E eu mostro uma figura parecida. Uma amostra do floco de coque, foco de neve de coque. Que caiu recentemente na conversa. Exatamente. Ô, Rob, eu percebo na lista de extra que você coloca. Eu noto a lógica. Por isso que eu reclamo, quando te falo que eu reclamo do material do livro de exercício nosso, que eu não vejo isso no livro. Parece que não teve essa preocupação de conectar. Você tem. Ó, te digo que é melhor que a minha, porque eu não tenho muito saco de fazer isso. Quando eu vejo, fica... Não, tô falando de coração mesmo. Encaixa. E o Tales, que eu meter aí o Pompeu e organizar tudo, eu só tenho... Eu acho que você tá no chave da aula, Tales. Você colocou... O Jonas é o que é a aula da linha. É verdade, coloquei, não sei porque vocês estão ouvindo a conversa aqui, estão desligados. Quantidade de lados, mas olha que bonito ele usando a regra. Gente, tem que ter uma régua dessa. O que eu tenho que fazer pra ter uma régua dessa no meu... Eu preciso de uma régua dessa na minha mesa digitalizadora, é lindo demais, meu. Outro dia, sabe o que eu fiz, Pompeu? Os alunos vão lembrar, eu pus uma régua mesmo em cima e tentei traçar pela régua, puta, ficou uma porcaria. Usei uma régua de verdade em cima da mesa digitalizadora. É inveja da régua do Tales, sabe? Se o Tales compartilhasse com a gente, não ia ter esse problema. Tá bom, tá bom, sou o culpado, perdoe. Ele só falou, você tem que comprar uma mesinha digitalizadora, ponto, e não falou os truques, sabe aquela aqui, sabe? Dá o caminho, mas ele te ensina os truques. Eu não tenho nem mesa digitalizadora. Olha, eu só tenho porque o Tales falou, compra essa porra, deixa de ser burro. Não, eu não falei nada. Ele foi lá comprou a fábrica de vez. Nossa, mas como é difícil, o pessoal é muito mentiroso. Eu assisti ele dando aula, tudo bonitinho, eu falei, que legal, eu queria poder escrever assim também na aula. Só que, sabe o que não adiantou, Pompeu? A letra dele é bonita, a minha é um lixo, os alunos reclamam. Fala, o que você fez ali? É um alfa ou é um dois? Você está usando lógica para ele descobrir o que é, né? É, eu falo assim. A Manoela está com uma dúvida se dá para usar PA. Claro que dá. Dá. O Nelson é professor da MED. Giovana, PA. O José Rebelo falou uma coisa que eu gosto do incêndio. Aumenta dois lados por figura. Lados por figura. é legal. É, então, a gente sabe que no primeiro tinha quatro lados, aí na segunda figura, eu fiquei com isso daqui, né? Esse é o novo polígono. Se você contar o número de lados disso aí, você vai ganhar em seis, ou como você coloca, é o que você tinha mais duas unidades. ou 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 Thales? Fala, Ponce, como você quer que escreva, Ponce? Seis é dois vezes três. Quatro é dois vezes dois. No terceiro, então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que é? Dois vezes quatro, Rob? Dois vezes quatro? Que padrão curioso. Acho que eu vou usar a fórmula para resolver esse problema. Ah, vai escatar, vou usar a fórmula nada. Já achei o padrão. Fórmula? O quê? É uma P.A. É uma P.A. de razão dois, mas não vou usar nada. Pede para eles fazerem de cabeça, dá para adivinhar. Se for quatro, é dois vezes cinco. Se for cem, é dois vezes... Como eles gostam do que a gente pensa, né? Aê, Joana. Já foi, já era. Eles querem que a gente raciocine. Joana, meus parabéns, viu? Também faz para o P.A., porque vale a pena eles lembrarem, né? E assim fica sem graça, né, Ponce? O primeiro termo, quatro, razão dois, ou assim, o centésimo. Para ir do primeiro para o centésimo, eu tenho que somar quantas razões? 99? Perfeito. Você fala assim, é que nem subir andar, você ia do primeiro andar para o quinto, você não sobe quatro andares? Para ir do primeiro tempo sem terra, você vai subir 99, 99 razões. Você sabe, Rob, que os alunos falam para mim, se pode sair do térreo. Eu sempre falo que eu saio de onde eu quiser, se eu quiser subir do nono para o décimo segundo, quantos andares eu subo? Você não vai voltar para a garagem para depois subir mais ainda, né? Exatamente, né? É. Mas acabou a questão, né? Era isso. É. Acabou. E aí quer fazer por P.A. faz? Quer enxergar a lógica do problema faz também? Beleza, é isso. Mas o Julinho falou que é uma coisa de questão sem graça. Julinho, aí não adianta. A questão que todo mundo acerta não é a que você deve torcer para você. Você tem que torcer aquela que você acerta e os outros não. Exatamente. Não é isso? É. Mas no fato de contas, é mesmo. A questão de todo mundo acertar também... Não adiantou nada, né? Não discrimina ninguém, né? Bom, temos mais uma pessoa aqui que se juntou a nós. Opa. Por favor. Olha aí quem está aí. Xalita. Boa tarde, Xalita. Olá, pessoal. O pessoal vem aqui tudo no final dessas lives, velho. Todo mundo vem. Vixe, agora já apelou. Já tinha um com o São Paulo, outro com o time do mesmo naipe, Juventus, meu. Não é aquele mesmo naipe. Esse aqui é história e tradição. E o São Paulo não é? O... Não. Não. Não é o São Paulo para história e tradição. Quem está sugerindo aí? O Juventus é mais em uma década. O São Paulo não tem história nem tradição. Vai, para. O Juventus é mais em uma década mais antigo que o São Paulo. É Rua Javari mesmo? Rua Javari. Moca. Poxa. Você sabe que eu joguei lá uma vez? Não sabia. Uou. Sim. Contra o Javari? Você era dos meninos da vila? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu cheguei e o Ponce saiu, é isso? É, você provocou o Ponce. Ele foi embora, não dá. Quando a pessoa falou que não devia, foi embora. Você se sentiu ofendido. Você se sentiu ofendido. Você queria saber com quem o Ponce jogou, é isso? O quê? Eu estou esperando vocês soltarem essa informação. Vocês prometeram que ia fazer isso depois da questão que eu resolvi. Pelé. Faz três horas que eu resolvi. Jogou com o Pelé. Jogou com o Pelé, mano? É sério. Nós somos da época que o Santos treinava ali na praia do Itararé, de manhã cedo. Não existia um CPA. Vocês são amigos de infância, é isso mesmo? Há muitos anos. A gente já se conhece de Santos. Nós dois somos alunos do Vincenzo. Nós dois somos do CCS, curso Cidade de Santos. Um cursinho muito bom que depois virou o ângulo de Santos. Cara, entendi. O que rolou com o Ponce? O Ponce tinha um compromisso, teve que sair rapidinho, gente. E ele foi ficando. Já deviam estar chamando ele a duas horas. Já devia estar assim, porta do carro aberta. E aí vem aquele comando. Ou vem agora, ou vamos te deixar aqui. Vou falar uma coisa. Quando a gente falou da Fly Live, lá atrás, o Ponce falou assim, vou participar. Conta comigo. Aí ontem ele mandou uma mensagem para ele assim. Surgiu um compromisso. Não vou poder participar. E mesmo assim, ele veio e ficou três horas. Ele ia ficar só um pouquinho, entendeu? Ele ia ficar só meia horinha. Mas aí foi se empolgando, se empolgando. Era só meia horinha. Acho que agora foi tipo assim, ou vem agora ou você morre. E ele teve que sair correndo porque a arma estava apontada. Pois é. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Será que o Chalita chegou? Chalita, você quer resolver alguma questão aí, Chalita? Tem que saber para você. Dez. Eu estava vendo que eles resolverem essa da GV aí. Então, você quer fazer dez, Chalita? É só chance. Eu posso fazer, mas posso falar uma coisa? A caneta minha da mesa digitalizadora... Começou um vídeo. A sua mesa digitalizadora tem régua, Chalita? Ela não tem a régua do Thales, mas ela escreve reto. Ela faz uma linha reta. Mas que tecnológica essa mesa, gente. É igual a sua. Mas você não sabe que está sem caneta. É isso. Tem a mesa e não tem caneta. Eu juro para você. A caneta está aqui, mas ela está escrevendo muito mal. Mas eu posso fazer, sim. Posso fazer. Vamos lá. Relaxa, Chalita. Relaxa. Está tranquilo. Tem que dar a fazer. Eu não faço isso aqui. Você é que sabe. Não, não. Faz aí. Porque realmente está muito ruim a minha caneta. Eu juro para você. Puxa, Chalita. Eu não sei o que você veio falar isso. Sabia? Vai dando os palpites. Bom, vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui. Vai. Inclusive, ia perguntar para o grande Pompeu e Thales, que tem mesa e tudo. Custa caro a ponta, né? Porque eu vou ter que comprar um novo joguinho de ponta. Custa caro. Checa primeiro, Chalita. Se não veio em algum... Se você ainda tiver o pacote, a caixa da mesa, às vezes tem umas pontas soltas ali, né? Veio uma e eu já troquei no ano passado, que já ficou ruim. Eu troquei e essa está começando a ficar ruim agora. Você já estragou uma mesa, Chalita? Não, gente. Eu tenho a minha mesa faz cinco anos. Acho que eu nunca troquei a caneta. Olha, eu tenho uma que me foi servida pela empresa, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, mas estou com ela desde o começo, velho. Da pandemia. Eu estou falando da ponta ou da caneta. Caraca, quer dizer que é isso? Chalita, é muito caro não no Mercado Livre. Eu estou vendo aqui. Dez pontas? Trinta reais. Mentira. Vamos fazer o exercício, seus malucos. Roto já está no Mercado Livre. Vamos chamar lá, vamos chamar lá. Jonas, olha que fone de louco, Jonas. É, eu estou vendo aqui. O cara está no Mercado Livre fazendo compras, venda live. É, eu quero saber essa questão da GV. Vamos lá, rapaziada. A figura representa um trapézio isósceles. A BCD, onde AD e BC medem quatro. M é o ponto médio de AD. E o ângulo B e MC é reto. Qual é o perímetro do trapézio? Então, bom. Nós sabemos que esse lado aqui mede quatro. Aqui também mede quatro, porque o trapézio é isósceles. Mas como é ponto médio, ficou dois e dois. E aqui é um ângulo de 90 graus. Eu quero saber o perímetro. Eu preciso, então, dar um jeito de achar quanto vale esse pedacinho. A resposta, na verdade, vai ser a soma disso tudo, né? Isso aí. Então, tá bom. Então, eu tenho que dar um jeito agora de conseguir obter essa informação. E aí, vai. Caros colegas, alguém quer falar alguma coisa? Ah, tem um tempo aguentando aí, pô. A Suzana já matou a pau aí. Olha só a Suzana, meu. Pessoal, você tá brincando assim nesse chat? Já foi, já? Nossa, a Suzana já jogou ali. Olha, ó. Dá pra ler pro base média? Acabou, não precisa nem fazer nada. Fatality, já era. Porque já que esse ponto aqui é ponto médio... Se eu marcar o ponto médio do outro lado... Base média. Suzana, fala você agora aí. O que você tá vendo aí? Olha só que legal. Trapézio, mas... Lembra do que o Ponce falou? É, a gente... O trapézio é muito trapézio simétrico. Vale a pena a gente mencionar isso. O que foi, Ponce? O que é? Esse trapézio é isósceles, que é o único trapézio simétrico, né? Dá pra gente... A gente tá aproveitando a simetria do trapézio nesse exercício. É. E o que o Ponce falou disso aí? O Ponce tá de volta, gente. O Ponce tá aqui, ó. Ah, não. O Ponce tá aqui, ó. O Ponce voltou. O Ponce voltou. O Ponce voltou. Não, a minha filha passou mal. E teve convulsão violenta agora. E tava difícil. Ela não tá legal. E eu só tô entrando aqui pra dar retorno pra vocês. Isso aí acontece comigo com frequência. Fica tranquilo, Ponce. Vai cuidar dela, senhor. Não vai pra gente, não. Vai lá, Ponce. Só pra dar um retorno pra vocês. Vai lá, vai lá. Ih, cara, tá voltando novamente. Talvez eu tenha que ir pro hospital agora. Não, não. Vai lá, Ponce. Fica tranquilo. Vai em paz, Ponce. Ah, Ponce, ó. Eita. Caramba. Vamos lá. O que o Ponce tinha falado mesmo disso aí, gente? Tem uma circunferência aí que passa por CMB, né? É isso aí. Vamos só contar na pergunta que o Ponce tinha feito lá atrás. Não tinha ver. Com o exercício em particular. Eu falei, vamos mostrar depois. Qual é a condição pra um trapézio ser inscritível? Na realidade, a gente podia falar a condição pra um quadrilátero ser inscritível, aí soma dos ângulos opostos. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O ângulos opostos. Ele enxerga aquele arcão ali. O ângulo oposto vai enxergar o que falta, né? O ângulo oposto vai enxergar o que falta. Então, a gente sabe que, bom, os arcos são... Ou dois beta, ou dois alfa? Dois alfa mais dois beta tem que ser 360. Logo, o alfa e beta são suplementares. E no caso do trapézio, isósceles, se o beta também estiver do lado de cá, aí eu tenho que alfa mais beta, 180. Porque esse ângulo aí, se o trapézio não for isósceles, esse ângulo aí é 180 menos alfa, né? Exatamente. Exatamente. Se for isósceles, 180 menos alfa não é o beta. Não, não é o beta. É aquele ângulo ali que estava beta, é o 180 menos alfa. Bom, as coisas são paralelas. Enfim, tem até um problema. Por quê? Porque se você olha agora para esse triângulo retângulo que ele desenhou... Bom, como o Ponce muito bem falou para a gente, todo triângulo retângulo é inscritível onde? Uma semicircunferência. Dá para desenhar meia circunferência ao redor desse triângulo, certo? Olha que coisa bonita. É lindo, meu. É o homem compasso, é brincadeira. É bom quando o exercício não precisa de régua, né, Rob? Porque é aí que o Thales brilha. Aí ele mostra que ele é um artista. Olha só. Eu cansei de falar em sala de aula, gente. Quando você for fazer uma questão que envolve desenho de circunferência, comece pela circunferência. Porque depois é muito difícil. É mais fácil de usar o desenho, a circunferência do que eu vou falar. E eu falo isso porque o Rob fica zoando aí, mas eu sei que no digital ele sofre mais, mas na lousa não tem como competir, velho. O desenho do Rob é impecável. Uma vez eu vi o Rob colocando na lousa, com giz e conjunto para você, só com giz assim. Um bom livro, hein? Um Dodecaedro inscrito... Era um Dodecaedro? Nem lembro, mas... Era um Dodecaedro inscrito no Icosaedra. Nossa Senhora! Sim, mas assim, como quem vai comer um macarrão, sabe? Aqui eu vou fazer isso aqui e de repente eu falo assim, nossa Senhora, velho. Outra coisa, outra coisa. Muito bom mesmo, velho. Eu fiquei sempre impressionado com isso. Mas bom, tá bom, vou ter a nossa conferência. E aí, Charita? Já que você voltou, vai, Charita, termina aí. Salve, já tô aqui. Opa, tava esperando ser aceito. Entrei pelo outro computador pra eu resolver o próximo. Vocês não ficarem me maldizendo aí. Estamos sentindo. Mas você pode resolver isso. Mas se tiver muito, muda. Bom. Bom, aqui... A conferência, vai, Charita, vai. Ali é N. Vamos chamar de N aquele ponto ali, vai, o centro. Perfeito. O raio é 2. Base média é 2, né? E o... Ali vai ser 2 também, né? Isso aí. X mais Y sobre 2 vai ser 2. Acabou, né? X mais Y igual a 4. E eu acho legal isso, porque no final das contas, tem muito aluno que fica assim, tá, mas quanto é que vale o X e quanto é que vale o Y? Resposta. Não vamos saber. Não faz. Pode falar um palavrão? Pode falar um palavrão? Pode? Claro. Tem que mandar um foda-se, né? Não importa. Pra que que é? A pergunta é quanto é a base maior, né? Ela conta. Peraí, peraí. A Júlia não entendeu o porquê. Exatamente o porquê, Júlia, de ser MN igual a 2, Júlia? Porque aquele N, lembra? É o ponto médio da hipotenusa. Tudo bem? O centro daquela circunferência que o Tales desenhou. Então é o raio. A Beatriz também não tinha entendido isso. Vamos voltar pra essa parte. Tem uma bola ao redor desse triângulo. E sempre que... Acho que era legal mostrar de novo que a mediana relativa à hipotenusa é metade da hipotenusa. Olha, o que acontece é o seguinte, gente. Se tiver uma circunferência e se você tiver um triângulo retângulo, um dos lados com certeza é o diâmetro. Isso nós já sabemos, já está estabelecido. Certo isso? A brincadeira de colocar o triângulo retângulo na bola que o Ponce bateu muito na tecla e o Robin também. E é isso, né? Se o diâmetro é um dos lados do triângulo, quem é que está no meio do diâmetro? O centro da circunferência, certo? Então é raio? Raio. E raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Todos os vértices desse triângulo são pontos da circunferência. Então a distância desse centro, que é o ponto médio da hipotenusa, né? Até cada um dos vértices é um raio. Então, agora, transportando essa figura lá para o desenho do exercício, né? O ponto médio da hipotenusa é o ponto N. Esse é o centro daquele arco de circunferência que o Thalê desenhou. A Júlia e a Jalei já entenderam, legal. Ele até B é raio também e ele até M também é raio. Todo mundo é 2. Isso. Perfeito. E aí a gente terminou a questão usando a base média do trapézio, né? No trapézio, se eu pegar o ponto médio dos lados oblíquos e ligar, eu obter um segmento que é paralelo aos dois e ele vale a média aritmética, né? Bom, então o resultado disso aqui vai dar quanto? 4, 12. 4, 12. 12. Alternativa, se de catarro para o pessoal aí que pensa em catarros? Se de catarro? Doente ou almoço, né? É, não é em qualquer situação não, é no almoço mesmo. Se de catarro. Thalê, você foi almoço do Nelson também ou não? Não. Você levava esses sustos? Não sei nem o que você está falando, velho, para ser bem sincero. Eu também não estou falando aí do se de catarro do Nelson? É que o pessoal falou aqui no chat. O pessoal chegou agora, entendeu? O pessoal estava falando isso no chat. Só entramos nessa. Entendi. Júlia, você está mostrando de novo, Júlia? Vou ter que sair também. Eu entro e o pessoal sai, é isso? Não, eu estou desde as 3 horas. Eu fui o primeiro a entrar, Xalita. É verdade. Eu devia ter saído também, mas a gente vai ficando, né? Vai ficando. Exatamente. Olha, já passou, já falei várias vezes. Ó, vão, tá, não sei o que lá. Aí fiquei. Mas olha, prazerzão falar com todos, ver vocês, meus queridos. Falar com os alunos. Super beijo para todos. Foi muito bom, Thales. Obrigadão, Pompeu, Thales, Jonas, Xalita. Robinho, eu sei que quem não está aqui com vocês, velho. Beijão para vocês. Valeu, Robinho, Thales. E um bom final de semana, bom descanso. Obrigadão. Bom, estamos perdendo cada vez mais integrantes. Faltam duas questões. Beleza. Você quer fazer mesmo, Xalita, essa daí? Quero. Quero fazer, que essa aí não tem desenho nem nada. Só escrever. Acho que essa aqui vai. Eu juro que a pontinha está ruim, mas vamos lá. Quando começa a se desculpa. Já foi, já foi, já foi, já. Mas, ó, você tem que compartilhar a sua dela, Xalita. Risos. Xalita, você tem que compartilhar a sua dela. Share screen. Share screen. Vai, Xalita, vamos. Vamos, rapaz. O cara chega tarde, chega tarde, quer sentar na janelinha. Manda o pessoal embora. Vamos lá. Está aparecendo? Já não? Olha, eu só não coloquei ainda, porque agora eu vou colocar. Pronto. Agora foi. Foi? Vai lá, Fulvestre, mano. Então vamos lá. Fulvestre 2021, agora, hein? Que nem o Pompeu falou, só que estão saindo do forno. Vamos lá. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões, cuja operadora cobra 6% em cada venda. Cobra 6%, taxa 6% em cima da venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor por cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. Se P era o valor de uma mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser calculado por. Perfeito. E aí, o que vocês me dizem? Bom, P é o preço inicial. P é o valor. Valor. Aí, ó. Ó, ó. Viu? Vimos o quê que você não... Ah, a caneta dele. Valor antes. Aí, ó. Ele não está indo. Meu, estou falando sério, desculpa. Aí, ó. Sério. Pessoal, desculpa. Assume aí, cara. Então, Chalita, está tudo bem, velho. Relaxa, mano. Chalita, fica tranquilo, velho. É, velho. Não vai te excluir da rodinha não, velho. Calma. É, faz certo. O Chalita não é boa. Está expulso da live, entende? O Chalita não quer resolver, Thalys? Tira ele aí da lista. É. Não, eu quero resolver. Não, não quer não. Isso aí não quer, Chalita, tchau, tchau, tchau. O cara ali na live não quer. Eu estou falando sério. Relaxa, Chalita. É uma brincadeira, Chalita. Pessoal, é uma brincadeira, Chalita. Vai lá. Ó, Chalita, vou fazer assim, Chalita. Eu coloco aqui e aí você vai falando. Eu serei a sua mão nesse instante, tá bom? Cuidado no que você faz, pelo amor de Deus. Mas pode jogar o time com a gente. Tá, nóis. Já está aí na sua? Está colocando. Caralho. Ela está revoltada mesmo. Não, é que eu juro. Começou a acontecer isso hoje. Eu quero pôr aqui porque eu quero ver a live pelo outro computador, entendeu? Chalita, tudo bem. Está tranquilo. Vamos lá, Chalita. Inclusive, minha primeira aparição no resenha esse ano, né? Tudo bem. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Está em paz. Quero desesperar, pá. Então, vamos lá. Zen. Vamos lá, vai. E aí, Jato, você estava escrevendo o quê aqui? Você estava escrevendo o quê? P, o valor? P era o valor inicial, né? E aí ele aplica 6% em cada venda. Ou seja, a máquina, né? Ou seja, o dono do estabelecimento vai deixar de ganhar 6%. Certo, Jonas? Sim. Ao invés dele ganhar o valor total, ele vai perder 6% da venda para a máquina, certo? Então, ele vai passar a ganhar 94% do que ele ganharia, né? Inclusive, essa maquininha está muito careira, né? Porque as maquininhas normalmente custam... Ixi, está dando eco, né? Normalmente, as maquininhas são 2%, 3%, né? E daí ele pergunta, se P era o valor de uma mercadoria antes da adoção da máquina, qual é o novo valor V? O novo valor V deve ser calculado por... Isso aí, né, Jonas? Você que dá aula sempre dessa matéria, e quando eles adoram perguntar, né? A proporção de venda sobre custo ou... Isso. Ou sobre venda ou sei lá. E aí, às vezes, dá uma travada na nossa cabeça, né? De o que ele quer saber, né? É. Ou se... O que eu entendo que ele quer saber? O novo valor V para que o carinha não tenha prejuízo. Já que ele está perdendo 6% da venda dele para a maquininha. Então, ele vai ter que dar um pequeno reajuste, certo? A questão... Uma questão curta pode parecer simples, mas ela é... Não acho simples a questão, não. Olha, eu acho, na verdade, que toda a questão que envolve porcentagem, existe um cuidado muito grande. Porque a gente, às vezes, acha que... Aquelas coisas... Todo mundo que entra em porcentagem fala, né? Olha, cuidado, que aumentar em 6 não quer dizer que tem que diminuir em 6 para voltar para o ponto de partida. Sim. Todos eles, eu acho que a pessoa tem que ter muita cautela. Porque se eles falam com isso aí, é porque, primeiro, isso é uma coisa frequente, que não tem aluno que tem como escapar. Segundo, porque está cheio desses pequenos equipos que a galera comete. Mas vai lá, termina aí, Charito. Bom, então, como ele está perdendo 6% da venda dele para a maquininha, o novo valor tem que ter um reajuste. Qual reajuste? Então, eu montaria assim, né? O novo valor, o V1. Certo? Certo. Ele tem que ser uma porcentagem do valor inicial. Qual porcentagem? Ou seja, qual o valor que eu compenso um desconto de 6%? Ou seja, 94% do valor original, né? Então, eu tenho que diminuir, eu tenho que dividir o valor inicial por 94%. Pelo valor antigo, né? Vai dar P sobre 0,94. Não sei se ficou muito confuso o jeito que eu falei. Então, é um jeito de ver. Eu acho que... Não sei se o Pompil faria diferente. Quer falar uma coisa, Pompil? Ah, eu gosto de pensar nesse exercício como montando a expressão mesmo, né? É, eu também. Eu gosto de fazer a continha da porcentagem mesmo. Tá bom. O valor inicial é igual... Vezes a taxa. Então, por exemplo, vamos ver. Eu tenho... 6% de cobrança em cima da venda, né? Então, pensa assim. Exatamente. Exatamente o que o Thales está conversando. Se 6% é a taxa, eu vou ter que descontar o que foi dado aí a partir do preço para ver o que sobraria, né? Quando a gente calcula isso daí. Perfeito. Aí vai dar o 94. É isso. E esse daqui é o nosso V, né? Perfeito. E aí, se o P vezes o 0,94 é V, como ele... Como ele... Ele não quer... Aliás, desculpa. Não é o contrário? Eu acho que é isso. Eu roupei com o V, não foi, Thales? É. Troquei com o V. Foi. Eu tenho uma certa venda... Isso. Tira o 6%. Existe um desconto de 6% por conta da taxa de uso da maquininha, né? Isso. Então, quando eu tenho a minha venda e eu tiro 6% a partir do valor total da venda, o que sobra é o preço que essa mercadoria tinha antes da adoção da máquina. Exatamente. E é isso aqui que dá o valor do P em função de V. Mas as alternativas estão com V em função de P. Já que eu quero V em função de P... Só não sei isolar o V nessa expressão. E aí acaba que dando a mesma coisa que você tinha falado direto. Claro, se o Alonso conseguir fazer direto, também é até melhor, né? Quando eu falei, eu estava querendo falar isso, mas é mais fácil montar mesmo aí. Está nervoso, Xalita? Está nervoso? Ó, a gente tem uma... Não, não. Postos. Su, teria... Teria, né? Se você... Compusesse essa taxa ao longo de muitas transações. Como foi uma só, né? Pense naquela questão primeira, no nosso encontro de hoje, do PIS e COFINS, que era a sobretaxação de impostos. Se tivesse 6% com frequência, aí a gente pensaria em composto. Agora, como não só tem uma? É difícil você caracterizar os juros. Na verdade, não dá para você caracterizar os juros entre simples e compostos com uma única transação. Porque quando você for pegar, você tem, sei lá, um juros de 10%. Depois de um mês, de exatamente um período em relação ao capital inicial, os dois juros têm o mesmo valor, né? Então, você só vai ver uma diferença nisso depois do segundo mês. Pensar numa sequência. Se eu te falar do número 1 e do número 2, isso aí é uma APA ou uma APG? É. Um, dois. E até APG? Perfeito. Precisa de mais termos para a gente conseguir decidir. Exato. Agora, claro, se a questão... Fala, Jonas. Ah, estou só conferindo aqui. Alternativa D. Isso, alternativa D. E eles vão cada vez mais perguntar exatamente isso, né? Aquelas questões mais diretas de porcentagem que apareceu antigamente não vai mais aparecer, né? Sempre vai perguntar nova porcentagem. Quer dizer, a gente não pode afirmar, né? Mas sempre vai perguntar essas coisas que vão mais complexas. É, pois é. Não saiu já. Bom, The Last One, então? Oi? Desculpa. É a última, então? É a última. É a última. Estamos para acabar, né? Peraí. A mais difícil da lista, é isso? Aí depende, depende. É, isso aí é relativo, meu cara. Prontinho. Se achou essa mais difícil, o Xalita. O Xalita vai resolver, é isso aí? Eu não li, eu vi só que a de Olimpíada, eu nem li a questão, nem li essa. Não é de Olimpíada, não é de Olimpíada. Olimpíada. Ah, não? Você leu a lista certa, Xalita? Que Olimpíada, não é de Olimpíada, velho? Não é de Olimpíada, não. Ó, bateu 500 inscritos no canal, hein? Que show. Ai, ai. Felicidade pelo resenha. A gente só usa o canal para isso daqui, para fazer as lives agora, gente. Vamos aí. Tá bom, então calma aí, calma aí, calma aí. Antes, porque aí chega o final. O bilhetinho sumiu, né? Achei que o bilhetinho fosse fazer a aparição hoje. O bilhetinho fez inserções no meio, né? Não, mas foi outro bilhetinho, não foi outro bilhetinho. O bilhetinho Manos apareceu em algum momento. A Aparição... Ah, no Manos eu não cheguei a ver. Aparição do bilhetinho exato, que pelo jeito ganhou terreno ainda. Foi mandando uma atrás da outra, ele mandou para todo mundo. Não sei se todo mundo viu, mas... Mostrou o serviço, ó. Palmas para a participação do bilhetinho exato. É que agora eu não sei quem está aí presente, mas sempre tem aquele aluno que tem sempre uma piadoca para contar numa sala. Bom, ó, o Thales não cantou, o Pompeu está no... Aliás, o Pompeu, o pessoal reclamou que você não falou até agora do BBB. Pelo jeito que eu não falei. Eu falei, eu estava quietinho, eu estava quietinho vendo histórias da Juliette, entendeu? Minha musa. Estou emocionado aqui com a participação dela. Thales, canta. Não, o Thales não cantou. Eu vou deixar a pessoa que mais entende de cantoria aqui, que é o Xalita, que é compositor de Samazenredo. Não, mas eu não entendo de cantar, eu entendo de tocar e de cantar. Xalita, para você, para você, para você, durante o BBB, que a Juliette ganhou a Projeção Nacional, você também foi uma das pessoas que compuseram uma música para ela? Revela para a gente. Você não, você não quis. Surfar no engajamento. Não compus, não compus. Entendi. Ainda não tem, cara. Ainda não tem. Não dá, mas eu não acompanhei, então não tem o material para compor. Tudo bem, tudo bem. Sobre ela. O Thales, esse é seu. É com o Pompeu. O Pompeu que está no gatilho disso. O Pompeu? Não, mas o Thales vai cantar primeiro, não vai? O chat está esperando, está empolvorosa, esperando a contribuição do Thales. Vou cantar o quê, velho? É que o Thales não queria cantar antes porque ele estava tímido com a presença do Ponce, entendeu? Não, mas na presença do Ponce, eu fico tímido em todos os aspectos. Entendeu? Não tem como. E vem o quiz, sabe? Tipo, do nada, o Thales, diz aí uma coisa. Não, Ponce, pelo amor de Deus, pronto é para mim, não, Ponce. Estou com dó do meu neto que ainda não chegou do simulado, viu? É, está ali. A turma vai começar para o meu neto, Jonas, até a pouco. O pessoal está... Opa, coitado. Hoje, hoje, foi terrível. Por que quer me ver e resolver a última questão, não? Por que quer ver seu neto, entendeu? É, hoje acho que não vai dar certo. Então, assim, isso. Vamos lá, vai. Assim que acabar a questão, se o neto do Jonas não chegar, a gente manda uma cantoria aí, tá bom? Tá bom. O que é isso? Tomara que o neto dele chegue. Olha, promessa é dívida. Acho que só isso para fazer o pessoal se distrair da ausência do neto do Jonas. Então, vamos ver. Tá bom. Bom, vamos lá. Seja ABC. E foi, aliás, não sei se vocês têm curiosidade de saber, não sei se todo mundo sabe, né? Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. É uma universidade aí da Marinha. da Marinha. Pessoal, o que ele fala? Seja ABC é um... Que não é de Olimpíada, que fique bem claro, tá? O O não é de Olimpíada, sabe? Eu que brisei. Eu nem vi o OM aí e falei Olimpíada, acabou. A Sabrina está perguntando... A Sabrina está perguntando se você quer que ela busque o seu neto lá na prova. Ele não vai voltar sozinho para casa, entendeu? Perigoso. Não vai com a segurança dele. É, fala que tem gente... É... Bom... O Joninhas está sério. Está perguntando se ele quer ser buscado pela Sabrina. Ah, a mãe foi buscar lá no colégio. Lá na saída de Campinas. Perdeu. Perdeu a oportunidade, Sabrina. Perdeu. É, Sabrina. Não vai ser hoje. Se ele não chegar em tempo, na próxima ele entra. Beleza, beleza. Olha o Joninhas... Sabrina, você não ia levar ele de volta para casa, é isso? Ah, não. Não acredito. Ia sequestrar o menino? Não. Que isso, que absurdo. Bom, vai lá. Estamos com quanto? 71. Bom, vamos lá. Eu estou ansioso. Eu não sei nem se eu vou conseguir resolver essa questão porque eu estou ansioso para ouvir o Tales cantar. Mas vamos lá. Seja ABC um triângulo inscrito em uma circunferência de centro O. Sejam, olhem e E, o incentro do triângulo ABC e o ponto médio do arco BC que não... Que cacete de anunciado é esse, Tales? Desenha. De onde você... Essa questão é de Olimpíada. Eu vou concordar com o Charito. Eu vou concordar com o Charito. Muito obrigado. E aí, já que entramos nessa, entenda o seguinte. O ponto que você já falou disse em algum momento aqui, né? É muito comum as questões aparecerem em uma prova de Olimpíada e depois os vestibulares irem copiando as ideias principais para fazer mais. É, porque, vamos lá, todo mundo é 100% criativo na hora de criar questão. Não. Você se inspirou em algum lugar. Nada se cria, tudo sim. Transporte. Transporte. Eu ia falar copia, mas funciona também. A gente usou a luzinha, meu. Vocês foram mais discretos. É. Vai lá. Bom, a gente tem o triângulo ABC inscrito numa circunferência, certo? A, B, C. Sejam O, O linha, O é o centro dessa circunferência. Pronto. O O. Sejam O linha, o incentro do triângulo. Então, tem uma circunferência fora, ele quer enfiar uma circunferência dentro, né? Sim. E, além disso, E é o ponto médio do arco BC que não contém o ponto A. Então, do B até o C, eu posso caminhar por cima e eu posso caminhar por baixo. Se eu caminhar por cima, eu passo pelo ponto A, concorda? Se eu caminhar por baixo, não. Ele quer o arco que não tem o ponto A, ele quer o verde. Ele me falou que o ponto E é ponto médio desse arco. Está tipo aqui no meio, né? Sim. Se E é ponto médio, mais para cá, na verdade. Se E é ponto médio, esse arco B é igual ao arco EC, certo? Perfeito. E aí, ele quer comparar o tamanho dos segmentos EB, EC e E O linha. Em que O linha é um centro do triângulo, né? Mas, mano, esse exercício é teste. Pai, você precisa justificar 100% do que você faz em teste? Não. Você não precisa justificar nada, inclusive. Você precisa resolver 100% da questão? A matemática das ruas vem a calhar sempre nessas ruas. A matemática das ruas vem a calhar. E o lance é, essa questão, na real, se você for resolver ela direito, ela é difícil. Mas você acertar essa questão é bom, é ridículo, velho. É fácil. Sabe por quê? Porque, fala pra mim, se esse arco tem o mesmo tamanho que esse, o Ponsinho falou agora há pouco, né? Que essas cordas são iguais? Não é? Precisamente. Precisamente as cordas são iguais? Tem uma única alternativa que diz que EB é igual a esse. Uma única. Qual a alternativa? Já era? Acabou assim? Acabou, já era. Desse jeito? A única alternativa que fala que EB é igual a esse é A. Verdade. Verdade. Está vendo? Já era. Ah, mas já é a alternativa. Posso perguntar? As outras, elas disfarçam, mas vamos ver aqui. Ela fala que EB é menor do que uma coisa e essa outra coisa é igual a EC, né? Mas isso quer dizer que o EB é menor do que o EC, concorda? Transitividade. Perfeito. Exato. EB é maior do que uma coisa que é maior do que EC. EB é maior do que EC. Então, todas as outras falam que eles têm. Esse é o lance. Se você for... Mano, só... Pensa assim, só um teste. Se você for desenhar a circunferência inscrita e o incentro para começar a comparar essas coisas, vai ser rolê. Mas você não precisa. Você só precisa perceber que é extremo nas ossos. Não, pode falar. Pode falar, Délice. É o que eu acho que esse tipo de coisa e essa questão coloquei mais... Tudo bem, a resolução em si envolve se a gente for fazer mesmo para valer. Tem muita coisa que a gente pode discutir. Mas que fique claro isso. Gente, quando você faz uma prova de múltipla escolha, a gente está falando isso daqui desde a primeira questão. É para levar isso com você. Olha, olha para as alternativas e perceba o seguinte. É uma questão de múltipla escolha. Ah, mas e se não fosse? Bom, se não fosse, a gente discute também. Aí era outra coisa, né? Era outra questão. Quer dizer, porque se não fosse... Se não fosse múltipla escolha, como é que estaria a pergunta? Eu podia chegar em qualquer relação e se era o problema. Agora, já que é uma questão de múltipla escolha, olhar as alternativas e dar um parecer resolve muita coisa. Perfeito. Ô, Júlia. Ô, Thales, posso fazer uma pergunta? A Júlia está perguntando o que é em centro. Júlia, todo triângulo, todo triângulo, além de ter uma circunferência que passa por fora, pelos vértices, tem uma circunferência que esbarra nos lados. Perfeito. Eu consigo encaixar uma circunferência que encosta nos três lados desse triângulo. O centro dessa circunferência eu chamo de em centro. que coincide... Que é, na verdade, o centro, que é, na verdade, o ponto de encontro das... Bicetrizes. Bicetrizes do triângulo. E, Thales, vamos explicar por que isso acontece? Thales. Ô, professor, mas é claro. Mas vamos aqui deixar claro uma coisa, né? Se ele falou em centro, é porque é o centro da inscrita. Perfeito. Bom, circunscrita é o centro da circunscrita. Circunscrita. Exatamente. E aí, se eu sei que ele é o enceito, ele é o centro da inscrita. A inscrita está tangenciando todos os lados. Então, do centro para o primeiro lado, do centro para o segundo lado, do centro para o terceiro lado, é tudo da mesma distância. Isso é raio. Isso. Isso é raio. Isso é raio. E aí, a hora que eu pego... Vai, só um metro mais um. Tá bom. Se a gente pegar o centro... Aqui que tem o toque. Justo. Se a gente pegar o centro e ligar num dos vértices do triângulo, por exemplo, você percebe que o quadrilátero ali vai ser dividido em dois triângulos idênticos. Então, pega o centro aí que você criou... Isso. Perceba que esses dois triângulos que o Pompeu criou agora são congruentes. Porque os dois são retângulos. Tem tangência, tem ângulo reto, né? Automaticamente... Ouviu falar de circunferência tangente, marca ângulo reto. Os dois são triângulos retângulos. Mesma hipotenusa. Dá pra ver que é igual pros dois. E o cateto é igual, né? É literalmente o mesmo segmento, né? E o cateto é igual, porque é raio. É o caso especial HC de congruência de triângulos. E... Grandioso Tales e Portentoso Pompeu, que são professores de geometria. Posso fazer uma pergunta? Posso só, Charlita? Claro que você pode fazer uma pergunta. Mas antes disso, a Suzana perguntou como sabe que E é ponto médio de BC. Isso foi informação do enunciado, Sul. Ah, tá. O enunciado me disse aqui que, ó, E... Ele falou, ó, linha é o incentro. E... O ponto E é ponto médio do arco BC. Perfeito. De fato, ele não fala assim isso, a gente não teria como afirmar isso logo de cara. Aí não tem o que fazer, né? É, vão prestar bastante atenção no enunciado, que sempre... Às vezes a gente deixa passar, né? Algumas informações. Charlitinha, me perdoa. Qual foi a sua pergunta? Não, eu queria confirmar com vocês, grandes mestres, uma propriedade que eu lembrei aqui nos confins da minha memória. Já que eu não dou aula de geometria. Se esse arco BE é igual ao arco CE, significa que tem uma bissetriz que sai do A e passa em E. Certo? Certo. Perfeito. Bom, Pêut, tira essa circunferência inscrita aqui. Então, a gente vai ter em algum ponto, a gente vai ter aí... Você quer copar com o somente? É isso aí? Não, tira, porque eu... Só para não confundir. A gente vai ter aí no incentro... Não tem uma propriedade, Thales e Pompeu, de que BE é igual a CE, que é igual a EO, que é igual a EI, que vai ser igual ao raio? Não existe essa propriedade? Mas essa é a questão que a gente prove, né? Não, não. Mas eu só estou falando para lembrar, se eu estou me confundindo muito, não, já que a gente está aqui no espaço, que nem foi dito. Já que a gente não está no espaço de aula, aqui no espaço de resenha, eu queria lembrar isso. Mas eu queria confirmar se era verdade isso ou não. Existe essa propriedade quando tem um incentro e um triângulo inscrito numa circunferência. Ou não? Ou eu estou... Está tendo o retorno de voz de alguém aí. Então, é o seguinte, Alita. Ó, isso é verdade. E é o que ele está querendo que a gente discuta aí, nessa questão. Mas é o tipo da relação... Que não vale a pena você lembrar, eu acho. É, porque é uma vez na vez. É um específico, assim, sabe? A última parte de você lembrar dessa propriedade é tão, vamos dizer assim, secundária em relação às outras coisas, em que a gente discuta mais, que eu acho que não é uma coisa que você precisa saber de cabeça, não. Não, perfeito. Não precisa saber de cabeça. Mas sim, existe a propriedade. Que nem outro dia estava... O Tales me explicou um negócio que eu estava discutindo, que eu também não estava fixo na minha cabeça, num ângulo aí específico. Sempre bom relembrar, que eu achei que fosse ser interessante para o momento. É, é muito difícil. Mas é necessário. E agora, você vai resolver a questão inteira, Pompeu? Ah, vocês quebram? Vocês estão afim de ver tudo? É com os alunos, né, velho? Olha, o Jonathan vai formalizar essa propriedade. Vai, prova aí que tudo é igual. O pessoal quer, o pessoal quer, o pessoal quer, né? O que a gente consegue observar aqui? Tem um monte de ângulo escrito aqui, não tem? Uma porrada. Uma porrada de ângulo legal para a gente desmarcar aqui. Deixa eu voltar a circunferência para o lugar dela, né? Deixa eu voltar essa circunferência para cá. Eu acho que a gente pode dizer que esse triângulo e o exósceles já dá para ver isso daqui, né? Isso daqui a gente já mostrou. Então, esse ângulo aqui é alfa. Esse ângulo aqui é o quê? Alfa também. É alfa também. Mas os dois ângulos que eu marquei como alfa nessa figura são ângulos inscritos da circunferência, não são? Sim. Então, por exemplo, esse arco aqui mede quanto? Dois alfas. E esse arco aqui? Dois alfas. Opa, bonito, né? O que mais dá para a gente marcar aqui? Ele quer E olinha, né? Então, a gente vai ter que marcar isso de alguma maneira. Como o nosso marginalista observou, o ponto A, o ponto Olinho, o ponto E, eles são polininares, né? É porque a gente sabe que o A, E é bissetriz, pelo que nós já falamos. A E é bissetriz, está escrito, está dizendo isso, né? O A enxerga esse ângulo. O A inteiro é o ângulo inscrito que enxerga um arco que mede quatro alfas, né? Perfeito. Então, isso tudo aqui mede metade daquele arco, dois alfas. Mas quando eu ligo o ponto A com o ponto E, agora, essa metade, ó, tudo é dois alfas, não esquece disso. Essa metade enxerga um arco que mede dois alfas. Quanto mede isso daqui? Então, alfa. Não é alfa. A outra metade enxerga dois alfas. Isso daqui mede quanto? Alfa. Alfa, isso daí é bissetriz, né? Agora, o incêndio tem algum lugar aqui. Meu desenho não faz justiça a isso, mas o incêndio está tendo bem algum lugar. Só um instante, só um instante. Olha, a gente não sabe o valor do alfa ainda, mas uma coisa é fato, ele não pode ser 45. Porque se o alfa fosse 45, esse triângulo ABC seria retângulo. Exato. E se o triângulo fosse retângulo, um dos lados tinha que ser diâmetro. Tudo bem, Felipe? Isso mesmo. BC seria diâmetro, isso já mata o desenho que a gente fez até agora. Bom, vamos lá. Então, o incêndio está aqui, esse é o ponto O' que o exercício mencionou, né? E é isso daqui que ele quer comparar com o resto. Bom, acho que se ele quer comparar isso com o resto, vale a pena que a gente ligue, né? O ponto O aos pontos relevantes aí do problema. Dá para a gente fechar, por exemplo, um triângulo aqui com a O'B e a O'C, talvez? Que tal? Perfeito. Ali vai ser... Acho que só um deles já está bom, de verdade. Um deles. Fechou esse, então. E aí, o que a gente consegue perceber aqui? O que tem de interessante nesse exercício? Vamos pensar aqui. Olha, a gente pode dizer algumas coisas. Por exemplo, o ângulo central, B, olha... É que o centro da circunstância de fora é esse, né? Desculpa, desculpa. Tem que ligar. Cadê aqui? Deixa eu aumentar a figura aqui, não estou achando nada. Vamos enxergar aqui o ângulozinho certo que ele vai precisar usar. Teria que... Olha, eu posso, por exemplo, dizer que o triângulo A, B, Ó, esse ali, em centro do triângulo, ele é cruzamento das bissetrizes, não é? Das bissetrizes, então eu sei que... Ele é cruzamento das bissetrizes. Esse cara é igual a esse. Sim ou não? Exatamente. De maneira que esse ângulo aqui é ângulo externo do triângulo de cima. Sim ou não? E ele vai valer alfa mais beta, né? Se ele é externo, ele é a soma dos ângulos internos, não adjacentes. Então ele é alfa mais beta. E isso significa que esse ângulo é alfa mais beta, esse ângulo também, o triângulo O'B, E, é isósceles, né? Sim. Sim ou não? Então, esse pedaço também mede 3 tracinho. Perfeito. Certo? De novo, isso prova, né? Que a distância do incentro até o final da bissetriz é igual à distância dos vértices até o final da bissetriz. Perfeito. No entanto, apesar de ser uma resolução que eu vou dizer para você, você no meio da prova, com poucos minutos para fazer a questão, não tem figura nesse desenho, você vai ter que desenhar uma circunferência fora, um triângulo escrito, uma circunferência escrita no triângulo, não é uma circunferência assim, não é um desenho tranquilo de fazer, mas de novo, você não precisava ter feito tudo isso para acertar a questão. E aí, então, isso que você fala assim, por exemplo, coloca, nem sabe a desistência disso. Para ser bem sincero, a maior parte das coisas de geometria, vocês não sabem mesmo, porque a gente cada vez vê uma coisa diferente, porque é muito, tem muitas pequenas peculiaridades ao longo da geometria. Então, a gente fala, vocês vão apanhado de tudo que você viu, e que isso aí resolve as questões que aparecem. Porque, sabe, por exemplo, essa propriedade que o Charita perguntou, a chance de lembrar de uma coisa dessa, porque você não vai usar nunca, é irrisória. Eu me impressionei que ele lembrou, porque, sinceramente, não era uma coisa que eu lembrava assim, de cabeça, não. Então, porque caiu isso, isso já caiu em três provas, mas de novo, essa prova, é uma prova que quantos dos presentes prestam essa prova, entendeu? Exato. É para um público já que é muito específico, esse tipo de coisa. Bora, é uma propriedade que ele explorou nessa questão. Mas, de novo, múltipla escolha e não precisava saber de nada disso para resolver a questão. É, exatamente. Mas essa questão foi incluída nessa lista, menos para assustar vocês, e mais para mostrar que não precisa resolver a questão, você precisa acertar. E, às vezes, só de você perceber uma propriedade minúscula de uma aborda da questão, já matou a questão. E a primeira coisa que você perceberia, quando você desenhasse aquilo, né? Falou que é ponto médio, aquele triângulo é nosso. Sem implicação alternativa, sem implicação alternativa. Assim, você precisa entender que o enunciado é parte... Que as alternativas são partes do enunciado. Então, quando você lê o enunciado, por exemplo, da questão, já lê as alternativas. Já procura onde você quer chegar, né? Se não, o bagulho vai ficar feio. Acaba perdendo essa oportunidade de matar a questão com uma facilidade um pouco maior, né? Do que o normal. Canta aí, Thales. Ô, Jonas, você também, Jonas. Eu achei que você ia... Você ia por hoje na casa. O Jonas falou que ele ficou até aqui só para ouvir isso daí. Achei que o Jonas ia falar assim. Agora achei essa palhaçada, Thales. Não comece essa merda, não. Agora vai ser o momento... O que você vai cantar, Thales? Conta para nós. Não sei, não programei nada. O que você quer ouvir, Xalita? Ah, eu gosto de samba. Samba-enredo. Você sabe algum samba-enredo? Nunca conversei disso com você. Se eu sei um samba-enredo... Só de brincadeira, Marcelo. Não tô de brincadeira. Já fomos em escola de samba juntos, mas nunca te perguntei se você sabia um samba-enredo. Ó, eu sei, velho. Mas é que aí tá. Se eu chegar a cantar um samba da Gaviões da Fiel, se eu mandar um me dê a mão, me abraça, a galera talvez fique meio sentida. Esse é muito batido. Todo mundo sabe desse. Todo mundo sabe nada, Xalita. Cuidado com esse negócio, todo mundo sabe. Sabe? Esse aí sabe. O que você quer cantar, então? Conta para nós. Eu não sei se é exceção para essa regra, então. Eu não quero cantar nada, na verdade, né? Mas... É... Não sei, não sei. Ó, tem aquele também. Olha. Caramba, velho. Fala que eu lembro. Fala que eu lembro. Você vai pegar o instrumento para tocar, Xalita? Olha, eu tô com o meu tamborim aqui só. Tá bom, tá bom. Vamos lá, já faz a filha sonora. Tamborim Espenéticos Leandro de Itaquera. Um dos meus tamborim. Mas eu não vou tocar aqui, porque... Não, não, velho. Não, 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 não. Eu tô com o meu tamborim na live. Eu não sei. Eu não sei o que... Ô, Pô, Pê. Oi. Fala, Jornilhos. Vamos sair dessa live e tomar cerveja. Acho que é o nosso momento, né, Jornilhos? Grande abraço para a galera. Foi um prazer. É mesmo? Não se esquivando, não dá. Não, vamos lá. Palavra é dívida, palavra é dívida. Palavra é dívida, isso aqui. Palavra é dívida. Que isso? É, agora cheia de palhaçada. Mas não vai ser então o tamborim enredo, porque... Hoje não vai rolar, mas vamos cantar então aqui, aqui. Vamos de... Gente Humilde, pode ser? Gente Humilde é show. Tem certos dias. Bom, então, vocês vão desculpar aí qualquer coisa de problema de afinação. Sabe que a culpa é da transmissão, né? Assim como o problema do Xalita foi à mesa. A gente sempre coloca a culpa. A gente já começa justificando, é aquela coisa toda, né? Pensei que você fosse cantar o show das poderosas. Pode ser, Jonas, pode ser. O show das poderosas. Como é que é a letra disso aí mesmo? É o Danita, né? Eu acho que você podia cantar aquela música da Pocah. O quê? Aquela lá, como é que é? Não sou obrigada. Ah, eu não conheço isso aí, velho. Desculpa. Ainda não estou organizado. Acho que é natural que você, vindo ou ouvindo aí a melodia, você já saia cantando. Mas pode ser a Anitta também. Vamos lá. A Anitta já está dizendo aí como é que é. A Anitta das poderosas, velho. Meu Deus do céu. Vai de gente humilde. Não, acho que a Anitta... O chat está pedindo a Anitta, hein? O povo clama... O povo clama por a Anitta. Meu Deus do céu. Bom, como é que é essa melodia? Deixa eu ajudar. Bom, vou tentar, então, hein? Vou tentar, hein? Passe... Ó. Mano do céu. O pior é que isso aí vai ficar gravado. Aí já era, né? Não tem mais paz. Dá pra eu compartilhar áudio aqui com o negócio? Como é que é? Porque aí eu posso botar tudo aqui. Não, não tem problema. Paciência. Vou... Acho que eu não sei qual é o que eu vou me sofrer mais aqui. Se é no Chão dos Poderosos ou se é gente... Ah, vou cantar o Gente Humilde. O Chão dos Poderosos vai ficar pra outra live. Já deixa o pessoal aí. Tem que aprender, né? Deixa prometido, ó. Boa! A próxima live vai começar com o Chão das Poderosos. Ótimo. Na próxima live vai começar com o Chão das Poderosos. Vai ser a intro da próxima live. Assim, só quem chegar no horário vai ver. Beleza. Vamos lá, então. Vai, gente. Meu Deus do céu. Quer uma ajuda, não? Não, é só o momento de fazer o drama no começo. Entendeu? Vamos lá, vai. Suspense. Em certos dias em que eu penso em minha gente Me sinto assim, todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Feito um desejo de eu viver e me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem vindo de trem de algum lugar E aí me dá uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é um lar Pela varanda, flores tristes e baldias Uma alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar Eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar O Thales, uma curiosidade Que homem, que homem O Chico compôs essa música quando ele foi em Bangu Você sabia dessa? Porque no bairro de Bangu as pessoas ficavam na rua conversando E ele não escreveu sozinho Vamos deixar isso claro Fala, Jorninhos Eu já gravei aqui Dona Esmeralda vai receber uma cópia Jonas, Jonas Pelo amor de Deus Abafo a isso Eu preciso tomar três banhos agora Senhores, foi um prazer Minha Rável Valeu Minha Rável Fenomenal, fenomenal Com um final especial aqui Esse finalzinho aqui Essa música do Thales Vou ficar emocionado Ainda não me recuperei Mas até a próxima vez Até a próxima vez Vou ficar ansiosamente esperando por Anika Claro A próxima luta acontecerá Nunca, velho Nunca, nunca Vocês gravaram a promessa Vocês gravaram a promessa Não pode deixar Na próxima será assim Não terá a próxima Então paciência Por vacuidade vai ser verdade Muito obrigado pela companhia Meus caras Muito obrigado pelo convite Quase quatro horas De live Quebrando os esforços Maravilhosa Pois é Bom Muito obrigado a todos Abraço Thalins Abraço Thalita Juninhas Um abraço Saudades Jonas A gente se vê Saudadona A gente se vê Se Deus quiser de agosto Sempre um prazer Na próxima eu chego mais cedo E resolvo alguma Com a minha luzinha Por favor A gente vai estar esperando Os alunos só vêm na próxima Por causa de Anika Pra ver você usar a sua mesinha Duas peças Um gancho Um gancho é tudo Opa Prometeu o Neto Prometeu Agora vai bombar Prometeu o Neto E pra ver o Neto do Jonas Anitta Charita com a mesinha E Neto do Jonas Acabou Acabou Que isso Não vai nem ter questão Na verdade Não vai nem ter questão Vai ser só isso mesmo É Vai ser Minervando de agência Um abraço Prazer Grande abraço